Purgante de onça. Cagão de maracajá. Ainda o acompanharam por alguns instantes. Mas logo, vendo que não obtinham mais atenção dele, mesmo os mais encarniçados deixavam D. Eusébio Monturo em paz e voltavam à praça, curiosos de saberem quem eram aqueles três estranhos cavaleiros que tinham chegado e o que pretendiam, afinal, em nossa vila. Folheto 59. O grande pretendente, ao voltarem, porém, perceberam que os três já tinham se sumido da praça. Por que, senhor corregidor, a maior sensação daquela tarde memorável ainda estava para acontecer? Nem foi, propriamente, a entrada sensacional dos cavaleiros, nem a libertação dos bichos, nem a aventura, azarada mas paladínica, de D. Eusébio Monturo. Foi que o frade, o rapaz do cavalo branco e o doutor, tendo-se dirigido, assim que a praça se esvaziou, para o cartório de seu belo Gusmão, inteiraram-se, lá, de que essa modelar repartição já fechara suas portas desde o meio-dia. Encaminharam-se, então, a casa do juiz da nossa comarca, o licenciado doutor Manuel Viana Paz. E, esbarrando os cavalos à sua porta, interpelaram o magistrado pela voz do doutor. Temos a honra de falar ao doutor Manuel Viana Paz, excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Itaperuá. De cima de um armário onde tinha-se encaraptado com medo, o juiz respondeu com voz insegura. Sou o doutor Manuel Viana, mas se vossa senhoria ainda tem alguma onça aí, peço-lhe que me evite a companhia dela. É contra meus princípios ser devorado por felinos. Esclareço a vossa excelência, senhor corregidor, que, apesar de formado e esclarecido, o doutor Manuel Viana Paz é um sertanejo, da ribeira do sertão do Rio do Peixe, de modo que não deixava de acreditar nos certos rumores que correm, por aqui, a respeito de quem é comido por uma onça, ou devorado por um jaguar, para ser mais tapirista e epopeico. Segundo certos adeptos do catolicismo sertanejo, quem tem a desgraça de ser comido por uma onça, não ressuscita no último dia não. Quem ressuscita é a onça. Por isso, meio cismado, o doutor Viana, sempre de cima do armário, indagou ainda, cauteloso. Quem é o senhor? Algum cigano? O rei dos ciganos? O doutor retrucou. Qual cigano nem rei nenhum, senhor juiz? Sou o doutor Pedro Gouveia da Câmara Pereira Monteiro, bacharel em direito e advogado. Vim aqui para defender os direitos espoliados do meu constituinte aqui presente, porque este mancebo é, ninguém mais, ninguém menos, do que Sinésio García Barreto, filho do fazendeiro Pedro Sebastião García Barreto, assassinado nesta comarca em 1930. Este é o rapaz que foi raptado no mesmo dia da morte de seu pai, sumindo-se daqui até o dia de hoje, quando reaparece para reivindicar seus direitos a seu nome e a sua herança. Quando o doutor Pedro Gouveia pronunciou essa frase tremenda, foi como se um corisco de pé da lispi tivesse caído aos pés do juiz e dentro da vila, por onde a notícia logo se espalhou como um incêndio, causando sensação maior do que a libertação das onças. Então, dizia o povo, terrivelmente abalado, esse rapaz do cavalo branco é aquele mesmo Sinésio García Barreto, raptado em 1930, morto em 1932 e ressuscitado agora, milagrosamente, nesta véspera de Pentecostes de 1935. Lembro a Vossa Excelência que estávamos, então, naqueles dias de grande agitação política que antecederam a Revolução Comunista de 1935. O povo acreditara, sempre, que Sinésio retornaria a qualquer momento para chefiar uma vaga revolução sertaneja que ninguém sabia realmente o que era. Assim não admira que estes tenham sido os acontecimentos que terminaram me obrigando a comparecer como acusado neste inquérito, aberto agora por Vossa Excelência. De qualquer modo, estou de consciência tranquila e, de certo modo, não tenho de que me queixar, porque, um dia, os acontecimentos daquele dia memorável abrirão caminho a minha modesta pessoa para que eu me torne o gênio da raça brasileira. O senhor pretende ser o gênio da raça brasileira. Indagou, irônico, o corregidor, de fato, mesmo, já o sou, mas pretendo ser o também de direito, oficialmente declarado pela Academia Brasileira de Letras. Se eu for condenado neste processo, mandarei tirar duas cópias de meus depoimentos, mandando uma para o Supremo Tribunal, como apelação, e outra para a Academia, a fim de que os imortais me deem, oficialmente, o título. Nem que seja por levar em conta que eu criei um gênero literário novo, o romance heroico brasileiro, ibero-aventuresco, criminológico dialético e tapuio enigmático de Galeonfa e safadeza, de amor legendário e de cavalaria épico sertaneja, Dom Pedro Diniz Quaderna, Nem eu, nem a nossa Dona Margarida, aqui presente, queremos desanimá-lo, não é, Dona Margarida? Mas o senhor acha, mesmo, que tem condições para que a Academia Brasileira lhe otorgue, oficialmente, esse título? Ah, tenho, senhor corregidor. Primeiro, porque sou o mais autêntico representante da nossa raça. Samuel é somente godo ibérico, como diz ele. Clemente é apenas negro tapuia. Ora, eles dois, num dia em que estavam examinando minha genealogia, chegaram à conclusão de que eu tinha tudo quanto era de sangue, inclusive umas gotas de negro e de cigano. Vossa Excelência me provou, ainda agora, que eu tenho sangue judaico, como paraibano de cotoco que sou. Assim, sou o único escritor e escrivão brasileiro a ter integralmente correndo em suas veias o sangue árabe, godo, negro, judeu, malgache, suevo, berbere, fenício, latino, ibérico, cartagenês, troiano e carota plia da raça do Brasil. Finalmente, tendo estudado cuidadosamente, com o auxílio do amanaque charadístico e das postilas de retórica, a receita das obras de gênio, cheguei à conclusão de que a única história realmente indecifrável e completa, a única que possui todos os ingredientes de obra da raça, e a terrível desaventura que aconteceu a cenésio, o alumioso. Depois de pronto e devida um ente versado, o meu será, portanto, no mundo, o único romance é castelado, cangaceiro estradício e cavalariano bandeiroso escrito por um poeta ao mesmo tempo de pacto, de memória, de estro, de sangue, de ciência e de planeta. Ora, cenésio, morto e desaparecido da maneira que lhe disse, mas também ressuscitado naquele dia, nas caatingas e estradas sertanejas, foi uma espécie de João sem direção, personagem guerreiro, principesco e errante do cantador nordestino Nathanael de Lima. Por isso, ninguém pode realmente contar a história de cenésio, ninguém sabe qual foi, mesmo, sua verdadeira direção, seu verdadeiro destino, de modo que ninguém, exceto eu, pode contar-lhe ninguém, portanto, exceto eu, pode vir a ser o verdadeiro gênero da raça do Brasil, muito bem, acredito. O senhor disse, aí, que somente o senhor é quem pode contar a história. Registro e aceito essa declaração. Foi exatamente esse, aliás, o motivo que me levou a intimá-lo. O senhor, portanto, Dom Pedro de Nisquaderna, vai me contar essa história, tim-tim por tim-tim. Vamos voltar, então, ao inquérito e aos acontecimentos daquele dia 1º de junho de 1935, Vossa Excelência Amanda. Lá vai tempo, falei, para disfarçar meu terror, que aumentava cada vez mais. E continuei. Folhetos 60. A furna misteriosa, como eu vinha dizendo, estávamos às vésperas da Revolução Comunista de 1935. Ora, Sinésio concentrar em torno dele, durante todos aqueles anos, as esperanças de justiça da ralé sertaneja, como o senhor chamou há pouco. O povo nunca perdera fé na sua volta, quando ele, ressurreto, realizaria restauração, ou instauração de não sei que reino, um reino sertanejo no qual os proprietários seriam devorados por dragões e todos os pobres, aleijados, cegos, infelizes e doentes ficariam de repente poderosos, perfeitos, venturosos, belos e mortais. Por isso, naquele sábado, com a chegada epopeica do rapaz do cavalo branco, as duas ideias logo se juntavam num boato só. Sinésio viera para instaurar o reino, e a guarda de ciganos que o acompanhava não era senão a guarda avançada de uma nova coluna que o guerreiro e fidalgo brasileiro, o capitão Prestes, enviara ao sertão para rebelá-lo e subvertê-lo, como já tinha feito em 1926, com a célebre coluna Prestes, anote, dona Margarida, esse pormenor é importantíssimo, disse o corregidor. Margarida obedeceu e lhe indagou, é verdade que o comandante das tropas revoltadas de princesa em 1930, Luís do Triângulo, vinha acompanhando o rapaz do cavalo branco, é, sim senhor, quer dizer que a coluna do rapaz do cavalo branco, no fundo, era uma fusão de remanescentes rebeldes da coluna Prestes e do exército daquele caricato território livre de princesa que, em 1930, ousou levantar-se contra o governo do presidente João Pessoa, chegando aos extremos ridículos de proclamar a independência, forjando hino, bandeira, constituição etc, senhor corregidor, é difícil dizer isso com segurança, porque, aqui no sertão, depois que esse pessoal sertanejo entra num movimento desses, todo mundo troca de nome, para escapar aos inquéritos e denúncias, se havia gente da coluna Prestes ou que lutou contra a coluna Prestes nas tropas do rapaz do cavalo branco, eu não sei. Agora, Luís do Triângulo, esse tinha lutado no reino de princesa e vinha na coluna do rapaz do cavalo branco. Disse eu tenho certeza, porque Luís do Triângulo era meu amigo e eu estive com ele naquele mesmo dia. De um modo ou de outro, essas foram as razões pelas quais as pessoas mais ricas de Itaperoa imediatamente se trancaram em suas casas, apavoradas, enquanto, pelo contrário, as ruas começavam a fervilhar de novo com aquela multidão de pobres e pedintes que, pouco antes, esperava tranquilamente a cavalhada. Foi então que sucedeu um acontecimento ao mesmo tempo inesperado e importantíssimo. Um acontecimento que Vossa Excelência só poderá entender bem depois que eu lhe der algumas explicações. Eu já disse ao Senhor que Dom Pedro Sebastião, rei do Cariri, era o parente mais parente que eu tinha, sendo meu tio, meu cunhado e meu padrinho. Meu pai, que era uma espécie de agregado, conselheiro e astrólogo particular seu, tomou para meu padrinho de batismo, dando-me, por causa disso, o nome de Pedro, o outro nome, o Diniz, me veio de Dom Diniz, o lavrador, rei de Portugal, de quem nós, como todos os nordestinos que se presam, modéstia à parte descendemos. Ora, com todos estes parentescos, e tendo sido, ainda, Dom Pedro Sebastião, meu protetor e pai de criação, não admira que, durante sua vida, eu tenha feito todos os esforços para aumentar o prestígio e o poder que lhe tinha, no Cariri. Disseram ao Senhor que fiz isso com má intenção, mas é mentira. Foi por bondade e devoção quase filial que eu tive a ideia de aproveitar a religiosidade setaneja e meio fanática de meu padrinho para, fazendo-o desfilar nas procissões, descalço, vestido de sacos de estopa e com a cabeça cheia de cinza, de opa roxa e com cajado de peregrino à mão, impressionar o povo com o espetáculo daquele homem poderoso que, voluntariamente, se humilhava assim, diante de todos. Fui eu, também, que convenci meu padrinho a figurar como o imperador do Divino Espírito Santo, entre Natal e Reis, quando nós, com o nosso alto de guerreiros, dançávamos diante dele. Com essas coisas, o povo sertanejo, que já considerava meu padrinho como seu chefe espiritual, passou a ver nele um rei, que impressionava os pobres com as roupagens, mantos e coroas que eu inventava para ele nessas coroações e cerimônias das folhas do Divino Espírito Santo. Lá um dia, porém, Senhor Corregidor, eu comecei a perceber que a imagem de profeta e rei que eu estava, aos poucos, forjando para meu padrinho, com grande desgosto para a aristocracia, os burgueses e os intelectuais da nossa vila, era sempre prejudicada numa parte importante. Para rei, Dom Pedro Sebastião se prestava demais, mas faltava-lhe alguma coisa para profeta. De fato, meu padrinho tinha todas as qualidades imperais de rei sertanejo, pois era rico, poderoso, barbado, enigmático, imprevisível e cavaleiro. Para profeta, era, ainda, maravilhosamente meio doido, meio fanático e pedoso. Faltava-lhe, porém, para que fosse um perfeito e acabado profeta sertanejo, a condição de pobre e perseguido pela justiça, pelo governo e pela polícia. Esta última parte ainda veio a ser corrigida, se bem que tarde, quando, em 1929, ele começou a ser hostilizado pelo governo do presidente João Pessoa. Mas pobre, isso ele nunca foi. Percebi imediatamente que, ao primeiro profeta que aparecesse, meio doido e barbudo como ele, mas ainda por cima pobre e perseguido pelos poderosos, a posição de chefe espiritual conseguida por mim para o meu padrinho com tanto esforço poderia ser arrebatada, o que não me interessava de jeito nenhum, porque, sendo seu sobrinho, minha sorte e minha linhagem monárquica se identificavam de certo modo com a monarquia e com a sorte dele. Novamente levado pelo orgulho e é longe demais. Cego, porém, pelas sertanejíssimas divindades gaviônicas, não percebi nada, e continuei, enredando-me cada vez mais nas teias da cegueira, do orgulho e do processo. Lembrei-me então, senhor corrigidor, de que, num pé de serra situado dentro das terras da onça malhada, morava, há uma porção de anos, uma figura estranha, o velho Nazário Moura, um sujeito que envivara, ficando na companhia de sua única filha, uma moça chamada Esmeralda Moura, mas conhecida pelo apelido de Dinamidói. Depois que sua mulher morrera, o velho Nazário ficara paralítico e dera para raizeiro, principalmente nas noites de lua, quando o disparatava e dava para visagear e dizer coisas descabeladas. O velho Nazário apareceu-me, logo, como a oportunidade que nós tínhamos de cortar o mal pela raiz, no que se referia à qualidade de profeta de meu tio Dom Pedro Sebastião. Nazário era pobre, raizeiro e meio doido. Por outro lado, não tendo astúcia, nem ambição, nem grandeza, não poderia, nunca, ameaçar a posição de meu padrinho. Convenci então Dom Pedro Sebastião García Barreto a mandar buscar o velho Nazário Moura para a casa forte da onça malhada. Daí em diante, cada ano, quando eu editava o nosso apreciado e famoso Omanac do Cariri, tradição que vinha de meu pai, publicava as profecias e eficazes orações do profeta Nazário, para quem edificamos uma casinha, pegada a uma capela que logo começou a virar local de peregrinações e consultas para os sertanejos. Nas festas mais importantes, eu não deixava de convencer meu padrinho a comparecer a essa capela. E como o profeta Nazário, na qualidade de morador grato, dava a Dom Pedro Sebastião as mostras de um respeito quase religioso, o prestígio de meu padrinho se firmou definitivamente entre o povo. Chegamos ao ponto de aquela desvantagem inicial se tornar um atributo profético a mais. O povo começou a considerar Dom Pedro Sebastião como uma espécie de divindade superior, terrível e distante, a quem até os profetas prestavam tributo e vassalagem. Pois bem, senhor corrigidor. Naquele dia, exatamente no instante em que o doutor Pedro Gouveia comunicava ao juiz que aquele rapaz do cavalo branco era o mesmo cinésio García Barreto, morto em 1932 e ressuscitado agora daquela maneira abandeirada e cavalariana. Naquele mesmo instante o profeta Nazário surgiu de um beco, meio deitado e meio sentado, em seu carrinho de madeira, barbado, paralítico, sujo, esmolambado, fedorento, grisalho, revirando os olhos e com todos os demais atributos de um verdadeiro profeta sertanejo. Vinha empurrado por sua filha Dina, e dando grandes brados para o povo. O doutor Pedro Gouveia que desmontara do cavalo, entregara ao juiz Manuel Viana uma procuração, na qual cinésio constituir advogado, e uma petição que deveria ser anexada aos autos do inventário da herança deixada por Dom Pedro Sebastião. Sinésio e Ufrade tinham permanecido montados. E foi quando o doutor Pedro voltava para junto deles que o profeta Nazário, empurrado em seu carrinho, desembocou do beco de fronte da casa do juiz, gritando assim, meu povo, eu vi. Eu vi a furna da onça pintada, com a onça de pedra na entrada, e outra onça, viva, dentro. Eu vi, eu juro que vi. Na entrada da furna estavam as coisas todas, pintadas na pedra. A onça, o veado, o gavião de um lado, e, do outro, a traíra, o bode, a carneira e as lamparinas de barro, tudo pintado no preto e no vermelho. E a onça estava lá, dentro da furna, com os olhos de brasa, cercada de coriscos amarelos e zelações azuis, e um bocado de pedras lispes encarnadas despencando do céu. Era uma onça malhada cantadeira. Tinha um olho de pedra verde e outro de pedra encarnada, e, além da cabeça de canguço, ela tinha asas e duas cabeças de gavião. Tinha pau e caceta de onça macho e uma carreira de peitos de bicha fêmea no bucho, porque ela era a onça sagrada do macho e fêmea. Cheguei a ver, de perto, os bicos dos peitos dela, que eram peitos de tarraxa, cada um formado por uma pedra preciosa amarela. Eu vi, eu tive a visão. Na testa ela tinha uma coroa, um diamante enorme, cercado por um cordão de pedras verdes e por outro de pedras vermelhas. As asas dela eram de navalho enferrujado e o sol brilhava nelas. O rabo era uma cobra coral, e tanto as pedras dos olhos como as pedras dos peitos tinham poder e azogue. Por isso, se a gente conseguir pegar essa onça, a gente vai ser tudo feliz, rico, bonito, poderoso e mortal, bebendo o sangue do sagrado e o sol de aço das navalhas das asas dela. Ela me dizia, Venha, Nazário. Chame o povo e metam o pé na estrada, que, se vocês acharem a minha furna, vão encontrar o ouro, a prata e os diamantes. Ganham a coroa da pedra cristalina, e eu, ainda por cima, faço a felicidade de vocês. Folhetos 61. O caso do cego teológico. Quando terminei de repetir as palavras do profeta Nazário, o corregedor disse, com evidente má vontade, pelo que o senhor me contou da aparição do tal bicho demoníaco na praia do Rio Grande do Norte, vê-se perfeitamente quem foi que meteu essas ideias e essas palavras na cabeça desse pobre de mente que o senhor não se envergonha de confessar que explorava, aproveitando-se de sua simplicidade, de sua loucura e do fato de que ele dependia de seu padrinho. Vê-se, também, quem foi que andou metendo na cabeça do povo essa história da libertação das onças, no momento em que o rapaz do cavalo branco tocava a buzina, pois se o senhor duvida de mim, pergunte aí a Margarida. Margarida, não é verdade que soltaram umas onças aqui, no meio do povo, naquele dia? E não é verdade que Nazário gritou para o pessoal que tinha tido uma visagem de onça, é, senhor juiz, disse Margarida, mais uma vez a contragosto, agora, se ele falou foi desse jeito, não sei não. Eu, por mim, já ouvi dizer muitas vezes que foi esse homem, aí, que meteu essas coisas na cabeça de Nazário, está vendo. Falou o corregidor, vitorioso, o mais que pode ter acontecido é que Nazário tenha ficado impressionado com a libertação das onças que ele acabara de presenciar, sendo essa causa dos disparates que dissem no momento. Então o senhor, talvez por estilo régio, interpretou tudo a seu modo, foi essa, também, a opinião de Clemente, senhor corregidor, apesar de que o nosso filósofo não deixou de encontrar, logo, um sentido filosófico, etnológico e subversivo para a visagem de Nazário. Mas o povo sertanejo, incapaz dessas sutilezas, começou, logo, foi a ligar a visão da onça cantadeira a missão que, segundo já se espalhava entre a ralé, cinésio viria a desempenhar na guerra do reino do sertão. Missão que, segundo o povo, tinha, evidentemente, ligações ocultas e desconhecidas com as onças que lhe trouxeram nas carretas e mandaram a libertar. Por isso, a agitação, que já estava grande, começou a fermentar. E viria a crescer ainda mais com um novo incidente, provocado logo depois da fala do profeta Nazário pelo cego Pedro Adeodato Sobral, aquele mesmo Pedro cego a quem Silvestre servira de guia, durante todos aqueles anos da desaparição de cinésio. Naquele dia, sem que ninguém tivesse se apercebido dele antes, Pedro cego tinha se introduzido no meio da multidão, de viola a tiracolo e conduzido por um rapaz coberto de andragios que, de modo semelhante a seu patrão, conduziu uma rabeca. Os dois vinham acompanhados por um cachorro sertanejo, magro, arraposado, escorropichado, amarelo e de grandes orelhas meio negras, um cachorro que, como soubemos depois, tinha o nome de Kangati. Vossa Excelência, com certeza, sabe que os cegos sertanejos se agrupam em duas grandes categorias, os insolentes e os teológicos. Os teológicos são humildes, submissos, resignados, religiosos e pedem esmola de joelhos, nas calçadas e portas de igreja, ficando horas e horas ao sol, nessa posição martirizante e profundamente humilde, com um ar de sofrimento milenar, capaz de comover até o coração dos comerciantes. Cantam-se estilhas como esta. O homem que pensa bem, sabendo se dirigir, vende a terra e compra o céu, faz escada pra subir em cima do chão da terra, dando esmola a quem pedir, já os insolentes, aproximam-se de nós, dão-nos, com a mão esticada, uma espécie de facada em cima do fígado, e gritam asperamente, me dê uma esmola. Quando não são atendidos, dizem os maiores desaforos, arregalam os olhos com o polegar e o indicador, exibindo as chagas purulentas e vermelhas que destroçaram seus olhos, e rogam-nos uma terrível praga, desejando que nós terminemos cegos como ele. Cantam assim. Que o diabo lá dos infernos seja o Deus que te conheça. Que o urubu te persiga e que teu sangue esmoreça. Que te encontre logo a morte e cago em na tua sorte e cu da mula sem cabeça, pois bem, senhor corrigedor. Havendo essas duas qualidades de cego, pode-se dizer que aquele, Pedro Adeodato, pertencia, ao mesmo tempo, às duas categorias, pois era um cego insolente e sujeito a cessos teológicos. Cegara já adulto, aos vinte e cinco anos, mas tinha sido, antes, um pouco caçador, um pouco cangaceiro, um pouco cantador, um pouco bêbado e arroaceiro. Naquele sábado, aparecera, também, em Taperuá, aonde não vinha há muito tempo. Não fora notado até aquele momento porque entrara na rua, vindo da vila do Desterro, pela estrada da vila do Teixeira, isto é, exatamente pelo lado contrário ao da estrada de Campina e destaca a zero. E, tendo chegado quando as cavalhadas iam começar, o povo tivera a atenção desviada pela chegada de Sinésio e das onças. Agora, porém, ouvindo as palavras do profeta Nazário, Pedro cego foi o primeiro a falar, aproveitando o momento de estupefação geral, causado pela comunicação da visagem da onça cantadeira, eu sei, Nazário, eu sei, gritou ele, reconhecendo o profeta pela voz, eu sei onde é a furna da onça cantadeira. Quando eu ainda tinha visto e era caçador, foi, muito tempo, caçador de onça. Vocês sabem que faca, quando entra em carne de onça, fica enganchada no sangue e nas fibras da carne da bicha, não sabem? É por isso que, em onça, só se dá uma facada, porque a carne da bicha tem tanto azog e se agarra na faca de um jeito, que não tem força humana que tire ela de volta. Pois bem, um dia, numa caçada de onça, me lembro que me perdi numa serra cheia de pedras, lá para os lados da espinhara. Aí, por volta do meio dia, me enrolei com uma onça e a luta foi uma das maiores em que já me vi metido. Me lembro de ter dado dezessete facadas na barriga da bicha, Oxente, interrompeu o corregidor, e ele não tinha dito que facada em onça só se dá uma, porque a carne engancha a faca, é verdade, senhor corregidor, mas, aqui no sertão, é coisa sabida que toda a história de onça tem sempre um gaguejado, um pedaço mal contado pelo meio. Tanto assim, que ninguém ligou e Pedro cego pôde continuar. Ele seguiu contando, depois das dezessete facadas e de duas horas de luta, a onça começou a fracar, perdendo sangue, e terminou morrendo. Mas o certo é que, quando a briga acabou, eu estava completamente areado, sem saber onde me encontrava. Andei, perdido, vagando por todo este sertão velho, três dias. Para que lado eu andei? Para o lado do mar? Para os lados do Piancó? Para as bandas do Pajéu? Para as do Ceridó? Não sei. O que eu sei é que, ao cabo desses três dias, meu compadre Nazário, eu me achei dentro de uma serra cheia de furnas e lagedos. Pelos sinais que descrevi dela, depois, todo mundo achou que era a tal da Serra da Pintada. Perdido e com sede, vendo a hora de morrer por acolá, terminei desembocando, no pino do sol, de fronte de uma furna esquisita, com uma espécie de pátio na frente, com o chão de pedra e todo cercado de lagedos. Essas pedras, em roda da furna, eram todas pintadas com figuras de gente e de bicho. Me disseram, depois, que aqueles bichos tinham sido pintados pelos caboclos, o que eu não sei dizer se era verdade ou não. Agora, que tinha os bichos pintados, isso tinha, eu vi com esses olhos que estão cegos e que a terra há de comer. Era tudo quanto era de bicho, e tudo na maior safadeza. Era onça comendo veado, era onça fudendo com onça, era onça fêmea sendo fudida por gavião macho, era onça macho fudendo o caboclo a fêmea, era onça fêmea sendo trepada por veado macho, era o diabo, e não tinha uma onça de pedra na entrada da furna não, compadre Pedro cego. Indagou o profeta Nazário, não me lembro direito não, compadre Nazário, mas era capaz de ter. Eu estava tão perturbado, que sou capaz de ter visto e não me lembrar direito. Mas, agora que você está lembrando, eu estou com ideia de ter visto uma história parecida. Parece que tinha, compadre Nazário. Tinha, era isso mesmo. Tinha, lá, uma onça de pedra, com um chifre emolado e envenenado na cabeça e um par de asas nas costas. Tinha, ora se tinha. E aí, quando eu fui me chegando pra perto da boca da furna, comecei a sentir aquela caatinga de onça que todo caçador conhece e que não engana ninguém. E que diabo de caatinga danada era aquela, que eu fui sentindo, e sentindo, e fui ficando meio doido, meio afogueado, vendo maretas. E aí comecei a ver umas faíscas de fogo faiscando pra todo lado, e na mesma hora eu comecei a ouvir a zoada do mar e uma musga velha e cega, que parecia tocada por viola, pife e rabeca e cantada por mulher com boca fechada. E aí eu olhei pra dentro do escuro da furna, e vi foi dois olhos de fogo olhando para mim, e a musga ia tocando, e ia me chamando, e eu sabia que, se entrasse lá, aquela onça ia deixar eu fuder ela, e a trepada minha ia ser tão danada de cachorro da molesta que eu ia morrer e ressuscitar três vezes, não mais como eu era, mas sim igual a onça, ajuntado com ela numa fodida só pelo resto da vida. Na trepada mais comprida e gozosa do mundo, uma trepada que não se acabava mais nunca e que durava enquanto o sol e o sol da onça durassem. E aí, que diabo de encantação foi aquela, que começaram os estalos das asas e as faíscas de fogo, e de repente, no meio da minha encantação, eu comecei a ter medo, e a pensar que a onça ia era beber meu sangue e comer minha carne, deixando somente os ossos brancos, debaixo do sol. Eu queria enterrar os pés e desabar dali, correndo para trás, mas a musga me tonteava, me chamava para dentro e eu sentia que ia morrer. Minha sorte foi me lembrar de meu padrinho padre Cícero e da oração da pedra cristalina de Jerusalém, que eu tinha trazido do joseiro e trazia sempre amarrada no pescoço, escrita num papel enrolando uma pedra que eu tinha trazido do chão sagrado da terra do nosso santo padre, meu padrinho. Segurei a pedra na mão direita, e o papel na esquerda, e fui dizendo a oração, que eu sabia decorada. Aí a musga foi baixando, e meus pés foram ficando menos pesados, até que ficaram maneiros, maneiros. E eu me afastei uns passos da boca da furna, e as coisas foram melhorando, até que eu pude dar as costas para a onça e correr de serra abaixo. Corri como um desadorado, como se tivesse vinte e quatro cachorros da molesta correndo atrás de mim. Daí em diante, não sei mais o que foi que aconteceu ou não. Me lembro somente de ter topado numa pedra e caído no chão. Pensei que ia me acabar, foi me dando uma agonia, tive uma hora, fiquei ali, sem dar acordo de mim, não sei quanto tempo, e o certo é que, quando acordei, foi com os tangerinos que estavam junto de mim, me dando água misturada com soro de coalhada e garapa de rapadura. Eles tinham me encontrado perto de uma beira de estrada, a umas vinte léguas do lugar em que eu tinha me perdido, não sei quantos dias depois. Não houve jeito de eu encontrar, depois de acordado, o caminho que tinha seguido, da furna até ali, onde acordei. Aí, veio a minha cegueira, e foi quando tive de deixar de banda tudo quanto foi de onça, caçada e tudo ou mais. Mas, se essa furna e essa onça são importantes e sagradas como você, compadre Nazário, acaba de dizer depois de ter visto elas numa visagem, pode ser que eu, saindo de novo para aquelas serras brabas da Espinhara, acerte a me perder pelo mesmo caminho. E aí, com você me ajudando na procura, com a visagem, quem sabe se a gente não vai bater de novo com os costados na furna da onça cantadeira. Folheto 62. O atentado misterioso, essas duas falas, senhor corregidor, contribuíram demais para aumentar, no povo, a impressão causada por aquela sucessão de acontecimentos extraordinários. Foi isso, talvez, o que impediu os sertanejos de, logo no primeiro momento, reconhecerem no guia do cego, no homem da rabê que é coberto de andragios, no companheiro e dono do cachorro cangati, ninguém mais, ninguém menos, do que o irmão bastardo de Senésio, Silvestre. Este, por sua vez, só tendo chegado depois à casa do juiz, não tinha ouvido a declaração do doutor Pedro Gouveias sobre a identidade do rapaz do cavalo branco. O frade, porém, ouvindo tudo o que Nazário e Pedro cego tinham dito, ficou, de repente, com um ar grave e inspirado. E, do alto do seu cavalo, dirigiu-se, um pouco a Nazário, um pouco a Pedro cego e um pouco para o povo todo, dizendo, meus filhos, quantas coisas sagradas importantes foram pronunciadas aqui, agora. Tudo isso é coisa divina e misteriosa, de modo que vocês devem, antes de tudo, ouvir a palavra da igreja, representada por mim. O nosso príncipe do cavalo branco vai descansar um pouco na casa que foi de seu pai. E eu, como o homem de Deus que sou, vou para a igreja, a fim de me preparar espiritualmente, na vigília, para o dia sagrado de Pentecostes, que será amanhã. Depois de assim preparado pela oração, voltarei para este lugar, daqui a pouco, porque tenho a revelar ao nosso bom e querido povo coisas da maior importância sobre o nosso destino, tanto da terra quanto do céu. Enquanto Frade dizia estas palavras, o doutor Pedro Gouveia tinha montado novamente, juntando-se a ele e a Sinésio. E os três, esporiando os cavalos, começaram a caminhar em direção à velha casa que pertencia aos Garciabarretos, aquela mesma casa que Arese desprezara, ao regressar, e que permanecerá fechada desde 1930, após a morte de Eureidon Pedro Sebastião. Como logo se soube por informação do doutor Pedro, Sinésio, ao contrário do irmão ruim, e mantendo-se fiel ao sangue de seu pai, fazia questão absoluta de ficar morando na velha casa, atitude que logo predispôs ainda mais o povo em seu favor. Ora, além da velha casa forte da fazenda, moradia primitiva e mais antiga do primeiro Garciabarretos sertanejo, a família tinha, realmente, aquela outra, na rua. Os Garciabarretos tinham doado uma parte das suas imensas terras para constituir o patrimônio da primitiva paróquia de Itaperuá. Antes disso, porém, tinham separado outro pedaço de terras para a igreja, erguendo ali, logo, uma capela dedicada a São Sebastião, que, como sabemos, era o santo de devoção particular da família, e construindo, também, uma casa pegada à capela. Nesta casa se hospedaria o santo padre Beapina, nas suas passagens de missionário pelas terras do Cariri. Tudo isso se dera durante o reinado de Dona Maria I, a louca, avó do impostor Dom Pedro I, sendo governador e capitão moro da Paraíba Dom Fernando Delgado Freire de Castilho. Em torno dessa casa e da capela de São Sebastião é que se tinha edificado a nossa vila. Os Garciabarretos continuavam a morar na velha casa de Dom José Sebastião, a antiga casa forte da torre da onça malhada. O casarão da rua era, apenas, moradia eventual da família, quando seus chefes vinham à rua para comparecer às feiras, às missas, ou para cumprir suas obrigações monárquicas, isto é, para desfilar sob palios, nas procissões, para subir aos palanques nas poças dos prefeitos, e seus prepostos, para o dia 7 de setembro, para as cavalhadas, para as coroações dos imperadores do divino e outras realesas grandiosas do mesmo tipo. Pois era para esse casarão da rua que Sinésio, o frade e o doutor iam se encaminhando naquele momento quando, na rua grande, sob o portal do chamado casarão das pinhas, avistaram um mendigo que, sentado na calçada, parecia alheio a tudo que acontecera, e ali estava, com o rosto quase inteiramente coberto por um grande chapéu de palha de abas largas e caídas, e com o corpo inteiramente envolvido por uma espécie de cobertura ou manta colorida, que o cobria até os pés, como se ele estivesse com frio ou adoentado. Sinésio, que fora, ao que parece, o único dos três a dar importância ao mendigo, esbarrou seu belo cavalo branco, que, segundo soubemos depois, tinha o nome terrível de Tremedal, e, junto da calçada, falou com ele, seja o mais preciso que lhe for possível agora, Dom Pedro Diniz Quaderna, falou o corregidor, deixe de lado, um pouco, o estilo régio, porque esse pormenor é importantíssimo para a elucidação do assassinato de Dom Pedro Sebastião, da morte e ressurreição de Sinésio, e de toda essa história da, como é que o senhor chama? Da desaventura novelosa e guerreira da tal Guerra do Reino. Que foi que o rapaz do cavalo branco disse ao mendigo? O assunto era perigoso, de modo que procurei terjiversar e falei vogamente, Excelência, isso tudo aconteceu há três anos, e até hoje ninguém chegou verdadeiramente a um acordo sobre quais teriam sido exatamente as palavras trocadas entre os dois. Uns dizem que Sinésio apenas ofereceu uma esmola, que teria sido recusada pelo mendigo. Outros dizem que ele falou no testamento e no tesouro, ambos deixados por Dom Pedro Sebastião, indagando alguma coisa sobre o roteiro perdido desse tesouro. E, finalmente, a maioria diz que Sinésio teria feito alusões misteriosas ao reino e a sua missão, o que não deixa de ser estranho, diante da aparente insignificância daquele mendigo. E qual é a sua opinião pessoal sobre essas três versões? Excelência, eu não tenho opinião nenhuma, e, na dúvida, passo a história diante pelo preço que me venderam. Dizem que as palavras que Sinésio proferiu foram as seguintes. Meu velho, posso fazer alguma coisa para ajudar você? Vim por causa do crime, da herança e do reino. Você sabe alguma coisa sobre o caminho e o roteiro? Onde é que eu posso falar com Antônio Vilar? Como? Disse o corrigidor, quase pulando, de novo, da cadeira, Antônio Vilar? Ele perguntou por Antônio Vilar? Anote, Dona Margarida, esse pormenor é importantíssimo. O senhor sabia, Dom Pedro Diniz Quaderna, que Luiz Carlos Prestes, o chefe dos comunistas brasileiros, mais ou menos por esse tempo estava entrando no Brasil secretamente, vestido de padre, e adotando exatamente esse falso nome de Antônio Vilar. Naquele momento, eu ainda não sabia disso não, senhor corrigidor, mas soube logo mais, à noite, por intermédio do comendador Basílio Monteiro. Mas, no caso de Sinésio, permanece uma dúvida. A maior parte das pessoas, aqui, acredita que não foi a Luiz Carlos Prestes que ele se referiu, porque existe também, aqui na vila, um fazendeiro com esse nome, pertencente à mesma família do contralmirante Frederico Vilar. Está bem, tudo isso será apurado. E que foi que o mendigo respondeu a Sinésio? Dizem que ele respondeu assim. Não senhor, não sei onde é que o senhor pode encontrar esse homem não, nem tenho dinheiro nem nada. Perdoe, é estranho, não? Disse o corrigidor, primeiro, se fosse do fazendeiro que Sinésio tinha falado, o mendigo saberia dar informação, porque esse Antônio Vilar, o daqui, é conhecido de todo mundo. Depois, comumente, são os mendigos que nos pedem dinheiro e nós é que respondemos. Não tenho agora não, perdoe, pois se não aconteceu assim, foi assim que me contaram essa parte, senhor corrigidor. Dizem ainda que, então, Sinésio olhou demoradamente o mendigo, sem dizer mais nada, porém, após um momento, esporeou o tremerdão, muito levemente, com grande delicadeza, como sempre fazia para não feri-lo, segundo soubemos depois. Ele, o frade e o doutor tomaram, de novo, o caminho do casarão dos Garciabarretos, que ficava ali perto, pegado a capela, hoje igreja de São Sebastião. No momento, porém, em que os três iam chegando na esquina da rua grande, com a praça onde teria se realizado a cavalhada, o mendigo com quem ele acabara de falar, eu guio-se sobre um joelho, puxou, de dentro da manta que o cobria, um rifle, já engatilhado, e atirou no rapaz do cavalo branco. Poucos segundos antes, no entanto, o cavalo tremerdão tinha topado ligeiramente numa pedra, baixando e reerguendo logo a cabeça, por causa da topada. Sinésio curvara-se para afagar o pescoço do animal, significando-lhe, assim, que aquela topada involuntária dada por ele em nada prejudicar a seu dono. Foi esse gesto de afeição ao belo animal que salvou a vida de Sinésio, sobre cuja cabeça bala passou os unindo, indo-se cravar adiante, na fachada da capela, me diga uma coisa, Dom Pedro de Unisquaderna. Na sua opinião, o pessoal que mandou emboscar o rapaz na estrada foi o mesmo que mandou o mendigo atirar nele na rua, o povo por aqui acha que foi a mesma agente, senhor corregidor, e quem foram os mandantes, dizem que foi o rico e poderoso Antônio Moraes, acrescentando alguns que ele ordenou tudo por inspiração do filho, Gustavo Moraes, e com o consentimento de Arésio Garcia Barreto, irmã de Sinésio. Mas nada disso ficou bem esclarecido, senhor corregidor, de modo que volto aos acontecimentos provados e sucedidos diante de todo o mundo. O falso mendigo vendo que falhara no primeiro tiro, pôs-se rapidamente de pé. Viu-se, então, que ele não tinha nada de velho. Era um rapaz moço, forte e mal encarado, manejando o rifle, que era um cruzeta casca de banda, levou de novo a arma cara e correu na direção de Sinésio, que parara o cavalo e se voltara para o lugar onde tinha soado o estampido. Mas enquanto o rifle era manejado, o doutor Pedro e o frade já tinham tomado as primeiras providências para defender o pupilo. O doutor Pedro puxou uma pistola e esporeou o cavalo para cima do cabra. O frade, tirou também o segundo tiro. cavalo, voltou-se e disparou a pistola sobre o cabra. Este percebeu, então, que não havia mais jeito. A tentativa falha era de vez, porque ele fora ferido, se bem que levemente, e agora os dois vinham de novo sobre ele. Jogando fora o rifle para poder fugir mais velozmente, correu ele então pelo beco da igreja, na direção da rua da usina. Enquanto isso, o frade conseguira finalmente desafivelar o mosquetão, e estava mirando o cabra que corria, quando o doutor Pedro gritou. Frei Simão, não atire não. Vamos pegar o cabra vivo, para ele revelar por quem foi mandado. O corregedor interrompeu de novo, com aquela mesma expressão aguda e cortante, um momento, senhor Dom Pedro Quaderna. O senhor tem certeza de que foi pelo nome de Frei Simão que o doutor Pedro Gouveia tratou o tal frade? Ah, nobres senhores e belas damas, vossas excelências, que conhecem a história da pedra do reino, bem sabem o que este nome de Frei Simão significava para todos nós, pois Frei Simão era o nome sagrado e profético do nosso parente Manuel Vieira, o moço, aquele mesmo que, em 1838, tinha presidido, como sacerdote, asdeiro e a estrada, dominando a vila cavaleiro, fica, sim senhor, muito bem. Dona Margarida, anote essa confissão do depoente, ela é importante para a elucidação de tudo. Novamente a boca do meu estômago se contraiu, apertando mais o nó. Foi com dificuldade que continuei, quando os sinais de sol começaram a se acender e se apagar no meio do tabuleiro, o cabra, que já tinha atingido a rua da usina e parecia ter a intenção de correr para os lados do chafariz, margeando a areia do rio, mundou subitamente de intenção, e, descendo o cais, começou a descer para o leito do rio Taperuá, como se quisesse ir para o tabuleiro, ao encontro da pessoa que manejava o espelho. O doutor Pedro e Frei Simão iam chegando já à rua da usina, quando, de repente, o cabra pareceu tropeçar na carreira em que ia e caiu de bruços na areia do rio. Frei Simão e o doutor Pedro aperam-se junto a do cais e começaram a descer cautelosamente, com as armas apontadas para o cabra, como se temessem uma cilada de sua parte. Mas, quando chegaram perto, viram que o homem estava em convulsões, com uma perna em que se estirava e se encolhia, enquanto o sangue saía, as golfadas, pelo buraco que uma bala lhe abrira mesmo em cima do fígado. Foi aí que se verificou que a bala do tiro do doutor Pedro tinha pegado somente o ombro dele, por trás, e o tiro que matou o cabra, tinha vindo de longe, é o que tudo indica, senhor corregidor, porque ninguém ouviu o tiro na rua. Devem ter atirado nele provavelmente com um fuzil munido, de luneta, porque o tiro foi acertado com grande precisão. Quanto à pessoa que tinha atirado, deve ter fugido logo, com grande rapidez, pois os que correram para as proximidades do lugar de onde tinham vindo os sinais luminosos não encontraram ninguém, de onde o senhor acha que partiu o tiro, dizem, aqui na rua, que foi do meio do tabuleiro, do mesmo lugar de onde vinham os sinais do espelho. O senhor, o que é que acha? Eu não acho nada, estou somente investigando o caso. Continue, o que eu tenho a narrar da agora em diante a pouca coisa, senhor corregidor. Esses, que já contei, foram os acontecimentos principais que marcaram, entre nós, o reaparecimento de Dom Senésio, o alumioso. O povo, que tinha corrido todo para a rua da usina, esperava, silencioso, a volta do doutor Pedro e de Frei Simão, como que aguardando uma explicação ou uma palavra de ordem que desse sentido a todos aqueles acontecimentos. O doutor Pedro Gouveia, que parecia um homem dotado para essas situações, não se negou a isso. E, do alto do seu cavalo, falou, com certa imponência, povo de Itaperuá. Aquele rapaz, desaparecido daqui em 1930, maltratadas por cruéis inimigos, que mataram seu pai e o raptaram no mesmo dia. Aquele rapaz, tão querido por todos os pobres do nosso sertão, voltou hoje aqui para reivindicar seus direitos sagrados. Há interesses poderosos, aliados contra ele e contra seus direitos. Como vocês viram, mal ele vai chegando à terra que para ele se tornou sagrada por causa do sangue de seu pai. Tentam matá-lo, para impedir o moço do cavalo branco de fazer a felicidade da pobreza. Sozinho contra todos, raptado, perseguido, encarcerado, maltratado, órfão, agora ameaçado de morte, com quem poderia lhe contar, se não com o povo, esse povo bom, sofredor e pobre, do sertão? Foi sempre ao lado desse povo que ele esteve, foi sempre ao seu lado que ele apareceu, e é isso que os seus inimigos não perdoam. Por isso, eu e Frei Simão, protetores e amigos do rapaz do cavalo branco, pedimos a ajuda do povo sertanejo para Sinésio Garce Barreto. Folheto 63. O encontro de dois irmãos, sem que ninguém notasse, senhor corrigidor, Sinésio, que se apeara do cavalo junto à igreja, tinha se aproximado e ficara por trás do povo, segurando o tremedal pela rédea, ao mesmo tempo que o abraçava pelo pescoço. O doutor Pedro, que o vira chegar enquanto falava, resolveu então causar efeitos sobre o povo. E, ao pronunciar suas últimas palavras, apontou, com um gesto magnífico, sua mão espalmada em direção ao pupilo e protegido. Todo mundo se voltou para o rapaz, e foi enorme a sensação causada pela peroração do doutor. Foi nesse momento que, do meio do povo, surgiu Silvestre, o irmão bastardo de Sinésio, acompanhado por Pedro Cego e Kangati. Ele ouvira, finalmente, a revelação do fato espantoso e, vendo o doutor apontar seu irmão mais moço, precipitou-se para ele, puxando o cego, que o acompanhava como podia, ambos as quedas e tropições, Sinésio. Indagou ele, esgazeado, o senhor disse Sinésio. Pelo amor de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Você é Sinésio. É Sinésio, mesmo. Eu sou Silvestre. Sou Silvestre, seu irmão, ao ouvir essas palavras, senhor Corregidor, dizem que Sinésio, profundamente emocionado, deu um passo para o irmão, o que foi suficiente para que os dois ficassem face a face. Silvestre parou e sua imobilidade era tanto maior quanto tinham sido grandes os tropeções e carreiras até ali. Dizem que, colocando as duas mãos nos ombros de Silvestre, Sinésio disse algumas palavras em voz baixa e com os lábios trêmulos. O Corregidor interrompeu, já ouviu outra versão, segundo a qual esse rapaz do cavalo branco não disse nada nesse momento. Dizem que ele teria ficado imóvel, emocionado, com as mãos nos ombros do outro e olhando seus olhos, isso durante uma boa porção de tempo, até que o tal do Frei Simão interrompeu a cena. É, tem umas pessoas por aí que contam assim, expliquei, mas outras, fidedignas, me contaram que, pelo contrário, Sinésio falou, dizendo, então, Silvestre, ainda me conhece? Sou Sinésio. Sou eu, meu irmão. E os dois se abraçaram, chorando. É verdade que, logo no dia seguinte, surgiram várias versões do acontecido, dizendo logo os partidários de Aresio que as palavras não tinham sido exatamente essas. Há quem diga, mesmo, que, em vez de Silvestre, o rapaz do cavalo branco teria chamado seu pretenso irmão de Silvério. É, mas muita gente, também, diz que lhe acertou e chamou o irmão foi de Silvestre, mesmo. E mesmo que não tivesse acertado, senhor corregidor, os sofrimentos podem tê-lo perturbado um pouco, causando o erro. O senhor pensa que ver o pai assassinado, ser raptado no mesmo dia, ser preso sem culpa nenhuma, ser soterrado, morrer de fome, solidão e desespero, e, ainda por cima, ressuscitar numa estrada sertaneja, é alguma brincadeira? De qualquer modo, sei que Silvestre, abraçado ao pescoço do irmão, dizia, meu Deus, será verdade mesmo? Será que Sinésio está vivo? Sim, é ele, meu coração me diz que é. Só no outro dia é que começaram a aparecer outras versões. Naquele momento inicial, porém, ninguém cuidava de saber exatamente o que se disseram ou não. O povo já estava, também, tudo em prantos, conduzido por Frei Simão e pelo doutor Pedro, os quais, assim que tinham visto os dois irmãos se abraçarem, tinham puxado os lenços e, cobrindo o rosto, haviam começado a chorar convulsivamente, numa emoção que imediatamente contagiou todo mundo. É verdade que Frei Simão, ao ouvir o nome de Silvestre, teria dito umas coisas estranhas, que ninguém entendeu o direito, mas que tiveram uma repercussão enorme perante o povo. Esfriei de novo, aterrorizado, porque aquilo era, novamente, ligado ao grande segredo da minha vida, minha linhagem real paterna. Pegado de surpresa, fiquei, durante um momento, olhando o corregidor, sem nada responder. Ele insistiu, o que foi que Frei Simão disse, sem não, excelência, falei, tentando escapar, também não entendi direito aquelas doidices não. Dizem que, depois de ter chorado em quantidade suficiente, para emocionar e abalar o povo, Frei Simão conseguiu se dominar. Aí, chegando seu cavalo para junto dos dois irmãos, apeou-se e caminhou para eles. Dizem que Sinésio, tomando o irmão pelo braço, apresentou ao frade, dizendo, Frei Simão, este aqui é meu irmão, o segundo, aquele que era apegado comigo e que eu lhe disse que ficaria do nosso lado, de qualquer jeito. É silvestre. Dando mostraste um espanto visível para todos, Frei Simão arregalou os olhos e gritou, o que? Como foi que você disse? Você disse, Aí, Silvestre, foi, Sinésio. Rapaz, você se chama Silvestre? Pergunto por que, se você se chama, mesmo, Silvestre, o doutor Pedro precisa saber disso imediatamente. E então, excitado, falando alto para que o povo também ouvisse, o gigantesco Frei Simão gritou para o companheiro que o se aproximava. Doutor Pedro, chega aqui pelo amor de Deus. Veja se o nosso Sinésio não é, de fato, uma criatura de Deus. Veja se tudo isso não é coisa divina, coisa do Divino Espírito Santo. Olhe, veja quem está aqui, ressuscitado. Silvestre, o guia, aquele mesmo rei e profeta da Serra do Rodeador. É o nosso Silvestre que ou, o enviado. O doutor Pedro Gouveia, ouvindo que aquele rapaz, moço daquele jeito, era o mesmo profeta parecido na guerra da Serra do Rodeador, abriu a boca, arregalou os olhos e persignou-se, murmurando, Ave Maria, Minha Nossa Senhora, é coisa do Divino Espírito Santo, isso não tem pra onde. Depois disso, sem dizer mais nada, ficou olhando o povo assombrado, enquanto brincava, de modo aparentemente casual e descuidoso, com a cruz meio episcopal que lhe pendia do pescoço, amarrada a uma larga fita amarela e branca. Quanto a Silvestre, sem ligar importância ao que o Frade e o doutor estavam dizendo, limitava-se a repetir mais ou menos o que tinha dito. Mas meu Deus, será verdade mesmo? É verdade, tudo me diz que é verdade. Sinésio ressuscitou, e ressuscitou, com ele, o sangue de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sinésio ressuscitou, ressuscitou o príncipe da bandeira do Divino do Sertão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, começavam, já, a repetir, em coro, os sertanejos, sempre meio dispostos a uma boa ladainha. Então, Senhor Corregedor, sucedeu um outro fato mais ou menos inesperado. De repente, Silvestre, certamente impressionado com tudo o que acontecera, ajoelhou-se na poeira do chão e beijou a mão do ressuscitado, o que terminou por desgarrar, de vez, tudo quanto era fanatismo sertanejo represado, nas tripas de gato de sua rabeca sertaneja, um toque violento, áspero e fanhoso. Então, sem que ninguém tivesse previsto, mas também sem espanto nenhum de ninguém, os dois iniciaram, depois de breve confabulação, o desafio de memória em homenagem a Sinésio, o seguinte romance de loa, em estilo narrativo. Quem quiser ter seu sossego, deixe a minha companhia, pois minha mãe me pariu numa áspera clatinga. Armas, rifles e cavalos, serra abaixo, serra acima, e os ciganos me furtaram em terras de mouraria. Quatrocentos me matavam, quatrocentos defendiam, até que me sepultaram numa cadeia que havia. Um gavião me educou, um servo me salvaria, sete anos bebi leite da feroz onça parida, outro sete comi pão, sete, o vinho da bebida. Três vezes sete, vinte e um, e eis que o morto volta à vida. Por sete anos fui preso e ainda lá estaria, não fosse o sangue do rei que me ressuscitaria. Folheto 64. A cachorra cantadeira e o anel misterioso. Quando eu acabei de recitar esse enigmático romance, o corregedor falou, Dom Pedro Diniz Quaderna, eu, se fosse o senhor, cortava essa versalhada da sua futura epopeia, porque ela parece uma charada, uma espécie de logogrifo em verso, pois é exatamente por isso que ela deve entrar, senhor corregedor. Essa palavra que o senhor usou, grifo, é exatamente a prova de que esses versos são indispensáveis, à minha epopeia, por quê? Perguntou ele, espantado, por causa de Homero, Excelência. Não quero, nem devo, esconder a vossa excelência que, depois de conseguir da Academia Brasileira de Letras o título de gênio da raça brasileira, pretendo disputar, no vasto império da literatura universal, o cargo, também ainda vago, de gênio máximo da humanidade. Ora, assim como fiquei com uma certa cisma com o conselheiro Rui Barbosa em relação ao primeiro título, tive também, a princípio, uns certos sobressaltos com Homero, para o segundo. Foi quando li nas postilas de retórica gramática, publicadas em 1879 pelo doutor Amorim Carvalho, que, de todos os poetas, o primeiro, no tempo e na glória, é Homero. Esse doutor foi retórico do imperador Dom Pedro II. Mesmo sendo Pedro II um impostor e usurpador, essas coisas de monarquia são muito sérias, de modo que o cargo de retórico imperial é venerável e a palavra do doutor Amorim Carvalho não é brincadeira. Por isso, quando li isso, fiquei meio cego de terror, com medo de que aquele peste de grego tivesse se antecipado e me tomado o cargo. Mas Clemente e Samuel me tranquilizaram um dia, provando-me, primeiro, que Homero não existiu, opinião de Clemente. E, depois, que tinha mau gosto e era incompleto, opinião de Samuel. É evidente que, para uma pessoa ser nomeada gênio máximo da humanidade precisa, primeiro, existir. Depois, segundo o doutor Amorim Carvalho, uma obra, para ser clássica, precisa ser completa, sem o que nem é modelar nem de primeira classe. Homero, além de não ter existido, era incompleto. Como pode, portanto, ser o gênio máximo da humanidade? Apesar disso, porém, senhor corrigidor, resolvi tomar certas precauções contra ele, e a presença, em minha epopeia, do enigma agrifo esfingético em versos que lhe recitei a uma delas, a senhora está entendendo, dona Margarida. Eu estou tendo alguma dificuldade, disse o corrigidor, pois explico tudo em dois minutos, disse eu, com boa vontade, o suplemento anual do Almanac chama-se Édipo. O primeiro número dele, explicando a razão do título, contou o mais famoso enigma do povo de Homero, os gregos, aquela charada que a esfinge propôs a Édipo, rei de Tebas. A tal da esfinge era um cruzamento de grifo com o leoa. Ou, melhor, em termos sertanejos, uma cruzamento de onça, cavalo e gavião. Devia ser meio mordida de cachorro da molesta, porque só mordida que uma bicha podia ser faminta daquele jeito, senhor corrigidor. Ela devia ter alguma cobra esfomeada na raiz do sangue, ou então tinha comido canário doido em pequena, troço que, como o senhor sabe, e a coisa que dá mais fome canina no mundo. A esfinge perguntava a quem passava perto dela. Qual é o bicho que, quando é pequeno, tem quatro pés, depois tem dois e morre com três. Quem não respondia, ela comia, com osso e tudo. Quando chegou a vez de Édipo, ele respondeu, tornando-se, desde então, patrono dos charadistas e decifradores. Esse bicho é o homem, que, quando é pequeno, em gatinha de quatro pés, depois passa a andar com dois, e finalmente, já velho, apoia-se numa bengala que passa a ser seu terceiro pé. A esfinge, vendo decifrado seu logogrifo, teve uma raiva tão da gota serena que estourou a féres queiroz lá dela, teve um infausto do leucádio e morreu. Ora, senhor corregidor, para mim, esse grande enigma dos gregos e de Homero é uma merda completa. Primeiro, nem todo velho anda de bengala. Aqui mesmo, em Taperuá, conhece o coronel Chico Bezerra que nunca precisou de bengala e anda ateso, duro, espigado, como se tivesse engolido uma. Depois, nem todo homem adulto anda com dois pés. Existe o perneta que anda com uma perna só, e existe o chamado cotó que não anda com perna nenhuma. Finalmente, nem todo menino engatinha de quatro pés. Já vi muito menino por aí que começa a vida engatinhando de bunda, arrastando o zebesco F no chão. É por isso que, modéstia a parte, minha charada epopeica, o logogrifo em versos que vai iniciar minha epopeia é muito superior ao enigma amor dos gregos, povo de Homero, e qual é a decifração do seu enigma? Indagou o corregidor, excelência, a meu ver o logogrifo que Pedro Sego e Silvestre cantaram é a própria história de Sinésio, o alumioso. Acho que isso é claro para qualquer bom decifrador. Claro. Protestou o juiz, sua charada é ainda mais mal armada do que a da esfinge. Quer ver uma coisa? Nos versos, fala-se em quatrocentos ciganos, e os que trouxeram o rapaz do cavalo branco eram quarenta, por isso não, excelência. Esses aumentos fazem parte do próprio estilo epopeico. Homero, mesmo, aumenta extraordinariamente o número de cangue a ser os gregos comandados pelos reis lá dele. E, em Canudos, Euclides da Cunha faz o mesmo, tanto para o lado do exército quanto para o lado dos sertanejos. Está bem, vai lá. Mas, no seu enigma, tem coisa ainda pior. Me diga uma coisa. Como é aquela parte que fala nos anos em que Sinésio esteve sumido, três vezes sete, vinte e um, e eis que o morto volta à vida, em que ano nasceu Sinésio, em mil novecentos e dez, veio com cometa, então, em mil novecentos e trinta e cinco, ele estava com vinte e cinco anos, e não com vinte e um. Eu, que, sentindo minha angústia aumentar, estava já doido para ir-me embora, aproveitei para ver se terminava meu depoimento e disse, mas senhor corregidor, que vocação extraordinária de decifrador é a sua. O senhor tem toda a razão, e vou a desistir desse enigma besta, na minha epopeia. De qualquer modo, agradeço a colaboração que o senhor me deu, e a que me despeço, porque já lhe contei o que aconteceu de mais importante, na chegada de Sinésio a Taperuá, já mesmo, Dom Pedro de Nisquaderna. Disse o juiz com ar venenoso, tem certeza? O senhor já contou tudo? Tudo mesmo? Não escondeu nenhum dado fundamental, não senhor? Do que eu me lembro, assim, já contei tudo. O corregidor respirou fundo e atirou, pois aqui na vila houve gente de coração mais aberto do que o seu. Gente que me disse, entre outras coisas, que o senhor, naquela hora em que aconteceu tudo, estava justamente no tal lagedo de onde se avista a rua da usina e o rio, e de cujas proximidades partiu o tiro que matou o cabra. Aterrado, fiquei olhando para o corregidor, sem encontrar coisa alguma para dizer. Aquela simples frase dele mostrava-me que a teia amaldiçoada da qual eu pensava já ir saindo estava apenas começando a me enredar. Fiquei atordoado. Quando, afinal, consegui falar, perguntei com voz insegura, o senhor recebeu alguma denúncia contra mim, quem tem o direito de fazer perguntas a que sou eu, e não o senhor? Mas, fazendo uma exceção, vou responder a essa, sua. Acontece que recebi uma carta anônima que o denuncia como implicado em todo este caso. A carta abre uma questão muito grave, porque nela se afirma que todo o caso do fazendeiro Pedro Sebastião e de seu filho Sinésio tem estreitas ligações com a revolução que os comunistas tentaram em 1935 e que, até agora, não desanimaram de levar adiante. A carta está aqui, acrescentou ele, folheando seus papéis e exibindo o documento, que se absteve de me dar. Perguntei, senhor corregidor, a letra da carta é de homem ou de mulher, é impossível saber isso, por quê? É a letra de máquina. Perguntei, olhando de través para a margarida, não, mas a pessoa que escreveu a carta imitou, nela, as letras maiúsculas de imprensa, e o que é que a carta diz, excelência, ah, diz muita coisa, dom Pedro de Unisquaderna. diz várias coisas que eu irei lhe perguntando e que o senhor irá me explicando, à medida que o inquérito se desenrole. Por enquanto, porém, saiba o senhor que, aqui, lhe fazem quatro acusações graves. Primeiro, dizem que a viagem que o senhor organizou, com o circo, em 1935, depois da chegada de Sinésio aqui, tinha como fim oculto encontrar o tesouro deixado por D. Pedro e Sebastião. Segundo o denunciante, esse tesouro tinha sido amontoado por seu padrinho como resultado dos negócios dele com o gringo e da Mundo Swindison no ramo das pedras preciosas, de maneira que era uma fortuna incalculável, em diamantes, topazes e águas marinhas. Diz-se também, na carta, que, além das pedras preciosas, seu padrinho, ajudado por suas artes de astrólogo e quiromante, tinha encontrado dois caixões enormes, abarrotados de moedas de ouro e prata, dinheiro português e espanhol, enterrado no tempo dos Flamengos. Diz-se que D. Pedro e Sebastião tinha enterrado essa fortuna numa furna sertaneja que ninguém sabe onde se encontra, com exceção do senhor, pois consta textualmente da carta que somente o dito Pedro de Nisquaderno é capaz de dizer alguma coisa sobre o roteiro do tesouro. Ora, esse tesouro é ponto importante para a decifração do caso, porque, segundo diz a carta, quando o senhor se juntou a Sinésio, naquela viagem, o principal objetivo dos dois era encontrar o tesouro que financiaria a revolução, em sua parte sertaneja. A segunda acusação grave que se faz aqui é que o senhor, na mesma noite em que Sinésio chegava à vila, propiciou, na sua estalagem e casa de recurso, um encontro entre seu primo, Arezio Garcia Barreto e um tal Adalberto Cora, sujeito que morava no sótão da estalagem e que não saía nunca, porque estava escondido da polícia. Dizem que, ao mesmo tempo, o senhor enviava a Sinésio um pacote de papéis que, segundo uns, continha o roteiro do tesouro, e, segundo outros, uma porção de documentos subversivos que lhe tinham sido entregues por Adalberto Cora da parte de um tal Antônio Vilar, nome usado por Luiz Carlos Prestes, chefe dos comunistas brasileiros. Finalmente, a outra acusação, a mais grave de todas, diz que o senhor foi o principal culpado do assassinato de seu padrinho, o fazendeiro Dom Pedro Sebastião. Me diga uma coisa, essa história do tesouro e do circo é verdade? É, sim senhor. Havia o tesouro, e eu organizei, mesmo, um circo para que nós todos pudéssemos viajar pelo sertão, com Sinésio, o alumioso, meu sobrinho, o rapaz do cavalo branco. Desde menino que eu era entusiasmado com o circo, por causa do circo Arabele e do circo Stringine que andavam por aqui, com moças equilibristas de coxas maravilhosas, com onças, com fitas de cinema e peças de teatro. Foi num circo que eu vi uma fita, a carne, com aquela mulher extraordinária, Isalins. Foi aí que travei conhecimento com Grácia Morena, mulher de cara sexual, que aparecia com ousados decotes abertos entre os peitos. Vi o Guarani, que depois, com uma carne, leria sob forma de romance. Vi Sangue de Irmãos, de Jota Soares, filme de aventuras, de costumes sertanejos. Vi Reveses, de Chagas Ribeiro, que me deixou entusiasmadíssimo, porque nele apareciam cavalos e vaqueiros, como nos romances sertanejos cavalarianos e bandeirosos. No circo Arabele, porém, o que mais me entusiasmava não eram propriamente os cavaleiros, fazendo piruetas em cima de cavalos. Era a própria Arabele, mulher belíssima, de coxas nuas, com as calcinhas aparecendo, em cima do arame ou equilibrando-se em cima de um cavalo. Vi-a fazendo um número em que ela se espichava em cima de uma onça e depois a onça se espichava em cima dela. Foi no circo que vi um teatro maravilhoso, uma peça chamada O Terror da Serra Morena, com assunto tirado de um folheto. E vi os palhaços, com o palhaço sabido e o palhaço besta, de fofo e de gola branca. Mas, sobretudo, foi no circo que eu e Arés e eu, pela primeira vez, conhecemos mulher, numa noite, depois do espetáculo. Arés e eu, com seu prestígio de rapazinho rico e vigoroso, conseguiu duas moças do arame, a mais bela para ele, a menos bela para mim, de modo que nós fomos iniciados nos camarins, com as luzes apagadas, separados apenas por cortinas, pelas paredes de pano que serviam aos cubículos. Depois, quando me tornei adulto, tornei-me chefe de cavalhadas, de autos de guerreiros, de bomba meu boi, de nau catarineta etc. Mas tudo isso vive parado, só aqui na vila. Por isso, eu sonhava em me tornar dono de circo. O circo era o jeito que eu tinha de transformar toda essa literatura, todo esse teatro de rua em literatura de estrada, isto é, uma literatura cavaleira e epopeica, que nos tornasse, a todos nós, heróis errantes pelas estradas e caatingas do sertão, como o valente Vilela. Por isso, com a chegada dos ciganos que vieram com cinese e que sabiam, todos, fazer piruetas em cima dos cavalos, vi que aquela era a minha oportunidade, e foi assim que organizei meu circo, combinando tudo com o doutor Pedro Gouveia, quer dizer que o doutor Pedro também entrou nessa história do circo, entrou, sim senhor. O interesse dele era encontrar o testamento e o tesouro deixados por meu padrinho. Ora, o senhor sabe que essas coisas custam dinheiro, e cinésio não tinha dinheiro nenhum. O circo terminou, assim, resolvendo, também, o problema dele, porque nós fazíamos as viagens que eram necessárias à busca do tesouro, e a renda dos espetáculos, além de pagar as despesas, ainda me dava algum lucro. Principalmente porque eu levei com a gente doze mulheres da minha casa de recurso, e organizei com elas um pastório do qual eu era o velho e que foi a nossa principal fonte de renda. Muito bem, vê-se bem que, assim como sua estalagem é uma casa de recurso, o dono não fica atrás, é homem também de recursos e expedientes de toda a natureza. E a história da entrevista de Arezzo com Adalberto Coura? É verdadeira, também, é, sim senhor, e o pacote de papéis? É verdade que o senhor mandou a Sinésio, na noite de 1º de junho de 1935, um pacote de documentos subversivos, não senhor? Eu mandei, mesmo, o pacote, mas não eram documentos subversivos não, era uma cópia manuscrita do caminho místico, de Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua, o português, não senhor, Santo Antônio Conselheiro de Canudos, o sertanejo. Eu sou devoto dele de Padre Cícero, na minha qualidade de profeta do catolicismo sertanejo, catolicismo sertanejo, é a minha religião, excelência. Não estando muito satisfeito com o catolicismo romano, fundei essa outra religião para mim e para meus amigos. O pessoal aí da rua, que sempre ouve cantar o galo, mas não sabe onde, ouve o falar neste Antônio, o conselheiro, e pensou que eu estava me referindo a um outro Antônio, o Vilar, pseudônimo de guerra de Luiz Carlos Prestes, criando-se, então, essa história de documentos subversivos, está bem, vou apurar tudo isso. E a outra acusação? Então o senhor foi um dos assassinos do seu padrinho e pai de criação, de seu benfeitor Pedro Sebastião Garcia Barreto, eu? Não senhor. Deus me livre, então o senhor nega qualquer participação na morte dele, nego, sim senhor. Eu ia, lá, matar meu padrinho, doutor. Meu padrinho foi, para mim, um segundo pai, veja bem o que responde, porque o senhor pode se complicar. O senhor não deixou de me esclarecer nenhum indício importante sobre aquele crime de 1930, não senhor, faça o favor de levantar a mão esquerda. Um pouco atemorizado pelo tom de violência cortante que o corrigedor assumira de repente, ergui a mão à altura do rosto dele, com a palma virada em sua direção, como se quisesse, assim, deter a brutalidade da investida, vire a mão, disse ele, bruto e brusco, assim, está bem. Agora me diga, que anel é esse que o senhor usa no dedo e no lar? Onde o conseguiu? Sente que meu sangue, já perturbado pela tonteira, pelo medo e pela crueldade do interrogatório, refluia todo para o coração, como dizem os contos do almanac charadístico. Passei a mão no rosto, para ver se me recobrava um pouco. Mas, nesse momento, como olhasse casualmente para fora, pela janela, tive a impressão de que, do outro lado da rua, de fronte da cadeia, na esquina da casa de um homem nobre da rua, o capitão Clodoveu Torres Vilar, havia um par de olhos amaldiçoados, que me espreitavam há algum tempo e que, no mesmo instante, desapareceram. Eram olhos maldosos escarninhos. Num relampo, o ar se encheu de dragões peçonhentos, de asas de morcego, que, esvoaçando em torno de mim, começaram a me entrar para o sangue, através dos meus ouvidos, que começaram, também, a ser despedaçados por batidas de martelo na bigona do divino. Conheci que o mal sagrado vinha se aproximando, e que, daí a pouco, numa fração de segundo, eu estaria espancando o chão com a cabeça, em contorções desesperadas, escumando pela boca como um danado. Os olhos malditos reapareceram, agora sem tono e fulgurantes, despedindo setas de fogo que encheram o ar de gaviões, muito parecidos com aqueles do dia em que perdi os olhos. Senti-me sufocado, julguei que ia morrer, abri a boca, quis falar, mas aí o sol tornou-se enseguecedor e eu, perdendo a consciência, caí no chão, deslumbrado, fulminado, com o sol na cabeça e a tempestade no coração. Quando acordei do ataque, da grande aura que só acomete os gênios, Margarida estava sustentando minha cabeça em seu colo alvo e aristocrático, e um soldado de polícia esperava, impassível, que eu tornasse, para me dar um copo d'água que lhe segurava na mão, mantendo o resto do corpo em posição de sentido. Somente o corregidor, implacável, continuava com a mesma expressão, dura e inquisitorial, não foi nada não, já estou me sentindo melhor, disse eu, fracamente, mas já experimentando uma indizível sensação de bem-estar, não só porque é assim que me sinto depois dos meus ataques, como porque estava começando a me dar muito bem no calor e na maciça do colo de Margarida. Ela, porém, não sei se notando que eu começava a me aproveitar, só ergueu um pouco minha cabeça e fez menção de se levantar. Para evitar isso, falei mais depressa, foi o calor da sala e a impressão de mal-estar que comecei a sentir, depois que passei pela cela dos presos, lá embaixo. Obrigado, Margarida, Deus lhe pague sua bondade e sua gentileza. Margarida fez, logo, uma cara ruim, de novo, e o corregidor falou, o senhor, se quiser, pode se sentar nesta cadeira, não senhor, obrigado, disse eu, ficando de pé, se eu me sentar, isso pode incomodar o cotoco e prejudicar a epopeia. Peço, aliás, que todos dois me desculpem o espetáculo constrangedor que devo ter dado, com esse ataque esquisito, não, não houve ataque esquisito nenhum. O senhor somente sentiu-se mal e teve um ligeiro desmaio, é mais ou menos de esperar, disse o juiz, não, senhor corregidor, insiste, não tenha constrangimento de me envergonhar não. Sei, muito bem, que não foi um simples desmaio. Não fiquem constrangidos por terem visto isso. Deve ter sido horrível de assistir, mas acreditem que é pior para quem vê do que para quem tem. Eu deveria, de fato, ter vergonha desses ataques, mas li, a respeito deles, umas palavras de Baptista Pereira, aquele distinto escritor brasileiro que, por ser genro do conselheiro Rui Barbosa, contraiu a genialidade do sogro. Segundo essas palavras, a epilepsia é grande aura, o mal sagrado que só acomete os verdadeiros gênios. Assim, nem percam tempo tentando disfarçar de mim o que viram, porque, para ser sincero, eu me sinto até orgulhoso de ser epilético. É mais uma prova de que sou predestinado, pela providência divina e pelos astros, a ser o gênero da raça brasileira, e o senhor é epilético. Perguntou, frio, o corrigidor, garantir, mesmo, que sou, não posso não, senhor corrigidor, porque nunca fui a um médico para verificar isso, com medo de que ele, por acaso, me curasse e me tirasse, assim, essa característica da genialidade. Mas tenho quase certeza de que sou, pelo motivo que passo a lhe expor. Depois que li aquelas palavras do genial genro de Rui Barbosa, fiz uma promessa a Santo Antônio Conselheiro para ficar epilético e me tornar gênio. Pois bem. Daí há três dias, prazo que eu tinha dado ao santo sertanejo, fui para cima do meu lagedo, virei-me para o lado do pájão e de canudos, ajoelhei-me e fiquei assim, uma porção de tempo. De repente, minha cabeça deu um estalo do padre Vieira e tive o meu primeiro ataque. Daí em diante, fiquei assim. De vez em quando, caio no chão, escumando pela boca e mordido de cachorro da molesta. Mas, como já disse, não tenho vergonha por mim, não, porque isso é até motivo de orgulho, uma vez que é o mesmo mal sagrado de um príncipe brasileiro. O impostor Dom Pedro I, e de um poeta genial, Dom Joaquim Maria Machado de Assis, pois Dom Pedro Diniz Quaderna, com todo o seu gênio e a sua fidelguia, lamento e comunicar-lhe que o Senhor está em maus lençóis, disse o Corregedor, respirando fundo e atirando a flecha envenenada que guardara para o fim, a carta que recebia extensa e faz cerca de sessenta acusações contra o Senhor. Entre estas, duas muito importantes. A primeira, diz que o Senhor descende daqueles fanáticos execraves que, na pedra do reino, de 1835 a 1838, subverteram o sertão com uma seita sanguinária, degolando mulheres, crianças e cachorros. Diz a carta que o Senhor mesmo se encarregou de lembrar isso ao ralé setaneja daqui, conseguindo, assim, por mais estranho que pareça, assumir uma certa ascendência sobre ela. Dizem que o Senhor fez isso, a princípio, apenas para explorar o povo, inclusive em dinheiro. Mas que, depois, com a chegada de Sinésio, foi por causa disso o que pôde aliciar tanta gente para a expedição do tal rapaz do cavalo branco. Segundo a carta, o fato de pertencer àquela família sanguinária e subversiva é motivo da sua ascendência sobre os cangaceiros, cantadores, vaqueiros e mais toda essa ralé sertaneja de fateiras, prostitutas, tangerinos e contrabandistas de cachaça. Finalmente, a carta revela um outro fato, gravíssimo. É que esse anel que o Senhor usa, é o mesmo anel que foi retirado do dedo do fazendeiro Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, momentos depois de ter sido ele degolado por seus assassinos. Pronto, nobres senhores e belas damas de peitos maços. Estava descoberto o meu grande crime. Aquela culpa que eu vinha procurando ocultar tão cuidadosamente, desde que se iniciara o depoimento. Tive a sensação de que há muito tempo eu pressenti uma acusação dessas, na minha vida. Era esse o motivo real das minhas apreensões. Não só das que experimentara há pouco, quando vinha para a cadeia, mas da apreensão geral, muito mais antiga, surgida com o sol do meu sangue, quando, sem motivo palpável nenhum, eu já me sentia culpado sem ninguém me acusar diretamente, sem que suspeita nenhuma de juiz nenhum tivesse sido soprada a meu sangue, o qual, porém, já se sentia enfermo, infeccionado por uma culpa que me perseguia e me envenenava. O corregidor, vendo que eu não dizia nada, insistiu, então, o que é que me diz? As duas afirmações são verdadeiras, são, sim senhor. Minha descendência da casa real da pedra do reino é verdadeira, e é verdade também que eu, no dia 24 de agosto de 1930, tirei o anel do dedo do meu padrinho e fiquei com ele. Alguém viu o senhor tirar o anel? Não senhor, o senhor não disse que havia outras pessoas com o senhor, quando acharam o corpo, disse, quer dizer que o senhor tirou o anel escondido, de certa maneira, foi, porque o senhor fez isso, senhor corregidor, foi uma dessas coisas que a gente faz sem nem ao menos saber porquê. Pensei em pedir licença a Arésio, como filho de meu padrinho, para ficar com aquela lembrança. Mas a confusão estava enorme. Tirei o anel e coloquei-o no bolso, pensando em comunicar o fato mais tarde. Mas aí comecei a ficar envergonhado, porque ia parecer que eu o tirara de má fé, ia parecer um furto. Aí, deixei que as coisas ficassem como estavam, o senhor veja que ocultou fatos importantíssimos para elucidação do caso todo. Por que não disse que estava no lagedo perto do qual dispararam o tiro? Por que não me contou nada sobre as ligações que estabeleceu, no espírito dos sertanejos ignorantes, entre a seita da pedra do reino e a expedição sediciosa de seu primo e sobrinho, sinésio, o alumioso? E, sobretudo, por que escondeu de mim a história do anel de seu padrinho? Confesso o meu erro, senhor corrigidor. Em tudo, tive medo de me complicar com a justiça e calei a boca, pois o senhor está complicado. É agora aí, francamente, sua situação é grave. Como é que eu posso, da agora em diante, confiar no senhor? Vou ver-se de um jeito, contando tudo o que sei, desde o começo, tim-tim por tim-tim. Por onde vossa excelência quer começar a ouvir, pela história da pedra do reino, já que, segundo a denúncia, foi isso que fez os sertanejos ignorantes irem atrás de suas conversas para a expedição de sinésio. Muito bem então, excelência. Vou dizer. Escute. Folheto 65. De novo a pedra do reino. Comecei então, nobres senhores e belas damas, a épica e famosa crônica dos reis da pedra do reino, nos seguintes termos, não tenho dificuldade em contar essa história vossa excelência, porque colecionei cuidadosamente uma porção de textos de geniais escritores paraibanos e pernambucanos, sobre ela. Alguns desses textos, devidamente versados, serão incluídos na minha epopeia. Por isso, trago sempre comigo a cópia manuscrita que fiz deles, desde que Gustavo Moraes doou à nossa biblioteca uma coleção da revista do Instituto Arqueológico de Pernambuco e outra da revista do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba. Não sei se vossa excelência sabe, mas Samuel e Clemente já provaram que a história é da direita e a sociologia é da esquerda. Temos, aliás, uma prova disso, porque o patrono da história brasileira, Varenha Gen, é de sangue e godo, lâmbico do impostor Dom Pedro II, católico e visconde, enquanto o da nossa sociologia, Manoel Bonfim, era católico e sertanejo, rebelde e socialista. Ora, Gustavo Moraes era integralista e participante, no Recife, do movimento da revista Fronteira, ligada a Manoel Lubambo e ao padre Antônio Fernandes. Foi por isso que, entre nós, reforçou o interesse pela história e pela genealogia, com algumas ideias que tinha bebido no Recife e que terminou difundindo entre nós, nas memoráveis sessões do nosso Instituto Genealógico e Histórico do Sertão do Cariri. Confesso que, até o dia em que li essas revistas e outras obras doadas por ele à biblioteca, eu escondi a minha descendência regia como se fosse um crime e uma mancha. Mas depois, um dia, caiu nas minhas mãos um livro do genial escritor pernambucano, o doutor Francisco Augusto Pereira da Costa. Foi um deslumbramento para mim. Senhor Corregedor. Como, certamente, já explicaram a vossa excelência na infame carta anônima, a linhagem real dos quadernas tinha dois ramos principais, o dos Vieira dos Santos e dos Ferreira Quadernas. Mas o rei principal, mesmo, foi meu bisavô, Dom João II, o execrável, Dom João II, o execrável. Que confusão é essa? Não se espante não, excelência. O nome dele, mesmo, era João Ferreira Quaderna, assim como o nome de Dom Pedro I, era Pedro de Alcântara de Bragança. Mas todos os escritores que escrevem sobre a pedra do reino só chamam meu bisavô de o execrável, e o execrável João Ferreira. Ora, eu aprendi, pela leitura da história da civilização de Oliveira Lima e da história geral do Brasil, de Varenhagem, que nossos reis e imperadores têm sempre um dom antes do nome e um cognome depois. Reis do Brasil e de Portugal, por exemplo, foram Dom Manuel I, o venturoso, e Dom Sebastião, o desejado. No estrangeiro, é a mesma coisa, tirando-se o dom. Na França, houve um que, a se tirar pelo nome, era viciado em passarinhar. Chamava-se Henrique, o passarinheiro. Dizem que ele não podia ver um passarinho. Caga-se Bito que passasse na frente dele estava lascado, ele matava. Na Alemanha houve outro rei que me fez levar, um dia, uma vaia terrível de Clemente Samuel, quem foi? Frederico, o Grande. Eu, ouvindo um dia uma discussão dos dois, achei o nome dele safadíssimo, não entendo. Por que? Eu não estava vendo o nome escrito não, estava somente ouvindo, de modo que pensei que ele se chamava Frederico Grande. Assim, vendo que ilustres escritores pernambucanos chamavam meu bisavô de o execrável João Ferreira Quaderna, vi logo que aquilo era uma coisa régea grandiosa e que o nome monárquico dele devia ser Dom João II, o execrável, mas isso é um nome pejorativo, disse o corregidor que, naquele dia, apesar de todas as minhas lições, ainda estava meio cru nessas questões de monarquia. Eu, compadecido dele, expliquei pacientemente, nessas questões de linhagem real, senhor corregidor, essas coisas pejorativas não têm a menor importância. Felipe, o Belo, da França, falsificava dinheiro, motivo pelo qual passou a história com o nome comprido mas bonito de Felipe, o Belo, o moedeiro falso. Ora, eu pensei assim, se esse rei da França falsificava dinheiro, que aqui tem que meus antepassados, reis do povo brasileiro, degolassem mulheres, meninos e cachorros. Crime por crime, os da minha família foram muito menos chifrins, porque degolar pessoas é muito mais monárquico do que passar dinheiro falso. Está vendo, excelência, esse negócio de rei é assim mesmo. Dom João II, o príncipe perfeito, que foi rei de Portugal, cometeu um desses crimes régeos, parecidos com os do meu bisavô. Deu uma facada no cunhado, o duque de Viseu, que, ali mesmo, na hora, esticou a canela, quer dizer que o senhor, além de pertencer, pelo lado materno, a linhagem real sertaneja dos Garciabarretos, ainda pertence, pelo lado paterno, a linhagem real da pedra do reino. Os quadernos são também, na verdade, como diz a carta, de linhagem real, são, sim senhor. E não sou eu, um quaderna, quem diz isso não, é um verdadeiro príncipe da literatura brasileira, o genial Pereira da Costa. Foi por causa do que ele escreveu que eu me convenci, de uma vez por todas, primeiro de que era rei, depois que tinha de ser monarquista da esquerda. Está aqui o texto dele, ando sempre com o papel em minha pasta. Escute, lhe então para o Corregedor e Margarida aquelas palavras sacramentais de unção e consagração que tinham exercido papel tão importante em minha vida, aquelas palavras de Pereira da Costa que começam assim. Foi na pedra bonita que se firmou a reunião desses novos sebastianistas, e nos subterrâneos dos seus rochedos foi o templo de seus falsos sacerdotes e o solo real dessa imaginar e caricata monarquia. Quando eu acabei de ler, o Corregedor sorriu, falsos sacerdotes, monarquia caricata e imaginária. E o senhor recebe isso não só resignado, como até orgulhoso, segundo parece, é isso mesmo, excelência. Pereira da Costa era um escritor oficial e consagrado, membro do Instituto Arqueológico de Pernambuco, de modo que a palavra dele é palavra de príncipe, não voltaria atrás nem que ele depois, arrependido, quisesse se desdizer. Se ele consagrou meus antepassados como reis do Brasil, mesmo que conceder e caricata nossa monarquia, nós estamos consagrados e acabou-se, nem Deus agora dá jeito. Quanto ao fato dele considerar caricata e imaginária uma monarquia sertaneja tão gloriosa e cavalariana quanto a da pedra do reino, isso é problema dele. Não tenham culpa de Pereira da Costa, com todo o seu gênio, ser burro desse jeito. Depois, acontece que todas as monarquias são imaginárias e caricatas, e o senhor, mesmo pensando assim, é monarquista, sou, sim senhor. Sou da esquerda regia, ou, se vossa excelência prefere, um monarquista da esquerda, porque essa contradição, porque essa monarquia é bonito, com aquelas coroas, tronos, cetros, brasões, desfiles a cavalo, bandeiras, punhais, cavaleiros e princesas, como no folheto de Carlos Magno e os doze pares de França. É por isso que meu parente Dom Silvestre José dos Santos foi rei do Brasil, na Serra do Rodeador, em Pernambuco, com o nome de Dom Silvestre I, o enviado. Na pedra do reino, estiveram juntos, reinando, os dois ramos da família, os Vieira dos Santos e os Ferreira Quadernas. Os Vieira dos Santos eram os quatro filhos do velho príncipe Dom Gonçalo José dos Santos. João Antônio, Pedro Antônio, Isabel e Josefa. Ou melhor, Dom João I, o precursor, Dom Pedro I, o astucioso, a princesa Isabel e a rainha Josefa. Do ramo dos Quadernas, estavam lá o velho príncipe Dom José Maria Ferreira Quaderna, meu trisavô e pai do meu bisavô, Dom João Ferreira Quaderna, subido ao trono sertanejo do Brasil com o nome de Dom João II, o execrável. Mas os dois ramos terminaram se unificando, porque meu bisavô casou-se com as duas irmãs, primas dele, a rainha Josefa e a princesa Isabel, casou-se com as duas irmãs de uma vez. Senhor Corregidor, Vossa Excelência já deve ter notado que o catolicismo sertanejo tem suas leis e seus mandamentos próprios. A poligamia, o pensamento socialista sertanejo, a devora dos proprietários por cachorros degolados e ressuscitados como dragões eram alguns dos itens do nosso credo da pedra do reino. Veja, Dona Margarida, que fim de mundo, disse o Corregidor, eu sabia que aquela gente tinha sido cruel e fanática, mas nunca pensei que fossem, também, tão perigosos e subversivos. E veja como isso vai se ligando aos poucos, para explicação de tudo o que aconteceu, aqui. Sinésio, sendo filho de sua irmã, Senhor Pedro Diniz Quadrana, era, também, descendente desse pessoal, não era, era, sim senhor. Eu e Sinésio somos descendentes de Dom João II, o execrável e da prima e segunda mulher dele, a princesa Isabel, degolada por ordem do marido, no dia 16 de maio de 1838, juntamente com a outra rainha, minha tia bisavó Dona Josefa, que horror, que monstruosidade, a do seu bisavô, disse o juiz, Excelência, nessa questão de degolar as esposas, meu bisavô não era nada, comparado com o rei Henrique VIII, da Inglaterra. Além disso, depois eu descobri que todos os reis, cujas vidas são narradas na história da civilização, tinham historiadores que escreviam sobre as vidas deles, umas espécies de epopeias, chamadas crônicas, de onde vinha a relação de tudo quanto era crime e safadeza que eles tinham praticado. Foi assim que eu fiquei de novo orgulhosíssimo, vendo que os reis sertanejos, antepassados meus e de Sinésio, tinham tido cronistas nas pessoas de seis geniais escritores brasileiros, Varenhagem, Pereira da Costa, Sebastião de Vasconcelos Galvão, Antônio Ático de Sousa Leite, Euclides da Cunha e o comendador Francisco Benício das Chagas, e todos esses se ocuparam, mesmo, da monarquia sertaneja da Pedra do Reino, se ocuparam, sim senhor. Mas, para mim, o melhor foi o genial Antônio Ático de Sousa Leite, porque fez uma epopeia, com cavalos e cavaleiros, combates sanguinolentos, reis assassinados, rainhas e princesas degoladas de tudo. Espero, um dia, versar tudo o que ele escreveu, metendo o resultado na minha obra, no meu castelo sertanejo. Mas como, antes disso, eu já pretendia fazer um certo proselitismo entre os sertanejos, mandei imprimir na tipografia de a Gazeta uma cópia revista e melhorada da hipopédia, em prosa do genial Sousa Leite. Na capa, vinha o título, Memórias sobre a Pedra do Reino, ou Reino Encantado, na comarca da Vila Bela da Serra Talhada, província de Pernambuco. Debaixo do título, eu coloquei a gravura que meu irmão Taparica Pageu tinha riscado e cortado em madeira. Publiquei, também, um folheto em versos sobre o mesmo assunto, escrito por meu velho primo João Melchides, ilustrando sua capa com a mesma gravura de Taparica. A gravura foi feita de acordo com o desenho que o padre Francisco José Correa de Albuquerque fez do lugar sagrado da Pedra do Reino. Vossa Excelência conhece esse desenho? Não, pois procure a revista do Instituto Arqueológico e veja, porque é uma beleza. É um anfiteatro grande, com o esqueleto do meu bisavô amarrado em dois troncos de árvore, com um bocado, mais, de caveiras de gente e de cachorro, pedras, pés de pau, subterrâneos encantados, o diabo. Mas, como no folheto não cabia tudo o que existia no desenho, eu mandei Taparica tirar as coisas mais desonrosas na primeira cópia. O esqueleto de meu bisavô foi uma. Depois, na segunda gravura, ele copiou somente as duas grandes pedras cilíndricas e paralelas que, segundo os reis meus antepassados, eram as duas torres da catedral soterrada encantada dos sertanejos. No meio delas, Taparica colocou um retrato do nosso bisavô, com coroa na cabeça, para impressionar. Olhe, senhor corregidor, eu tenho aqui, na minha pasta, exemplares dos dois folhetos, de modo que posso dar ao senhor uma cópia de cada um, para serem anexadas ao processo. Lhe então para o corregidor toda aquela história que vossas excelências já conhecem, nobres senhores e belas damas. Quando acabei, entreguei a ele os exemplares dos folhetos, que foram passados a margarida e anexados ao inquérito. Então o corregidor falou, Dom Pedro de Nisquaderna, agora tudo começa a se esclarecer. Só não entendo é como, a partir daí, o senhor pode provar que é, mesmo, descendente em linha masculina e direta desse pessoal da pedra do reino. É fácil, senhor corregidor. Antônio Ático de Sousa Leite não foi muito claro porque só escreveu sobre a pedra do reino, deixando de lado o que aconteceu depois. Acontece porém que minha bisavó, a princesa Isabel, no momento de ser degolada, páreo, como o senhor deve se lembrar, um menino que rolou pela pedra abaixo. Esse menino foi meu avô, Dom Pedro Alexandre, criado pelo padre Manuel José do Nascimento Bruno Anderley. Quando ele cresceu, o padre Anderley casou com uma filha natural sua, Bruna Anderley, minha avó. É por isso que os quadernas ora nascem morenos como eu, puxando ao sangue moro mameluco dos vieira dos santos e dos quadernas, ora nascem louros, como era o caso de minha irmã Joana Quaderna, puxando ao sangue godo flamengo de minha avó Bruna, filha do padre Anderley. Quer dizer que a linhagem real da pedra do reino continua através de uma filha de padre? É, sim senhor, o que não quer dizer nada, porque a dos braganças também descende de um filho de bispo. Dom Pedro Alexandre, meu avô, casou com a filha do padre Anderley. Ela emprenhou e pariu meu pai, Dom Pedro Justino, a quem eu, Dom Pedro Diniz, sucedi, com o nome de Dom Pedro IV. Ave Maria, nobres senhores e belas damas. Quando eu vi, já tinha dito isso e não havia mais jeito de voltar atrás. O corredor partiu como uma fera, quer dizer que o senhor é que é o verdadeiro rei do Brasil? Afinal de contas, quem era o rei, mesmo, daqui? O senhor ou seu padrinho, Dom Pedro Sebastião? Vi que minha situação estava ficando cada vez mais perigosa, mas como não havia mais jeito, continuei a confessar, de fato, senhor corregidor, o rei, por direito e por sangue, sou eu? Ou melhor, eu é que sou o imperador, dominando sobre todo o vasto quinto império do escorpião. Meu padrinho era somente rei do Cariri, um dos sete reinos integrantes do império todo. Outro desses reis vassalos e tributários meus, foi Dom José Pereira Lima, o invencível guerrilheiro de princesa. Ah, quer dizer que o senhor reconhece, formalmente, que a insurreção de princesa seria, para o senhor, um novo episódio da Pedra do Reino. E provavelmente, quando o cinésio apareceu por aqui, montado em seu cavalo branco, era tudo isso que o senhor tinha em mente, procurando unir os sertanejos para a nova sedição contra as autoridades. Senhor Corregedor, o que eu queria mesmo, confesso, era ser imperador do sertão e do Brasil, para me tornar gênio da raça brasileira. Agora, que para isso eu queria unir o movimento da Pedra do Reino com a guerra de princesa e a demanda novelosa que empreendemos com cinésio, isso eu queria, muito bem. Anote essa confissão do acusado, Dona Margarida. Agora, uma pergunta que lhe faço por curiosidade, Dom Pedro de Unisquaderna. Me diga uma coisa. Seus irmãos legítimos não eram, todos, mais velhos do que o senhor, eram, sim senhor, então como é que se explica que o senhor tenha sido herdeiro do trono? Eu redigi um papel pelo qual eles abdicavam desse direito, e todos os quatro assinaram, sem opor dificuldade, sem opor dificuldade. A princípio, julgando que se tratava de renúncia a alguma herança de terras, ficaram hesitando. Mas depois que viram o que era, assinaram tudo, até achando graça. Manuel, o mais velho, chegou a dizer para os outros. Esse Diniz tem cada coisa. Eu estou lá ligando para essas coisas do tempo do Ronca, do tempo de Dom João Pampar e de Dom Pedro Cipopão. Agora, o que acontece é que eu nunca ousei, de fato, assumir o trono, mentir, eu descobri que as pessoas que realmente encarnam os países, os chamados gênios das raças, são sempre poetas, e não reis. Assim, para que diábil eu ia me meter nessas empreitadas, arriscando-me a morrer degolado, como meu padrinho. Por isso, limitei-me a desempenhar, junto a Dom Pedro Sebastião, as funções de astrólogo, conselheiro, rei de armas, guarda do selo e dos tesouros do Cariri. Quando Sinésio apareceu depois, em 1935, foi a mesma coisa. Ele era o princípio do cavalo branco e o desempenhava, junto a ele, as mesmas funções que tinha exercido junto a seu pai. O senhor confessa, então, que tomou o partido de Sinésio contra Arésio, confesso, sim senhor. Aliás, era uma questão de sangue parentesco. Sinésio, além de ser meu primo pelo lado dos Garciabarretos, era meu sobrinho, por parte da minha irmã Joana. Arésio era somente primo, porque era Garciabarreto, mas não era quaderna. Mas, apesar de tomar o partido de Sinésio, eu via perfeitamente que ele ia arriscar a garganta, que seu destino provável era acabar como o pai, degolado. Resolvi, então, deixar ver como corriam as coisas. Ficaria ao lado de Sinésio, como astrólogo e rei de armas. Se as coisas corressem bem com ele e com a expedição, minha situação seria ótima. Se corressem mal, eu não teria me comprometido diretamente na guerra do reino. Poderia, então, tendo visto tudo, escrever a minha crônica hipopeica, A Desaventura de Sinésio, O Alumioso, começando-a com a história de meu padrinho, continuando com a de Sinésio e tornando-me, com ela, gênio da raça brasileira, oficialmente reconhecido como tal pela Academia Brasileira de Letras. Quer dizer então que o chefe guerreiro da tal viagem revolucionária e sediciosa que vocês fizeram foi, mesmo, o rapaz do cavalo branco, foi, sim senhor, anote, dona Margarida. Vamos então voltar ao dia da chegada de Sinésio, Dom Pedro de Nisquaderna. Preciso de informações exatas sobre todos os personagens que tinham mais interesse na vida ou na morte do rapaz do cavalo branco. O senhor vai, portanto, fazer um esforço para recordar onde estavam e que faziam essas pessoas. No momento em que o doutor Pedro Gouveia declarou ao juiz da comarquia que o rapaz do cavalo branco era Sinésio. A seu ver, quem eram as pessoas mais afetadas pela reaparição do rapaz? Acho que eram, em primeiro lugar, Arezio, irmão dele, por causa da herança. O usineiro Antônio Moraes, com seu filho Gustavo e sua filha Genoveva. E finalmente as duas filhas do antigo sócio de meu padrinho, o gringo e da Mundo Swindison, isto é, a moça Clara, que era a mais velha, e a caçula, dona Eliana, a que tinha os olhos verdes. Vou então, conforme seu pedido, ver se consigo me lembrar e contar onde estavam e o que faziam todos esses, no momento em que Sinésio, ressuscitado, reapareceu aqui. Folheto 66. A filha noiva do pai, o amor, culpa e perdão, enquanto, na rua, se aprestavam as cavalhadas, sucedia na casa de Antônio Moraes um episódio importantíssimo para nossa história. Devo esclarecer que, além da casa da fazenda Angicos, Dom Antônio Moraes tinha aquela, que fica naquele alto e que Vossa Excelência pode avistar, daqui desta janela. É uma velha casa de fazenda que pertenceu ao coronel Deus de Edith Vilar, homem da mesma família do contramirante, senhor corrigidor. Como o senhor poderá ver se vier até aqui, hoje ela está abandonada e meio derruída. Caíram os telhados que cobriam a calçada de pedra que rodeia a casa, e que formava, assim, o copiar. Caiu o velho cruzeiro de madeira, plantado sobre uma base de pedra e cal e que era tão caro um esteta a Gustavo Moraes, como dizia Samuel. Caiu o muro de pedra que os morais tinham mandado construir e que separava o pátio da casa dos marmeleiros do alto do tabuleiro. Foi derrubada a torre que Gustavo Moraes mandara erguer, um pouco a imitação da velha casa forte da onça amalhada. De fato, esta era bastante mais antiga, mais severa e forte, e Gustavo Moraes não perdoava isso à família García Barreto, inimiga e rival da sua. Por isso, numa revolta contra o tempo e contra os fatos, procurara suprir artificialmente as diferenças, tentando ficar em pé de igualdade com a família do meu padrinho. Mas o certo é que, abandonada, arruinada e solitária, a casa ainda está ali, e Vossa Excelência, se quiser, pode ir lá, em diligência para o nosso inquérito. Naquele ano, estava restaurada e perfeita, abrigando o esplendor e a fortuna com que os morais nos deslumbravam, as ideias, o luxo e as novidades que traziam do Recife. Naquele dia da chegada de Sinésio, estavam lá Antônio Moraes, seu filho mais moço, Miguel, e sua filha Genoveva, aquela que exerceu um papel tão terrível na vida de Arésio García Barreto. Não estavam, no momento, nem o filho mais velho, Gustavo, nem Arésio que, como já disse, estava morando lá, como hóspede. Arésio, com seu gênio sombrio, estranho e violento, desaparecia às vezes durante dois ou três dias, sem dar explicações a ninguém sobre isso. Aquele era um desses dias. Desde a véspera, sexta-feira à noite, que ele se ausentara da casa dos morais, de modo que no momento em que Sinésio foi dado a conhecer, ninguém sabia onde se encontrava seu irmão mais velho. Aliás, senhor corregidor, acho que muita coisa da minha história ficará logo esclarecida, se eu disser à vossa excelência que se trata de uma história de casas arruinadas. Em ruínas, está, como lhe disse, a velha e grande casa do Alto dos Borrotes, comprada por Antônio Moraes aos herdeiros do Fidalgo Dondeus Dedite Vilar, coronel de milícias e capitão mor do sertão do Taperuá. Em ruínas está a velha casa, edificada por Dom Edmundo Swindison, pai de Clara Eliana, perto da fortaleza de Nazaré do Cabo, a cavaleiro sobre a barra do rio Suape, no litoral de Pernambuco. Em ruínas está a casa forte da onça malhada, incendiada na noite do dia 24 de agosto de 1930. E finalmente está em ruínas a antiga fortaleza de São Joaquim da Pedra, situada no litoral do Rio Grande do Norte e pertencente, também, ao pai de Clara Eliana, as duas moças que, por um equívoco ao mesmo tempo funesto e alumioso, terminaram efetuando o cruzamento de amor e sangue que encruzilhou e crucificou o destino de Senésio. Mas, como eu vinha dizendo, o primeiro acontecimento importante daquela tarde sucedeu na casa do zineiro e dono de Minas Antônio Moraes, foi-me comunicado, logo na noite daquele sábado memorável, por um pedreiro, Teodoro Barbadebode, que era meu discípulo e membro mais ou menos influente da ordem dos cavaleiros da Pedra do Reino, ah, quer dizer que o senhor confessa que fundou essa ordem, confesso, sim senhor. Como vossa excelência deve se lembrar pela narração de Antônio Ático de Sousa Leite, isso de fundar uma seta para cobrar joias em dinheiro a uma tradição da minha família, e também, aliás, de toda a monarquia que se preza. Pois bem, Teodoro Barbadebode tinha sido contratado, uns vinte dias antes, para executar os trabalhos de pedreiro na velha casa dos morais. Gustavo, filho mais velho, dirigir as reformas da casa, introduzindo nela várias modificações ditadas pelas novas ideias que trouxera do Recife. Como nos explicar o doutor Samuel, Gustavo beber essas ideias junto a um estranho grupo de intelectuais recifenses da direita, grupo congregado em torno de um padre jesuíta mais estranho ainda, o padre Antônio Fernandes. Esse padre era um hindu português de Goa, homem enigmático e político, que adquirira renome no Recife, principalmente depois da acirrada polêmica que mantivera com um filósofo francês. Conseguira reunir, em volta de si, poetas, jornalistas e políticos, jovens e ardorosos. Alguns deles estavam entrando, como eminências pardas, no poder do Estado, em Pernambuco. Outros tinham fundado uma revista de arte e literatura, Fronteira. E fora o contato do grupo esteticista e belamente reacionara de Fronteira, como dizia Samuel, que Gustavo Moraes adquirirá as ideias com as quais, primeiro nos chocara, e depois nos deslumbrara a todos nós, intelectuais sertanejos de Itaperuá. Esse grupo de intelectuais recifenses da direita puseram em modo o estilo barroco brasileiro, o despojamento monacal dos mosteiros e das casas de missões jesuíticas, os espelhos, os cristais, as pratarias, a aristocracia dos engenhos, o catolicismo meio inquisitorial dos ibéricos, o gosto pela arquitetura dos velhos sobrados de azulejos, das velhas igrejas, com suas esculturas em madeira, seus retábulos e painéis pintados a óleo sobre tábuas de cedro, assim como pela arquitetura das velhas fortalezas brasileiras dos séculos XVI, XVII e XVIII, o que soubemos ainda pelo Dr. Samuel Andernes. Assim, de acordo com essas boas e velhas ideias tradicionais, Gustavo Moraes rasgara de aberturas as paredes da casa da família Vilar, comprada por dinheiro muito acima de seu valor, enchendo-a de nichos e santuários, nos quais colocara santos de barro cozido de madeira, comprados por tudo o quanto era de sacristia e igreja velha da Paraíba e de Pernambuco. Ao chegar do Recife para Taperuá, Gustavo mandara procurar, na rua e nas casas de fazenda da nossa vila, mesas velhas, cadeiras, consolos e tudo o quanto era de velharia dessa qualidade. Distribuirá tudo isso pela casa, cobrindo as mesas de centro e forrando os oratórios com as coisas mais extravagantes, paramentos sacerdotais franjados de ouro, toalhas de renda, estribos de selas antigas, lavatórios de louça azul e branca e móveis que ninguém usava mais por terem se tornado fora de moda. A casa ficara com tal aspecto que um dia velha do badalo, uma velha doida que existe por aqui e que vende coentro de porta em porta, chegando na sala de visitas dos morais, julgou que estava numa capela, ajoelhou-se diante de uma mesa de centro enfeitada de paramentos roxos, benzel se resolvou um pedaço de um terço, antes que os empregados a detivessem. Pois o contrato dos morais com o pedreiro Teodoro Barbadebode referia-se a essa reforma. Naquele dia 1º de junho de 1935 ele fora chamado para abrir umas seteiras nas duas paredes dos oitões da casa. Depois da primeira parte das reformas, Gustavo Moraes percebera que a casa dos Garciabarretos tinha, a mais, aquele elemento de arcaica rusticidade e beleza, e, inconformado, mandara abrir seteiras na dos morais. Chamado ao alto dos borrotes para fazer o trabalho de alvinaria e cantaria, Teodoro Barbadebode, sabendo da inimizade que reinara a outrora entre Antônio Moraes e meu padrinho, Dom Pedro Sebastião, foi me consultar, indagando se devia, ou não, aceitar a incumbência, temeroso que estava de sofrer algum malefício, por trabalhar naquela casa, ocupada por gente que pertencia ao partido do diabo, Vê-se que o Senhor instruiu bem os membros de seu partido subversivo, disse vivamente o Corregedor. Eu suspirei, Vossa Excelência já sabe de tudo e assim é melhor que eu confesse tudo de uma vez. De fato, Excelência, sempre achei que guerra é guerra, e, no caso, na luta entre os Moraes e os Garciabarretos, tratava-se da sobrevivência do meu sangue e da minha coroa. Esse foi o motivo de eu ter explicado a todos os meus amigos que devíamos serrar fileiras em torno de Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, porque Antônio Moraes era do lado do diabo. Apesar disso, porém, naquele dia eu tranquilizei Teodoro. Disse que ele podia, sem remorso, aceitar a encomenda de Gustavo Moraes, pois era até bom, para nós, que algum dinheiro pertencente ao lado do mal e do diabo passasse para uma pessoa que, como ele, estava do lado do bem e de Deus. Expliquei-lhe que, com a morte do nosso velho rei, Dom Pedro Sebastião, a nossa luta não se acabara, mas tinha assumido uma tática nova. Que, dentro dessa tática, ele devia aceitar aquela oportunidade rara. Nenhum de nós tinha acesso à casa dos morais. Assim, ele aproveitasse, e entrasse lá, fazendo bem o serviço, mas com os olhos e os ouvidos bem abertos, pois como ninguém dá importância a um pedreiro, talvez lhe aparecesse a sorte de tomar conhecimento de alguma coisa vital, de alguma informação preciosa para o nosso partido, está ouvindo, Dona Margarida. Disse o corrigidor, escandalizado, está vendo como esse pessoal é perigoso e sem escrúpulos. Anote, tudo isso é muito importante. Margarida anotou e eu continuei, naquele sábado, pois, Teodoro trabalhou a manhã toda, num altíssimo andaime, colocado num quarto situado do lado esquerdo do corredor que ligava a sala de visitas à sala de jantar do casarão. Estava realizando, já, o trabalho de caiação daquele lado, pois já abriram, na parede, as seteiras encomendadas por Gustavo Moraes. Teodoro tensionava, como quase todo mundo na vila, ir para a rua à tarde, para assistir às cavalhadas. Tinha tido, aliás, o cuidado de deixar isso bem claro, na véspera. No sábado, largaria o trabalho ao meio-dia, só voltando ao alto dos borros na segunda-feira pela manhã. Aconteceu, porém, que, no dia da chegada de Sinésio, aí pelas onze horas da manhã, Teodoro fez uma pausa em cima do andame, para descansar, deitou-se um pouco e terminou adormecendo, com a cabeça repousando em cima de uma rodilha de estopa. Com o torpor causado pelo cansaço e pela fome que precede a hora do almoço, dormiu um bocado e ficou lá em cima, esquecido, com o pessoal da casa julgando que lhe tinha largado o serviço, conforme o ajuste, e se retirado para a vila. Todos os serviçais do casarão, atraídos pelas cavalhadas, tinham descido para a vila, depois de servido o almoço. A mulher de Antônio Moraes, dona Eulália, não se dava bem com o marido e nunca estava onde ele estivesse, de modo que tinha ficado na casa que a família tinha no Recife, no bairro da Benfica. Quanto a Gustavo, aí pelas duas horas da tarde seu motorista lhe trouxer o carro com o qual ele nos deslumbrara naquele ano, comprado no Recife por uma fotografia publicada no Diário de Pernambuco e classificado por Samuel como uma limusine presidencial ou regia. Apanhar o carro e seguir-a também para a rua. Não porém para ver a cavalhada e sim para viajar com a moça Clara Swindison Kevalcantik e é, com ele, para a fortaleza de São Joaquim da Pedra, sua casa, situada numa alta e escarpada pré do litoral do Rio Grande do Norte. Aresil, como já expliquei, tinha desaparecido desde o dia anterior. Desse modo, no vasto casarão silencioso e agora quase deserto, tinham ficado somente o poderoso e sombrio Antônio Moraes, sua filha Genoveva, seu filho mais moço Miguel, um rapaz doente, considerado meio idiota e ao qual ninguém dava importância, e, finalmente, Teodoro Barbadebode, adormecido nas tábuas horizontais de seu alto andaime. Dormindo, ele não viu o belo almoço da família Moraes, refeição que, segundo Samuel, constituía, já por si, uma obra de arte, com uma toalha de linho branco e rendas colocadas sobre a vasta mesa, com jarros de prata cheios de vinho e água gelada, e com antigas porcelanas azuis e brancas de macau. Não viu, também, saírem os domésticos que iam para a cavalhada, nem ouviu a limusine regia de Gustavo arrancar e se dirigir para a rua, guiada pelo motorista vestido de uniforme caqui, com boné militar e luvas castanhas de couro. E, o que foi mais grave, não viu quando Genoveva entrou para seu quarto depois do almoço, deitando-se na cama antiga que lhe servia de leito de solteira. Genoveva usava, naquele momento, um vestido de linho cor de pérola que, como tudo o que aquela família usava ou fazia, representava algo de estranho e chocante para todos nós. Ela e seu irmão Gustavo, que lhe era muito afeiçoado, tinham sido os primeiros a exibir em nossa vila aquele tal gosto meio monacal e, ao mesmo tempo, refinado, pelo que era antigo e esquisito. Uma das surpresas, porém, que o pessoal da vila tinha quando tentava imitá-los, era descobrir que aquelas aparências de pobreza e despojamento saíam mais caras do que suas riquezas ostensivas e comuns. Outra surpresa era notar que, para o pessoal do círculo de Gustavo Moraes, uma coisa era usar opercatas de couro por gosto monacal e refinado, e outra muito diferente era usá-las à força, por pobreza. De qualquer modo, porém, os morais, por sua simplização de presença, estavam começando a influenciar as pessoas mais ricas da vila. Sendo que, entre essas, começou logo a se destacar, dada sua categoria intelectual e seu abono econômico, a mãe aqui da nossa Margarida, a poetisa e jornalista dona Carmen Gutierrez Torres Martins, que, tendo notícia, por Samuel, das excentricidades e refinamentos de gosto dos morais, fazia tudo para imitá-los ao pé da letra, e ardia em ânsias de ser convidada por eles, nem que fosse uma vez, para as recepções do casarão. Margarida lançou-me outro olhar feroz, mas não tugiu nem mugiu, ou melhor, não berrou nem rinchou, para ser mais sertanejo. Aliás, eu sabia que podia tripudiar a vontade, naquele assunto. A coisa de que ela tinha mais vergonha neste mundo eram as ridicularias intelectuais da mãe, a caduquice do pai, de modo que, para que eu não me detivesse na história, deixaria passar qualquer coisa que eu dissesse. Por isso, não comentou e eu continuei, o vestido que Genoveva Moraes usava naquela tarde era do tipo ditado pelo gosto monacal e despojado que, como já disse, só as pessoas ricas podiam usar. De fazenda caríssima, era formado, quase que só, por uma túnica larga, apertada nos quadris por uma espécie de cordão de São Francisco. Ela, que era alta e morena, de cabelos e olhos pretos, tinha quadris e bustos magníficos. Eu não tenho grande atração pelas mulheres morenas não, doutor. Samuel, toda vez que começa a se exaltar muito em seus acessos de fidalgui e branquidade, gosta de chamar a atenção para minha cor morena e carregada, e diz que eu tenho sangue casteado de cavalo castanho, o que, na linguagem dele, é alusão às pitadas de sangue negro, vermelho, cigano, judaico e mouro que carrego. Não é de admirar, assim, que meu sangue castanho seja tarado pelas moças louras e brancas, principalmente da aristocracia. Por outro lado, esses segredos do sangue, como chama Samuel, me fazem pressentir que as moças louras têm uma certa atração por minha cara feita e machado, assim como por meu sangue de cavalo, disse eu, lançando o olhar mais expressivo que pude conseguir para a margarida, que, fechando a cara, virou-se para um outro lado. Continuei, depois de suspirar, pois bem, apesar dessa tara do meu sangue castanho pelas mulheres agalegadas, digo a vossa senhoria, com franqueza, que nunca pude ficar sossegado diante de Genoveva Moraes. Ela era dessas mulheres que, quando entram numa sala, deixam os homens perturbados e as outras mulheres de mau humor. Principalmente porque aqueles peitos magníficos, de que eu falei há pouco, ela tinha o atrevimento de usá-los soltos, por baixo do tal vestido monacal de linho. Diziam mesmo as más línguas da rua que, nos dias em que ela estava azeitada, mesmo, usava só um vestido, por cima do couro limpo. Acho que nunca ninguém tinha comprovado isso. Mas bastava o primeiro fato e a simples possibilidade do segundo para escandalizar e indignar metade da vila e fascinar a imaginação da outra metade. Nos pés, Genoveva usava apenas uma sandália, presa ao tornozelo por um correio também de couro. Ora, quando, naquele sábado, Teodoro acordou, aí pelas duas e meia da tarde, mais ou menos, Genoveva estava deitada em sua cama, adormecida, fazendo a cesta. Acontece que a casa da família Vilar era uma casa setaneja típica. Gustavo Moraes, quando fizer as reformas, ao contrário do que esperavam na vila mas seguindo as ideias do pessoal da revista Fronteira, deixara de estucá-la para que ela ficasse com as pesadas vigas de braú na mostra, de acordo com o estilo monasterial e afortalizado do barroco do áspero século XVIII brasileiro. Assim, os grossos brabos, as amplas tesouras e as pesadas linhas de madeira pousavam diretamente sobre as grossas paredes, sustentando o enorme telhado à vista de todo o mundo. Os quartos e salas eram separados apenas por meias paredes, de modo que o nosso Teodoro, do alto do seu andaime, assim que acordou, viu logo a moça Genoveva, deitada no mais completo abandono e desalinho, nos encantos de sua intimidade. É verdade que, na casa, reinava a semi-obscuridade comum ao interior dos casarões setanejos quando estão de janelas fechadas. Mas a luz das seteiras recentemente abertas era suficiente para aclarar as coisas. Gustavo explicara, aliás, a Samuel, que as seteiras que mandaria abrir tinham dois objetivos. O primeiro, ligava-se ao gosto do seu grupo e destinava-se a dar a velha casa ao ar, meio de igreja, meio de fortaleza, da arquitetura colonial brasileira. O segundo, era diminuir a sinistra obscuridade que dominava a casa em certas horas do dia, quando a ventania escaldante do sertão obrigava aqueles delicados, da zona da mata fechar as janelas para conservar, dentro da casa protegida pelas grossas paredes, uma temperatura mais fresca e agradável. No terceiro motivo, Gustavo Moraes não falara. Era aquele sobre o qual já falei, isto é, o desejo que todos os Moraes tinham de não ficar atrás em coisa nenhuma, nas comparações com a casa da onça malhada. Assim, naquela tarde, Teodoro, vendo a moça adormecida naquele desalinho de intimidade e aconchego, ficou apavorado, temendo que os Moraes, caso descobrissem, julgassem que ele ficar ali de propósito, escondido, para espreitá-la. Teodoro tinha notícia do gênio violento, orgulhoso, sombrio e maldoso do enigmático Antônio Moraes, e sabia que, se fosse descoberto, não sairia vivo da aventura. Vim olhar lembranças histórias que corriam-me na rua sobre um homem que, lá um dia, tinha aparecido morto junto a uma velha casa em ruínas que existia ali por perto, junto da lagoa salgada situada nas terras dos Moraes. O homem fora morto por um tiro de rifle, e tinha sido encontrado sem o couro da sola dos pés, castrado e todo mutilado à faca, o que indicava que, antes de morrer, tinha sido submetido a terríveis torturas. O caso tinha ficado obscuro, mas dizia-se, na rua, que a morte do homem fora ordenada por Gustavo Moraes, em circunstâncias que não tinham ficado esclarecidas de propósito, porque havia ali, misturadas, as coisas mais inconfessáveis. Com essa história na cabeça, Teodoro achou melhor se manter, no momento, em absoluto silêncio. Quando Genovevo acordasse e saísse do quarto, ele resolveria o que fazer, de acordo com o rumo que tomassem as coisas. Ou recomeçaria a trabalhar, fingindo que tinha saído para o almoço e voltado depois para continuar o serviço, ou procuraria descer sem ser notado, tomando o caminho da rua, o que talvez fosse melhor, uma vez que a casa estava quase vazia. Continuou, portanto, deitado no andame, parado e calado, sem imaginar que, dali de cima, iria ver lá embaixo, daí a pouco, uma cena que iria aumentar mil vezes mais o perigo que sua vida porventura estivesse correndo. Notei que, a despeito de si mesmos, Margarida e o Corregedor estavam acendendo os olhos e as ventas, motivo pelo qual tomei coragem e continuei, tinha-se passado uma meia hora desde que Teodoro acordara. Contava-me ele no mesmo dia, à noite, que, por maior que fosse seu medo e por mais que tomasse a virtuosa resolução de não olhar, de vez em quando Genoveva, adormecida, mudava-a de posição, exibindo tais encantos que todas as suas prudentes decisões eram aniquiladas e ele olhava. Olhava sofregamente, como quem sabia que essas ocasiões são raras para um pedreiro e é preciso aproveitá-las, sob pena de arrependimento e remorso para o resto da vida. E foi aí, senhor Corregedor, que, passando um bom pedaço de tempo, Teodoro ouviu o som de passos que vinham pelo corredor. Com as maiores cautelas, virou a cabeça, evitando que o andai me rangesse e revelasse sua presença ali. Viu, então, Antônio Moraes que se aproximava e parou diante do quarto da filha. Ele pareceu hesitar um pouco, mas depois, erguendo a mão, empurrou a porta que, estando apenas cerrada, cedeu e se abriu, dando-lhe passagem. Ele entrou, depondo a um canto, sobre uma arca, o chapéu de Chile e a bengala. Aproximou-se, então, da cama e olhou a filha durante largo espaço de tempo. Depois, sentou-se à beira do leito e esboçou um gesto que, a princípio, pareceu o Teodoro de simples carinho paternal. O senhor conhece o romance de Dona Silvana? Não, minha tia Filipa acostumava cantá-lo quando eu era menino. Me lembro dele mais ou menos, e sei que começava assim. Andava Dona Silvana pelo corredor acima, viola de ouro levava, vai cantando uma modinha. Chegou-se para ela o pai a quem o diabo impelia. A cada passo que dava de amores acometia, Silvana, tu não te atreves uma noite a seres minha, fora uma, fora duas, fora, meu pai, cada dia, malas penas do inferno quem por mim las penaria, pená-las e eu, Silvana, que laspeno todo dia. Já perto da meia noite, eis seu pai que a acometia, mas se eu soubesse, Silvana, que estava já corrompida, ó, laspenas do inferno por ti não las penaria, mas esta não é Silvana, é a mãe que a paria. Também pariu Dom Alardos, senhor da cavalaria. Também pariu a Dom Pedro, príncipe da infantaria etc. Quando parei aí, o corredor indagou, entre severo e curioso, o senhor está insinuando o que o pedreiro viu, naquele dia, entre Antônio Moraes e a filha, uma cena desse tipo, senhor corregidor, foi o que ele me disse. Teodoro julgou, a princípio, que Antônio Moraes estava simplesmente acordando a filha. Assim, a surpresa e o medo que ele teve foram terríveis, quando viu o homem, por cima do vestido, apalpar e acariciar os seios de Genoveva, seios que, segundo ele sabia pelos boatos, deveriam estar desnudos, em baixo. Mas, mesmo assim, parece que, depois de algum tempo, essa carícia por cima do vestido começou a ser insuficiente ao usineiro. Aí, pelo largo decote e forma de barco, ele acariciou o ombro descoberto e logo insinuou a mão para dentro, acariciando já diretamente a pele macia e o bico dos seios. Como Genoveva não acordasse, dizia-me Teodoro, o pecado e a doidice daquele homem do diabo foi crescendo. Ele se deitou ao lado da moça e, sem deixar de acariciar o seio com a mão esquerda, deslizou a direita em baixo, por sobre o vestido que, com isso, se ergueu. Então, o homem montou, deitando-se sobre Genoveva, que história é essa, senhor quaderna? interrompeu o corregidor, asperamente, mas já um pouco azogado, foi o que me contaram, defendi-me, e a moça não acordou, era o que eu ia dizendo, quando o senhor me interrompeu. Teodoro disse que, quando Antônio Moraes se montou mesmo, como um pai d'égua que não distingue a filha das outras potrancas do rebanho, ele teve a impressão de que Genoveva já tinha acordado, pois viu no rosto dela uma expressão estranha, de quem sorria contra gosto. Mas, ao mesmo tempo, ela conservava os olhos meio fechados e a cabeça pendida para trás, de modo que ele não pôde me esclarecer, em sã consciência, se ela estava dormindo ou não, se estava ou não conivente com o que ia se passando. Aliás, explica-se essa dúvida de Teodoro, porque, naquele momento, apavorado com o que já vira, ele se encolheu no andame e, com os olhos fechados, os dentes cerrados e o coração batendo, ficou, durante o resto da cena, sem olhar mais nada. Mas o resto da cena durou pouco e, se ele não via nada, não fechar os ouvidos, de modo que logo ouviu um gemido surdo, um gemido abafado, de Genoveva. O corregidor, com um ar falso e paternal, voltou-se para Margarida, Dona Margarida, a senhora me perdoe, disse ele, eu não sabia que o inquérito ia tomar esse rumo, e esse foi o motivo de eu ter aceito o seu gentil oferecimento. Se a senhora acha melhor, interromperei o depoimento, e pedirei ao cartório que me mande, um escrevente qualquer, não, não tem importância, disse Margarida, com o ar um gélio que martirizado de quem, pelas virtuosas damas do cálice sagrado, fazia qualquer sacrifício. Eu desconfiava, porém, de que suas narinas estavam ofegantes, não propriamente de indignação. Não era ânsia de sacrifício dos mártires, que a fazia manter-se como secretária do inquérito. Mas o corrigedor hesitava ainda e ponderou, é que, pelo que vejo, terei que investigar certos por menores sobre o caso e não sei como possa fazer isso, com a senhora aqui, vossa excelência pode continuar, essas coisas não me atingem, disse Margarida, ficando ainda mais vermelha e agitada do que estava, eu, então, aceito e agradeço, porque, no caso, preciso de segredo absoluto e o inscrevente não seria a mesma coisa que a senhora. Muito bem, senhor quaderna, vamos então continuar. O senhor, porém, veja como conta as coisas, doutor, acho que estou contando tudo do jeito mais discreto possível. Depois que o senhor chamou minha atenção por causa da história de Marcolino com minha boca, urra, tenho procurado ser o mais delicado que sei. Até procurado falar difícil eu tenho. Agora, o que não sei como contar uma história danada como esta de jeito delicado e discreto. O senhor faça o seguinte, vá perguntando as coisas do seu jeito, porque aí fica menos difícil de responder, está bem. O senhor disse que a moça proferiu um gemido abafado. Na sua opinião, o que foi que houve? O usineiro chegou a, como direi, a consumar o delito. Teodoro disse que não sabia dizer se sim ou não, pode ser, então, que só nessa hora a moça tenha acordado. Gritou, com a surpresa, e o pai então teria abafado o grito, colocando-lhe a mão na boca. É o que Teodoro acha, também, mais provável, principalmente porque, segundo ele me garantiu, Antônio Moraes permaneceu vestido o tempo todo, vestido, sim, excelência, Teodoro afirmou, sempre, que Antônio Moraes não tirou a roupa, nem quando entrou, nem depois. É verdade que isso não garante grande coisa, e Teodoro disse que não podia avançar hipótese nenhuma com segurança, pois somente quando cessaram, embaixo, os ruídos abafados e os murmúrios que se seguiram ao gemido de Genoveva, foi que ele teve coragem de olhar de novo para lá. Já então, Antônio Moraes saía pelo corredor e Genoveva estava de pé, no meio do quarto, com um jeito meio indeciso. Antônio Moraes saiu pela frente da casa, e Teodoro viu Miguel, seu filho mais moço, de pé, na porta do seu quarto, que ficava do outro lado do corredor, de fronte da camarinha de Genoveva. Pela posição em que Miguel estava, era impossível afirmar, também, se ele vira ou não alguma coisa do que se passara. Genoveva saiu do quarto para o corredor, ao se deparar com o irmão, os dois se olharam um pouco, em silêncio. Depois, Miguel voltou a entrar no quarto, fechando a porta atrás de si, e Genoveva, cabisbaixa, saiu para os lados da sala de visitas, a da frente. Teodoro, aproveitando a oportunidade, desceu como um gato à escada do Undaime, cruzou o corredor na ponta dos pés para o lado da cozinha e, saindo por trás da casa, entrou no mato do cercado, fez uma grande volta pelo açude do estado, evitando, assim, de passar pelo pátio da frente, e conseguiu chegar à vila sem que ninguém o visse. A noite, passados já os acontecimentos terríveis que se desencadearam com a chegada de Sinésio, foi me procurar na távola redonda para me contar a história e pedir instruções. Eu o aconselhei a calar a boca, porque, de fato, se a história se espalhasse, os morais eram gente para acabar com a vida dele em poucas horas. Garanti-lhe silêncio da minha parte e despediu, porque tinha muita coisa a pensar e decidir, naquela noite terrível, decisiva para todos nós. Assim, Senhor Corregedor, esta é a primeira vez que conto esta cena diante de terceiros. Fiz isso em atenção ao Senhor e atendendo a sua ordem de contar tudo, tim-tim por tim-tim, muito bem, disse o Corregedor, novamente impenetrável, e as outras pessoas que o Senhor considerou afetadas pela chegada do rapaz? Folhetos 67. O emissário, era um rapaz esbelto, de estatura pouco acima da mediana. Diferentemente do resto dos morais, que eram todos morenos, mas de um moreno que era carregado e sombrio em um tônio morais e corado e vissoso em Genoveva, Gustavo Moraes era moreno colar e pálido, com lábios estranhamente e desagradavelmente vermelhos. Tinha um rosto fino e cabelos pretos bastíssimos, lisos. Sua barba era tão cerrada e escura que lhe raspava duas vezes por dia. Por isso, seu rosto fino, pálido nas faces, era de um azul esverdeado nas mandíbulas, no queixo e no pescoço, sombreados pela barba preta, cuidadosamente escanhoada. Vendo o aspecto dele, não era necessário nenhum mestre, como eu, nas duas astrologias, a onomântica e a transcendental, para fazer seu diagnóstico estroso. Qualquer simples iniciado em astrologia notava logo que se tratava de um Capricórnio Saturnal. Como Vossa Excelência deve saber, o Capricórnio, ou, sob sua forma fêmea, a cabra, é um signo governado, em trono noturno, pelo influxo maléfico esverdeado de Saturno, com a presença e atuação do verde lodo, da safira, do chumbo e do óxido de enxofre. Acho que, de todos os personagens que comparecem a esta história, era Gustavo Moraes o que eu conhecia menos bem. O motivo disto era, primeiro, o orgulho dos Moraes que, na vila, só convidavam praticamente o doutor, Samuel Andenes, por ser, como eles, um fidalgo dos engenhos pernambucanos, exilado e perdido nesta bárbara e bastarda terra do sertão. O segundo motivo era o ódio mortal que existia entre eles e a família de meu padrinho, Dom Pedro Sebastião. Os Moraes eram uma família muito rica, de usineiros pernambucanos. Estabeleceram-se em Taperoa principalmente em busca do gordão e dos minérios sertanejos, que estavam começando a ser explorados naquele tempo. Só se entendia a presença, em nosso fim de mundo, do sombrio e orgulhoso Antônio Moraes pelo fato de ele ter se tornado sócio e texto de ouro de uma empresa estrangeira. De fato, já naquele ano, como Clemente e Samuel nos explicaram, a Sambre e a Anderson Clayton, firmas anglo-americanas e judaicas, tinham começado a disputa dos nossos mercados de algodão, e outros grupos enigmáticos, a serviço deles, estavam se apossando dos minérios de cobre e tungstênio da Paraíba. Segundo Clemente, essa era a origem e excusa de toda aquela excusa fortuna de Antônio Moraes, a quem, por causa dessas interpretações, eu hesitava e hesito ainda em outorgar o tratamento de dom. Logo que vier a se estabelecer entre nós, Antônio Moraes comprar uma grande propriedade, os angicos. Segundo dizia Samuel, chegar à conclusão de que a indústria açucareira de Pernambuco estava ultrapassada e encaminhava-se para a falência. Por isso, resolver a mudar de atividade e os minérios do Cariri eram fundamentais para isso. Clemente, porém, dizia que aqueles montes e montes de pó de pedra que reluziam nas beiras dos caminhos dos angicos continham coisas muito enigmáticas e perigosas. Eram minérios raros, indispensáveis às indústrias bélicas deles. De fato, logo depois, Antônio Moraes começou não só a extrair, mas também a comprar barato umas pedrinhas pretas que ele chamava de colombitas e que mandava para o Recife, onde elas eram embarcadas em navios, embaladas em grandes caixas de madeira destinadas a eles. De uma forma ou de outra, estabelecido nos angicos, ligado às companhias estrangeiras pelo algodão e pelos minérios, Antônio Moraes começou a querer rivalizar com Dom Pedro Sebastião sobre o domínio do nosso reino do Cariri. Como, além disso, tivesse surgido entre os dois uma questão de terras por causa de um pedaço estéreo de tabuleiro que separava as duas propriedades, e pelo qual ninguém entendia que dois homens tão ricos e poderosos se batessem tão violentamente, um ódio mortal surgira entre os dois fidalgos, que viveram assim até a morte do velho rei, em 1930. Os negócios principais da onça malhada eram os couros, o algodão e as pedras preciosas. Os de Antônio Moraes eram os minérios, de modo que eles poderiam, talvez, ter convivido sem briga. Mas como, ao lado disso, Antônio Moraes tivesse se aliado a Sambraí, a princípio por influência do gringo campinense gestiano lauretice, tivesse introduzido novos métodos industriais de beneficiamento de algodão em Taperuá, a separação, a luta e o ódio entre os dois aumentaram a ponta de a situação ficar insuportável. Não é preciso dizer que essa separação e esse ódio tomaram também, imediatamente, o caráter de luta política. Foi assim que, na Guerra de XII que ensanguentou o sertão paraibano em 1912, o nosso velho rei do Cariri tomou o partido do coronel Rego Barros, dos Dantes e do bacharel Santa Cruz, representantes do velho partido liberal do tempo do império. Antônio Moraes imediatamente tomou o outro lado, o do senador Epitácio Lindopo da Silva Pessoa, herdeiro do partido conservador e do primeiro partido republicano do senador Vinâncio Neva. Também foi por causa disso que, em 1930, na Guerra de Princesa, Dom Pedro Sebastião tomou o partido dos sertanejos comandados pelo coronel José Pereira, e Antônio Moraes o da polícia e do governo do presidente João Pessoa. Assim, por causa desses ódios entre as duas famílias, eu não conhecia Gustavo tão intimamente quanto conhecia Arésio, Silvestre e Senésio. Quanto à moça Clara, eu a conhecia sempre melhor, desde o tempo em que servira de emissário de meu padrinho, Dom Pedro Sebastião, junto ao pai dela, o gringo Dom Edmundo Swindison, sócio do velho rei degolado no negócio dos couros e das pedras preciosas. Aliás, para que Vossa Excelência não estranhe o nome das duas damas jovens e alouradas que desempenharam papel tão terrível no destino de Senésio, devo lembrar que são umas quatro ou cinco as estirpes fidalgas nórdicos-sertanejas e flamengo-nordestinas que existem entre nós. Os Wanderley S., os Wandernes, os Von Sostens, os Lauritsens e outros, alguns deles chegados no século XVII, outros depois, mas todos importantes. Os Swindisons e os Lauritsens são dos mais recentes. O primeiro Swindison veio para cá com aquele outro fidalgo sertanejo dinamarquês, Dom Cristiano Lauritsen, senhor da Vila Nova da Rainha de Campina Grande. Como sabem todos os bons historiadores e genealogistas do Nordeste, Dom Cristiano Lauritsen veio para o Brasil no século XIX. Deixou Recife e o litoral, e veio se estabelecer em Campina Grande, onde se casou com a filha de um fidalgo sertanejo, Dom Alexandrino Cavalcanti de Albuquerque, senhor da Fazenda Cabeça do Boi. Dom Alexandrino, como se vê por seu nome, pertencia ao ramo sertanejo e paraibano dessa famosa estirpe fidalga dos Cavalcanti de Albuquerque, da qual descende todo o nordestino que se preza, motivo pelo qual todos nós nos consideramos descendentes de Orei Dom Diniz, o lavrador, distinto soberano e cantador português, quase tão bom, em seu tempo, quanto Francisco Romano e Inácio da Catingueira no nosso. O casamento do dinamarquês gestiniano Lauritsen com Dona Elvira Cavalcanti de Albuquerque integrou definitivamente o gringo na aristocracia brasileira e foi origem de uma nobilíssima progênia que ainda hoje abrilhanta o nosso sertão da Paraíba. Quanto a Dom Edmundo Swindison, veio ele, da Dinamarca, com gestiano Lauritsen, e casou-se com outra Cavalcanti, parenta de Dona Elvira, mas do ramo dos Cavalcantes do sertão da Serra Negra, sertão que se estende da Paraíba até o Rio Grande do Norte. Os Cavalcantes de Albuquerque e Lauritsen fixaram-se na velha cismaria da cabeça do boi, situada a umas cinco ou seis léguas de Campina Grande, em pleno sertão do Cariri, numa das regiões mais ásperas e pedregosas da nossa província. Os Cavalcantes Swindisons, com Dom Edmundo à frente, dedicaram-se ao tráfico das pedras preciosas, motivo pelo qual resolveram se fixar no litoral do Rio Grande do Norte. Num grande monte pedregoso, situado a pique sobre o mar, ali bem perto do lugar em que o vaqueiro vira a besta brusacã sair dos lombos do verde tigre para as terras fogosas do sertão, Edmundo Swindisons encontrou uma velha, grande e quadrada fortaleza do século XVII, com torreões seteirados nos quatro cantos e com velhas paredes de pedra subindo muito alto, numa linha inclinada aqui, partindo das roxas batidas pelo mar, davam àquela fortaleza um aspecto ao mesmo tempo de cadeia, de quartel e de castelo a beira-mar. Dom Edmundo comprou, por uma ninharia, todo o pedaço de terra onde estava a velha e maciça fortaleza. E o pessoal que morava por perto achou a coisa mais esquisita do mundo, aquele gringo comprar exatamente o trecho de praia mais alto e pedregoso, sem coqueiros nem cajueiros que dessem lucros. Espantar-se-iam ainda mais quando o gringo começou a limpar o entulho que recobria a velha fortaleza, restaurando-a em suas linhas originais e trazendo sua mulher para morar com ele, ali, naquele fim de mundo, naquele lugar soturno. De fato, porém, Dom Edmundo Swindison precisava de um lugar que, servindo-lhe de casa, servisse também de ancoradouro à frota de barcaças que ele adquiria e aumentou aos poucos, na medida das necessidades do seu comércio de couro e pedras preciosas. Só depois e aos poucos, por intermédio de meu padrinho que financiara, como sócio, os primeiros negócios de Dom Edmundo, é que fomos sabendo todos esses pormenores. Quando eu conheci, seus negócios já cobriam o Nordeste inteiro, e iam do ouro do Piancó alberilho e as águas marinhas do sertão do Picuí. Isto sem se falar de outros negócios que ele realizava lá para os lados do sertão do Rio São Francisco e que incluíam mármore, os couros de boi, de bode e de carneiro. As barcaças da frota do gringo eram, aliás, construídas no sertão do São Francisco. Eram maiores do que as barcaças comuns. Movidas à vela, tinham na frente aquelas carrancas que costumam colocar nos barcos do Rio São Francisco. No nosso litoral, as barcaças, além de minores, não têm carrancas, de modo que os barcos do gringo foram encarados como novo fator de estranheza para o pessoal da praia. Como dizia Samuel, esses barcos com as figuras rostrais esculpidas na proa pareciam verdadeiros e antigos navios de madeira, o que, aliás, tivemos oportunidade de verificar na viagem que fizemos neles e que marcaria um dos episódios mais importantes da Odisseia Marítima de Sinésio, o Alumioso. Essas barcaças de Dom Edimundo subiam e desciam o Rio São Francisco. As maiores iam somente do mar até Penedo, onde pegavam a carga deixada pelas menores, que desciam até ali desde o sertão das Piranhas. De Penedo então voltavam as maiores, subindo pelo mar para o norte e fazendo escala em Maceió, em Barra do Camaragibe, em Tamandaré e São José da Coroa Grande, até chegar em Barra do Rio Suape, em Pernambuco, lugar onde Dom Edimundo Swindison tinha outra casa, perto da Fortaleza de Nazaré do Cabo. Daí, com outras escalas em Itamaracá e na Baía da Traição, da Paraíba, chegavam até a antiga Fortaleza de São Joaquim da Pedra, o Castelo Rochoso, situado à beira-mar, no litoral do Rio Grande do Norte, até o Fortaleza da qual eu vinha falando. Fora assim, senhor Corregedor, o fidalgo nórdico setanejo Dom Cristiano Lauritsen que impusera seu compatriota Edmundo em contato com Dom Pedro Sebastião, rei do Cariri. E eu acredito que, se Cristiano Lauritsen não tivesse morrido quando morreu, as relações existentes entre os Garcia Barretos e os Cavalcanti Swindsons não teriam se rompido depois da morte de meu padrinho, com repercussões tão terríveis sobre o destino das duas filhas moças de Dom Edmundo, Clara e Eliana, e dos dois filhos varões legítimos de meu padrinho, Arésio e Senésio. Mas, quando se trata dessas questões de sina, de destino, parece que uma espécie de cegueira se abate, mesmo, sobre todos os implicados, senhor corrigidor. Eu mesmo, desde o começo, poderia ter previsto tudo o que ia acontecer. Sabia que Dom Pedro Sebastião era amigo e sócio do fidalgo dinamarquês sertanejo. Mas, cego, nunca pensei que fossem dar no terrível resultado em que deram os cruzamentos de sangue e de destino que ocorreram entre Senésio, nosso príncipe da legenda ensanguentada do sertão, e as duas filhas de Dom Edmundo Swindeson, Dona Clara, a loura, e Dona Eliana, a dos olhos verdes, que foi o grande amor de sua vida. Clara era a filha mais velha de Dom Edmundo e de Dona Catarina Cavalcanti de Albuquerque, naquele tempo já falecida. Puxara mais a raça do pai. Era mais alta do que baixa, tinha grandes olhos redondos e azuis, os cabelos de um louro bronzeado, o nariz reto, o queixo e as ancas firmes. Quem conhece, como eu, o folheto da descrição das mulheres por seus sinais notaria que ela tinha quatro defeitos físicos que, como acontece sempre nas moças bonitas, eram, nela, quatro encantos a mais. Suas panturrilhas eram um pouco espessas e musculosas, contrastando de modo um pouco forte demais com os tornozelos e os joelhos finos. Suas pernas eram quase nada arqueadas, sendo que na direita havia, entre o joelho e o tornozelo, na parte de fora, um sinal arredondado, claro. A testa ampla contrastava, um pouco mais do que o permitido, com o queixo, que era forte nas mandíbulas, mais fino na ponta. E finalmente, quem olhasse durante tempo suficiente seu dorso, notaria que a espada à direita era um pouco mais alta do que a esquerda. Clara dará esse último defeito de sua mãe. Mas, em dona Catarina, a diferença entre as duas espadas era mais pronunciada, principalmente porque seus ombros eram magros e um pouco altos, ombros de asmática. Os ombros de Clara, porém, eram cheios, servindo de remate a braços esplendorosos. Era isso que transformava num encanto a mais aquela espada ou a um pouco abaulada que, em sua mãe, era realmente um defeito físico. Clara, porém, não tinha consciência dessas diferenças. E a humilhação que sentira desde menina por aquilo que julgava ser uma espécie de mancha ou vergonha familiar hereditária dava a seus olhos azuis uma tristeza, uma certa altivez melancólica que os salvavam da frieza ou da insignificância que se casam, na maioria das vezes, a essa cor. Por outro lado, tenho hoje a convicção, senhor corregidor, de que a espada alta e o sinal da perna não eram senão a marca que a divindade aposentava, era nela para dar um aviso aos demais. Era uma marca do terrível, a marca que fazia de Clara uma assinalada. Ainda que, como os acontecimentos posteriores iriam demonstrar, muito mais assinalada e terrível do que ela fosse sua irmã, a doce, bela e sonhosa Eliana, a moça dos olhos verdes e das mãos cobertas que foi como uma pedra de raio a fulminar o destino de Sinésio, eram, pois, mais ou menos às duas e meia da tarde daquele sábado, senhor corregidor, continuei, Gustavo Moraes tinha apanhado Clara no casarão das pinhas e agora viajavam pela estrada aqui, cortando o cariri, entra, perto da vila do Junco, para do ser idó do Rio Grande do Norte. Iam por aquela região áspera que, naquele junho, já começava a ficar crestada, pois o estio de 1935 começou antes do tempo. A conversa entre os dois parecia meio difícil, quase penosa mesmo, entremeada, segundo me contaram depois, de pausas, de pensamentos ocultos e de subentendidos, como foi que o senhor tomou conhecimento disso, senhor corregidor, lembro mais uma vez que sou um epopeeta, de modo que tenho certas liberdades que me são outorgadas pelo gavião macho e fêmea e sertanejo que me serve de musa. Entre essas liberdades, está de adivinhar e profetizar as conversas que não ouvi, está certo, mas isso aqui ainda não é a epopeia. É um depoimento que, depois, vale servir de material bruto para ela e, para mim, de processo. Assim, deixe de lado suas liberdades de epopeeta e seja claro. Como foi que o senhor soube dessa conversa? Está bem, vou dizer a vossa excelência. Não lhe escondo que, como astrólogo e dizedor de sortes, mantenho, na távula redonda, um consultório astrológico e sentimental onde comparecem moças, rapazes, cavaleiros e senhoras dos mais poderosos desta vila. Assim, as histórias que ouço diariamente, lá, são as mais incríveis. raras são as pessoas, aqui da rua, cuja vida íntima eu não conheça, às vezes nos pormenores mais comprometedores. Olhe, senhor corrigidor, eu estou com 41 anos de idade, e ainda fico espantado com a facilidade que as pessoas têm de contar certas coisas e de conversar na frente dos outros sobre os assuntos mais íntimos. Isso acontece muito quando o terceiro é uma pessoa colocada abaixo dos que conversam. Parece que eles julgam essas pessoas cegas ou surdas, incapazes de entender qualquer coisa. Pois foi o que aconteceu naquele dia com Gustavo e Clara. Eles conversavam, no carro, na presença do motorista e da velha parenta que, dentro dos nossos costumes sertanejos, servia de companhia a moça em sua viagem. Daí os subentendidos e ilusões secretas da conversa. Acontece, porém, que aquela senhora idosa, que eles pareciam julgar cega, e surda, muda e burra como uma porta, tinha me tomado, há muito tempo, como confidente e consultor astrológico. Ao contrário do que julgavam, tinha uma maldade cortante, uma má ideia sistemática sobre as pessoas, o que lhe dava um faro de cachorro para descobrir os segredos e as maldades dos outros. Foi ela quem me contou tudo, e com uma agúcia, uma penetração que teriam deixado Gustavo assombrado, caso tivesse tido conhecimento de nossa conversa. Aliás, senhor corregidor, tendo sem vista que a chegada de Sinésio se daria cerca de uma hora depois, a conversa de Clara com Gustavo parecia comunicada de alguma coisa de profético ou de pressentimento. Gustavo vestia calças de uma fazenda meio aveludada, de cor vinho castanha. O paletó era de linho branco, desses que a gente chama aqui de lonado. A camisa era azul. Os sapatos, pardos, e as meias azuis, da mesma cor da camisa. Estava com gravata verde e clara e trazia a bengala de castão de prata, que segurava com as duas mãos, apoiada verticalmente no chão do carro. De vez em quando, nos momentos de maior reflexão, apoiava o queixo sobre o castão da bengala, baixando a cabeça e entrecerrando os olhos, num gesto que lhe era habitual e que estava sendo imitado por tudo quanto era de intelectual da nossa vila. Conto todos esses pormenores para dar a vossa excelência uma ideia da impressão, do espanto que lhe vinha causando na rua, com aquelas elegâncias tão diferentes das nossas. Até a data de sua chegada recente do Recife, o homem elegante que nos surpreendia e esmagava a cada instante com sua superioridade e sua originalidade nesse campo, era o doutor Samuel Andernes. Quando, porém, Gustavo Moraes apareceu entre nós, depois de tantos anos de ausência, desbancou em dois tempos o nosso promotor que, sem outra alternativa para se sair bem do cotejo, escondeu sua humilhação e seu despeito atrás de furiosas comparações entre sua própria sobriedade e a pretensão, o espalhafato de mau gosto das roupas de Gustavo Moraes. Isso não o impediu, porém, mesmo cobrindo o rival de Remox, primeiro de invejá-lo e depois de imitá-lo furiosamente, quase morrendo de alegria e orgulho depois que passou a ser convidado para a casa dos morais. Quanto a Clara, vestia, naquele momento, um vestido preto, meio transparente, com ramagens lilases, que se casava maravilhosamente com seus cabelos louros. As meias cor de creme, finíssimas, ajustavam-se perfeitamente as pernas, cobertas pelo vestido até pouco abaixo do joelho. Corretamente sentada no banco traseiro do carro, tendo juntos os pés calçados de sóbrios sapatos pretos, repousava ambas as mãos sobre os joelhos que elas ajudavam a se manter unidos. Ouvia Gustavo com uma expressão indefinida, entretenta e sonhadora. E Gustavo falava, falava sem cessar, como era, aliás, seu hábito. Tudo o que ele dizia, tinha sempre bom gosto, elegância e originalidade, um bom gosto e uma inteligência até excessivos, como notou Samuel a princípio, uma originalidade meio artificial que terminava causando uma sensação de mal-estar. Uma frieza e uma agudeza meio assustadoras, que afastavam toda a possibilidade de haver alguma coisa de vivo e de bondoso naquela alma. Mas isso eram sutilezas de Samuel, no tempo em que ainda não fora recebido pelos morais. Nós todos, sem nos importar com suas análises, nas raras ocasiões em que tínhamos oportunidade de ver e ouvir Gustavo, ficávamos seduzidos e embasbacados pela inteligência e pela novidade de tudo o que ele dizia. Naquela tarde, pois, Gustavo dava conta a Clara da viagem que fizera dois ou três dias antes, por aquela mesma estrada, para a fortaleza de São Joaquim da Pedra, onde fora se entender com o pai dela sobre vários assuntos, sendo um deles a viagem que agora fazia, levando Clara de volta para casa. Gustavo dizia a Clara, cheguei lá na fortaleza na terça-feira, pelas cinco horas da tarde, Clara, confesso a você que não esperava encontrar aquela casa maravilhosa que encontrei. É verdade que você já tinha me falado nela. Eu já sabia que o seu pai tinha tido o bom gosto de restaurar uma velha fortaleza, situada ao beira-mar, para se instalar nela. Mas, não sei porquê, talvez por causa da fortaleza de Santa Catarina que é situada, aqui na Paraíba, numa praia rasa, em Cabedelo, eu não esperava aquela fortaleza enorme, acastelada em cima de pedras altíssimas, batidas pelo mar. Olhe, Clara, dos séculos XVI, XVII e XVIII, foi isso que de melhor nos ficou, em arquitetura. Mesmo a arquitetura dos sobrados e casarões é menos bela do que a arquitetura despojada e monacal das igrejas, mosteiros e casas de missões e do que a arquitetura nobre, maciça, militar e acastelada das fortalezas do tipo de São Joaquim da Pedra. No dia em que cheguei lá, fazia uma tarde fresca e suave, e o sol, já descaindo, iluminava com uma luz dourada as enormes pedras cor de ferrugem, batidas pelas ondas. Assim como iluminava, também, as altas e grossíssimas paredes que circundam o fortaleza, paredes feitas de pedra e cal, escurecidas pelo tempo e cujo reboco caiu, roído pelo vento, pelas águas, pelo sal do mar, de modo que as pedras enormes aparecem com uma nobreza vertusta que como ouvi nos dá um solene sentimento de respeito. Seu pai, aliás, Clara, teve o bom gosto de só refazer, no velho forte, o essencial à restauração, não tirando o caráter da velha edificação acastelada militar, essa expressão, o caráter, senhor corregidor, assim como outras originalidades da fala de Gustavo estavam em moda nos círculos intelectuais e católico reacionários da revista Fronteira, expliquei, quando ele as pronunciava, acentuava o que dizia juntando todos os dedos da mão direita e esfregando-os delicadamente uns nos outros, como se estivesse tirando pó das suas pontas, num gesto que trouxera do Recife e que logo se tornaria, também, moda, entre todos os intelectuais que se reuniam em nossa biblioteca municipal Raul Machado. Gustavo continuou, dizendo a Clara, meu carro ficou embaixo, abrigado numa construção nova que seu pai fez, longe da fortaleza, ao pé do promontório. Subi a pé, passando pela porta situada no lance térreo da construção encimada pelo escudo das quinas. Segui pelo interior do forte, por uma espécie de turno ou galeria de teto abaulado, Sim, é o corredor, como eu e Liliana chamávamos, quando éramos meninas, comentou Clara, pois o corredor, como diz você, está caído de novo. Entretanto, sob a mão de Cal, a gente pode ver a irregularidade das enormes pedras que dão à parede um ritmo, uma força, uma nobreza conventual realmente admiráveis, falou Gustavo, novamente esfregando a ponta dos dedos, levantados para cima como uma flor de pétalas fechadas, o resto. Então, eu já sei, disse Clara, com um sorriso leve e uma expressão sonhadora. Você subiu por uma escada de pedra que fica no fundo do corredor e faz uma curva, subindo pela direita. Aí, subindo a escada, chegou no pátio da fortaleza, lá em cima. Meu pai, certamente, estava esperando você na porta da casa, que abre a frente para o pátio e para as amuradas do forte que é a antiga casa forte do capitão que comandava a fortaleza. Que maravilha é a casa de vocês, Clara! Sinto vergonha porque as nossas melhores famílias brasileiras ainda não perceberam que essas fortalezas deveriam ser os verdadeiros castelos da nobreza nordestina, por serem nobres edificações à altura da Torre de Duarte Coelho, em Miolinda, ou da Casa da Torre de Tatuapara, na Bahia. Enquanto isso, enquanto damos todas essas nobres edificações ao desprezo e ao abandono, seu pai, um dinamarquês, foi mais sensível do que a nossa aristocracia. Mais atento ao que existe de verdadeiramente grande e forte, como expressão do fundo épico da nossa raça. Conversei muito com ele, Clara. É um homem, um homem dos meus, um forte, um daqueles que nós deveríamos mandar trazer para aqui as carradas, da Europa, para equilibrar, com um bom contingente godo e nódico, o caldeamento racial ibérico brasileiro. Os fidalgos portugueses e espanhóis como contingente inicial dos nossos melhores e maiores, está muito bem. Minha aspiração é exatamente confirmar e exalçar em nosso sangue o sangue cavaleiresco e católico dos conquistadores ibéricos. Infelizmente, com o que houve depois, com a mistura de negros e índios nos contingentes raciais do povo brasileiro, precisamos de uma raça nódica, marinheira e empreendedora, para o sangue do Brasil com que sonhamos, disse ele, com uma expressão estranha ou um entusiasmo meio doente, isto sem se falar em que nossa própria aristocracia só teria a ganhar, cruzando o velho sangue ibérico com o nódico, unindo-se, num tipo só, as qualidades senhoriais das duas raças, o que, aliás, sucede com sua família. Aqui na Paraíba, há três famílias onde se deu esse feliz caldeamento racial. Os Lauritsens, os Vons Sustens e vocês, os Swendsons. Os Vons Sustens, como bons vikings que são em um grande rasgo de fidelidade ao ímpeto apico e marítimo de sua raça, estão se dedicando à pesca da baleia, perto de Cabedelo, na Costinha, no litoral da Paraíba. O velho cristiano Lauritsen praticamente fez a grandeza de Campina Grande. Agora, é seu pai, com esse belo tráfico de pedras preciosas e sua frota de barcaças. Infelizmente, três famílias dessas ainda é muito pouco. O Brasil, depois da nossa vitória, deverá fazer todos os sacrifícios, mandando buscar mil, dois mil, cinco mil homens como seu pai, pagando-lhes a peso de ouro serviço único e exclusivo de embelezar nossos homens e nossas mulheres, de procriar, de clarear e alourar nossa raça, afinando-lhe o sangue, e fazendo-se assim, da nossa terra, um laboratório de experimentação racial, organizado de acordo com o plano pré-estabelecido. A raça resultante teria todas as qualidades da nórdica e todas as da latina, e o que foi que você conversou com o meu pai? Perguntou Clara, mudando de conversa e sorrindo um pouco do entusiasmo de Gustavo, falamos de tudo aquilo que você sabe. De você, da situação do país e da nossa em particular, de mim, dos negócios, e a respeito de Aresio Garcia Barreto. Você falou na possibilidade do casamento dele com sua irmã Genoveva? Sim, falamos disso, é claro, dada a amizade que havia entre seu pai e o de Aresio. Seu pai acha que, se Aresio quer, e Genoveva também, essa é a solução ideal para a situação que se criou. Quando afirmou isso, ele me disse que falava como amigo que foi do velho fazendeiro morto e como atual amigo e sócio do meu pai, e por falar em Aresio e Genoveva, continuou tudo no mesmo pé, entre os dois? Perguntou Clara, curiosa, continua, disse Gustavo, pelo menos, é a minha opinião, não sei nada por intermédio deles. Você sabe Genoveva como é. Não fala nada sobre essas coisas, retraída e orgulhosa como sempre foi. Quanto a Aresio, é o selvagem do qual você já tem notícia, apesar de nunca tê-lo visto, não é isso. Não digo assim por antipatia a ele. Pelo contrário. Para falar a verdade, tenho admiração e orgulho por aquilo que, em Aresio, mostra a força e a violência ancestral dos senhores e cavaleiros que foram os troncos da nossa aristocracia. Por mim, o casamento dele com minha irmã se fará, concluiu ele com uma expressão que fez Clara erguer para ele logo abaixar de novo seus olhos azuis, e o testamento do pai de Aresio. Indagou ela, depois de uma pausa, e já novamente com os olhos baixos, meu pai falou alguma coisa sobre isso, seu pai, como eu esperava, não sabe nada sobre esse pretenso e misterioso testamento. Diz que, em todo caso, se é que ele existe mesmo, ninguém sabe mais nenhuma notícia a seu respeito. O problema não seria nada se o velho fazendeiro degolado não tivesse se casado com a primeira mulher, mãe de Aresio, com separação de bens, e, com a mãe do outro, com comunhão de bens. Houve ainda, ao que dizem, algumas doações, feitas em vida do velho, ao rapaz que desapareceu. Agora, porém, no pé em que estão as coisas, se o juiz julgar tudo como nós esperamos, o rapaz será declarado ausente, e tudo será resolvido da melhor maneira, ausente a mesma coisa que morto. Indagou Clara, sem levantar os olhos, para o caso da herança. Acho que sim, respondeu Gustavo, olhando-a fixamente, com uma expressão inquiridora. quer dizer que, quanto a mais, não é a mesma coisa. Insistiu Clara, com a mesma expressão e ainda de olhos baixos. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Gustavo com voz surda. Eu, não quero dizer nada. No entanto, veja que você mesmo, quando falou dele ainda há pouco, não disse o rapaz que morreu, e sim o rapaz que desapareceu, tanto faz uma coisa como outra, e era o rapaz que morreu que eu queria dizer, porque não há mais dúvida de que Sinésio morreu mesmo, disse Gustavo, pronunciando com dificuldade o nome do desaparecido. De qualquer modo, se ele um dia aparecesse, você ainda se consideraria noiva dele? Não sei, falou Clara, como se o assunto também lhe fosse penoso e sempre sem levantar os olhos. Aliás, segundo você me disse, ensinou Gustavo, numa meia pergunta, não houve propriamente um noivado comum e firme, entre vocês dois, porque o pedido foi feito a seu pai de modo inteiramente inesperado. Aliás, foi o pai dele quem pediu, e foi seu pai quem concordou, não foi isso mesmo, foi, assentiu Clara, e, caso ele aparecesse, você se acharia na obrigação de manter a ele essa palavra, dada por seu pai, cinco anos atrás, não sei, repetiu Clara, qual é a opinião de meu pai? Você falou com ele a respeito disso, falei muito por alto, porque, por culpa sua, Clara, eu não tinha uma atitude definitiva na qual me basear para falar com ele sem descrição de minha parte, disse Gustavo. E como Clara deixasse passar sem comentário aquelas palavras, por culpa sua, que lhe acentuara de propósito, continuou, falei com seu pai somente por alto. Ele me contou que você tinha noivado com esse cinésio com o consentimento dele atendendo a um pedido, feito por carta, do pai do rapaz. Naquele tempo, o pai de cinésio seu eram sócios e amigos, de modo que o consentimento era quase obrigatório. Seu pai me deu a entender, porém, que, com a morte do pai, a desaparição do filho, e as modificações havidas nas relações entre as duas famílias, ele se considerava desobrigado em relação a esse noivado. Mas falou somente quanto a parte pessoal dele, é claro. Disse que, quanto a você, só você mesmo poderia decidir, concluiu ele. E, vendo que Clara se mantinha em silêncio, um lampejo de fria cólera passou por seus olhos. Mas ele logo se dominou, graças a sua boa educação. Depois de uma pausa, falou de novo, perguntando, você já se decidiu? O que disse forçando sua natureza e seus hábitos de perfeito cavaleiro, uma vez que, formulando essa pergunta, não deixava de incorrer numa intromissão na vida íntima de Clara. Mas a moça fugiu, de novo, a uma resposta direta, não sei, disse ela, lentamente. E acrescentou, pesando as palavras, de qualquer modo, esteja sinésio vivo ou morto, fique ou noiva dele ou não, casasse ele comigo ou não, isso não significaria nada diante do juramento que eu e você fizemos, não é mesmo? Parece, senhor corregidor, que havia qualquer coisa de envenenado nas últimas palavras de Clara. Gustavo empalideceu muito além do que já era, ficando com um ar de sonâmbulo. Seus lábios, normalmente vermelhos daquela maneira desagradável a que já me referi, estavam inteiramente descorados, e foi assim que lhe falou, o nosso juramento. Você o manteria, de qualquer modo, sim, estou disposta a mantê-lo de qualquer maneira. E você, também. Sou capaz de repetir as palavras agora, diante de você, como uma renovação de votos. É o sagrado juramento coríntio da nossa ordem da Esmeralda do Graal, o juramento dos nobres, dos raros e dos poucos. Então, senhor corregidor, depois dessas palavras estranhas, sempre com um ar meio esquisito de possesso do mal sagrado, Gustavo tirou um pequeno evangelho omissal do bolso interno do paletó e recitou as seguintes palavras, que, instruído pela velha parenta, localizei e copiei, o corpo não é para a fornicação, mas para o senhor, e o senhor é para o corpo. Fugi da fornicação. Todos os outros pecados que o homem cometer, são cometidos fora do corpo. Mas aquele que comete fornicação, peca contra seu próprio corpo. Digo que seria bom para o homem não tocar em mulher alguma. Porque eu quero que todos vós sejais como eu mesmo, que não toco em mulher. Digo também aos solteiros e às viúvas que é bom para eles permanecerem assim, castos, como eu. O homem que está sem mulher, está cuidadoso das coisas que são do senhor, de como há de agradar a Deus. Mas o homem que está com mulher, está cuidadoso das coisas que são do mundo, de como há de causar prazer a sua mulher. E, assim, anda dividido. E a mulher solteira e virgem, cuida nas coisas que são do senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a mulher que é casada, cuida nas coisas que são do mundo, de como dará prazer a seu marido. Assim, aquele que casa sua filha virgem, faz bem. Mas aquele que não a casa, faz melhor. Quando Gustavo acabou de dizer essas palavras, senhor corregidor, Clara estava olhando para ele com uma expressão também estranha e enigmática. ninguém poderia dizer o que estava se passando exatamente por trás daqueles belos olhos azuis, naquele momento mais frios do que de costume, se zombaria, se uma fria aversão, ou se amor. Talvez fosse uma mistura de tudo isso. Entretanto, ela não fez nenhum comentário sobre o que ouvira. Como se lhe tivessem ocorrido outras lembranças, situadas numa outra ordem de ideias, perguntou, e minha irmã Eliana, que é que tem Eliana? Indagou Gustavo, um pouco surpreso com a mudança de rumo da conversa. Você esteve com ela? Insistiu a moça, não, não estive propriamente com ela. Tentei falar ali, uma vez, mas ela fugiu, onde estava ela, quando você a viu, no pátio da casa, perto da murada que dá vista para o mar lá embaixo. Estava olhando para longe, com expressão distraída, na direção de quatro ou cinco barcaças que estavam ali ancoradas, com as velas frouxas mas ainda não enroladas. Que beleza é a frota de barcos de seu pai, Clara. As barcaças mais comuns daqui são menores e tem as velas feitas de pano branco. As dele, vindas do rio São Francisco, como ele me explicou, são enormes, com velas coloridas e com figuras rostrais esculpidas em madeira, na proa. Para lhe ser franco, confesso que sinto até uma sensação de prazer, só em falar nisso. É como se nos transportássemos para os tempos heroicos do nosso país, o tempo dos conquistadores. Pois Eliane estava ali, sentada naquela saliência que serve de banco à murada, parecendo, ela também, uma figura fora do tempo, olhando-se esmaduramente para o mar verde esmeralda e azul turquesa, lá embaixo. Estava com ela a mulher que lhe faz companhia, chama-se Maria Elvira, explicou Clara, O trabalho de Maria Elvira é somente esse. Fazer companhia a Eliana para atender a seus caprichos e, ao mesmo tempo, tomar conta dela. Mas, por favor, conte como tudo se passou. Eu fiquei um instante parado na porta da casa, depois de tê-la avistado. Ela parece que me pressentiu, porque, de repente, voltou a cabeça, meio assustada, ergueu-se depressa, quase correndo, de olhos baixos, fingindo que não tinha me visto, atravessou o pátio e desceu pela escada, saindo do forte. Você me desculpe eu falar assim, mas ela corria com uma expressão meio selvagem, meio arisca. Não sei, também, se deva lhe contar o que aconteceu depois, por quê? Indagou Clara, franzindo o senho, mas deixando transparecer, a contragosto, uma certa inquietude. Você me conhece e sabe que estou lhe falando com o coração nas mãos, de maneira que entenderá, também, que só falo disso porque é você. Acredite, Clara. Sinto até uma sensação de culpa por ter seguido sua irmã, apesar de ter feito isso quase inconscientemente, no impulso. Foi um gesto quase instintivo, de minha parte, aquele de procurar quem parecia fugir de mim. Outra coisa que posso alegar em meu favor é que eu não tinha a menor ideia do que se ia passar. Depois, pensando naquilo que tinha feito, outra coisa que me intrigava era o fato de eu ter evitado que Eliana visse que estava sendo seguida por mim. Por que fiz isso? Tenho me perguntado muitas vezes de quarta-feira para cá. Encontrei duas causas para esse comportamento, tão estranho a meus modos. Primeiro, logo no começo, foi o temor de que Eliana, vendo-me, fugisse de novo, antes que eu pudesse falar com ela, e eu queria muito saber como era a única irmã que você tem. Depois, do meio para o fim, foi a obscura consciência, que começava a me inquietar, da indiscrição que eu estava cometendo. Daí em diante, eu já ficaria era profundamente envergonhado, se fosse surpreendido espreitando Eliana, que defendia sua solidão de modo tão evidente e selvagem. Foi aí que me escondi para que, quando ela se afastasse mais, eu pudesse voltar à fortaleza sem ser visto por ela. Infelizmente, porém, foi esse também o instante em que Eliana tinha chegado ao lugar que talvez buscava, de modo que ela parou, com Maria Elvira, e eu fiquei encurralado por trás das moitas em que tinha me escondido. Obrigado, já, agora, a cometer até o fim a indiscrição da qual há pouco queria fugir. As duas pararam junto a uma espécie de monte de pedras, pedras de tamanho médio, escuras, entulhadas umas por cima das outras, numa encosta situada não muito longe do mar, Eliana estava com alguma coisa nas mãos. interrompeu Clara, erguendo os olhos e quase ansiosa, ao ouvir a referência de Gustavo ao monte de pedras. Não, respondeu Gustavo, mas a mulher, Maria Elvira, tinha, no caminho da fortaleza até ali, tirado um pequeno galho de mato, do qual tirar as folhas com um canivete, arrepiando-lhe a casca em tiras, com a lâmina, perto da ponta da varinha. Então, já sei o que aconteceu daí em diante, disse Clara, parecendo mais aliviada, isso que você viu Maria Elvira fazer é um ensope, como a gente chamava, quando éramos pequenas. Vou lhe dizer como tudo se passou, quer ver? Quando elas chegaram junto das pedras, começaram a procurar casas de abelhas, em chus que por ali sempre se encontram, na louca de alguma pedra maior, ou nos buracos formados por duas ou três das menores, amontoadas. Foi isso mesmo, concordou Gustavo, surpreendido ao ver Clara adivinhar tudo. Elas acharam as abelhas? Perguntou Clara, acharam? Sim, então vou dizer o que ouve depois. Maria Elvira deve ter acendido fogo para fazer o fumaço e espantar as abelhas. É verdade, confirmou Gustavo, o cheiro bom das folhas e madeiras mal queimadas chegava até o lugar em que eu estava escondido. Mas será que você sabe até o que aconteceu depois? Está aí em diante, é fácil adivinhar, disse Clara, agora segura, depois de darem bastante tempo as abelhas para que saíssem, tonteadas pela fumaça, Eliana enfiou a varinha no enchu, e as cascas arrepiadas saíram, todas, molhadas de mel. Ela costuma fazer isso desde menina, é louca por mel de abelha, que ela dizia ter gosto misturado de flor e de sol, e você sabe o que é que ela faz com o mel, depois de tirá-lo assim, o que ela faz? Perguntou Clara, perplexa, bem, pelo menos o que ela fez. Não sei nem como lhe contar isso, eu não devia ter falado, não, conte, falou Clara, agora entregando-se ao desânimo e à inquietude, lá em casa, nós já estamos todos habituados com as estranhezas de Eliana. Não é que eu tenha vergonha nenhuma dela. Não acho nada de censurável no que ela faz, mesmo quando os outros acham que aquilo é mais do que esquisitice. Vá, diga. O que foi que Eliana fez? Então, desabotou o vestido, disse Gustavo com uma expressão falsa e desmentindo, com ela, a resistência que afirmara sentir em contar tudo, depois de desabotoá-lo, abriu no peito e começou a passar o mel no busto, nos seios. Para ser mais preciso, nos bicos dos seios, acrescentou ele com um sorriso forçado, desagradável, ela ficou assim, passando o mel nas areolas, devagar, uma porção de tempo, parecendo distraída e sonhadora. Não sei se era por efeito da luz, mas, do lugar em que eu estava, ela me parecia pálida, com os cabelos compridos soltos nos ombros, finos, estirados e levemente agitados pelo vento que soprava do mar. De que cor é o cabelo dela, clara, castanho claro e, como você pressentiu de longe, muito fino e leve. Mas ela não é propriamente pálida, é alva como eu, se bem que não seja loura, explicou clara, aliviada por poder desviar o assunto. Foi a impressão que eu tive, pelo menos assim como pude vê-la, de passagem e de longe, disse Gustavo, mas os olhos dela são da cor dos seus, não, são verdes. Ou melhor, são azuis verdeados, verde azulados. Afinal, como é que se diz? Disse clara, tentando sorrir. E acrescentou, com tristeza, eu lhe peço desculpas, por ela, desculpá-la, eu. Não, de modo nenhum. Eu sou quem deve lhe pedir desculpa. Aliás, só estou lhe contando isso para, de certa forma, me explicar e me desculpar perante sua família. Eu nunca poderia desconfiar de que iria ver alguma coisa desse gênero, eu sei, concordou clara, nós já temos passado por outras situações semelhantes, todas constrangedoras. Eliana sempre foi meio estranha e selvagem, desde menina. Eu me acostumei, e posso dizer que, de certa forma, já posso aceitá-la como ela é. Meu pai, coitado, é que eu só falta morrer de desgosto. Acredito que, diferentemente do que você pensou, não foi por espírito de conquistador ou por fidelidade racial que ele foi morar em São Joaquim, não. É por causa de Eliana que ele prefere viver isolado, naquela fortaleza afastada, longe de todo o mundo. É por causa dessas coisas que, de vez em quando, ele manda Eliana, somente com Maria Ouvira como companhia, para Nazaré do Cabo, em Pernambuco, para Penedo, em Alagoas, ou mesmo para o sertão das Piranhas, onde nós temos uma fazenda. No Cabo, em Pernambuco, existe uma fortaleza parecida com a nossa, lá, de São Joaquim da Pedra. Meu pai tentou comprá-la também, para fazer dela outra das nossas moradias. Era conveniente porque ela fica em cima, mesmo, das pedras da barra do rio Suape, onde nossas barcaças têm porto e fazem escala. Mas ele não conseguiu comprar a terra da fortaleza, de modo que ela ficou lá, arruinada, sem restauração. Então meu pai comprou um terreno alto, perto do forte, e, de fronte da velha fortaleza, construiu uma casa sobradada. Às vezes, nós passamos tempos nessa casa do litoral de Pernambuco, principalmente quando meu pai precisa controlar melhor as viagens e as cargas das barcaças. Eu evito sempre de ir para lá, já me basta o isolamento de São Joaquim. Mas Eliana adora essas viagens, e meu pai aproveita esse gosto dela para distraí-la e, ao mesmo tempo, para evitar que ela passe muito tempo num lugar só. Porque, quando acontece isto, Eliana termina sempre fazendo alguma coisa do gênero do que você viu, disse Clara, com alguma tristeza, seu pai prefere você a Eliana. Não é verdade, não sei, talvez. Pelo menos, é o que todos parecem pensar, foi o que concluí, pelo que observei e também por certas palavras que ele deixou escapar, talvez não seja propriamente uma preferência. É que eu sou mais razoável e também muito mais parecida com ele. Notei isso, é estranho, disse Gustavo, olhando Clara diretamente nos olhos. Você se parece terrivelmente com seu pai, terrivelmente? Terrivelmente por quê? Não sei. Acho que disse terrivelmente no sentido de demais. De qualquer modo, foi como elogio que falei, porque, para mim, dizer que você parece com seu pai é um elogio, para mim, também. Já Eliana, todo mundo diz que ela parece mais com minha mãe quando era moça, se bem que todos dizem, também, que minha mãe era muito menos bonita. Minha mãe era uma pessoa assim, isolada no meio dos outros, como Eliana, se bem que não tanto. De qualquer modo, foi bom que você tivesse visto Eliana como viu, porque, assim, não fica mais enganado. Enganado em que sentido? Perguntou Gustavo, empalidecendo novamente e contraindo tantas mãos que agarravam a bengala que os dedos embrancaceram. O que é que você quer dizer com isso? Você poderá sim, de olhos abertos, pesar os prós e os contras da sua amizade comigo. Ninguém pesa os prós e os contras de uma amizade, clara, disse Gustavo com a voz meio estrangulada, agora, se você dissesse amor, aí seria diferente, amor. Disse clara, quase com ironia, eu fiz o juramento dos raros, dos nobres e dos poucos, de modo que sou proibida de tocar em todas essas coisas. Além disso, não sei se sou noiva ou não, porque esse cinésio que eu só vi uma vez, há cinco anos, e com quem meu pai contratou meu casamento, muita gente acredita que ele ainda está vivo. Você, clara, quando quer, sabe dizer as maiores crueldades, disse Gustavo. Se ainda mais lívido, você também. Acho mesmo que foi com você que aprendi isso e muitas outras coisas, mais, retocou clara no mesmo tom, de qualquer maneira, para mim e para você, e até para cinésio, caso ele volte um dia, será a mesma coisa. Tanto faz que eu seja noiva ou não. Casada ou solteira, casada com cinésio ou com qualquer outro, eu só daria, a ele ou a esse outro, o amor coríntio, que é puro e casto e que, portanto, pode ser dividido, sem magoar ou ferir ninguém. Gustavo olhou para clara sem dizer nada, senhor corrigidor. Estava ainda muito pálido e a mão que conduzia a bengala continuava contraída como uma garra, sobre o castão de prata. Ele inclinou a cabeça, como num assentimento, mas não disse mais nada. Ficou com o rosto voltado para fora, olhando a desolada e áspera paisagem do ser idó, coberta de pedras, galhos secos e cardos. A paisagem corria ante seus olhos, com a velocidade do automóvel. E, naquele mesmo instante, cinésio entrava na rua, montado em seu cavalo branco. Folheto 68. O caso do cachorro mal comportado. Quando acabei de contar isso, o corrigidor estava me ouvindo com uma cara meio dura. Perguntou, Dom Pedro de Nisquaderna, isso tudo que o senhor contou agora é verdade, mesmo, ou é estilo régio? Bem, senhor corrigidor, como eu já disse, soube de todas essas histórias por intermédio de terceiros, e, como dizia a vaca quando começou a correr atrás de mestre Alfredo, quem conta um conto aumenta em um ponto. Assim, não seria nada demais que eu, por minha vez, aumentasse meu ponto, pois é, mesmo, uma característica das epopeias essa de seu fogo vir sempre coberto de fumaça. Mas, como não há fumaça sem fogo, o senhor tenha paciência, compre cinco tostões de cátis peruí, no fim, com a argúrcia jurídica e gaviônica que todos lhe reconhecem, poderá decifrar, com os elementos que estou lhe fornecendo, a estranha desaventura de Sinésio, o alumioso, e Quaderna, o decifrador, na demanda novelosa do reino do sertão. Uma explicação, porém, preciso lhe dar. Já lhe contei que meu pai me transmitiu sua enorme admiração por José de Alencar. Foi exatamente quando eu começava a aprender com o meu padrinho, João Melchedes, A Arte da Poesia. Eu já estava furiosamente entregue à leitura dos folhetos, quando li o Guarani. Por isso, entendi logo que, na história de José de Alencar, havia um rei, Dom Antônio de Maris, acastelado no seu solar do Paquequer. Uma princesa loura chamada Ceci. Outra morena, chamada Isabel. Havia um escudeiro e uma guarda de doze pares de França do Cordão Azul. Comandada por Álvaro de Sá. Havia um príncipe Mouro Vermelho, Peri, e os Tapu e Asaimores eram uma espécie de cavaleiros descalços e arqueiros, pertencentes ao Cordão encanado. Depois, instruído por Clemente e Samuel, vi Joaquim Nabuco escrever sobre José de Alencar, dizendo, Cecília é um tipo mal esboçado, uma criança que devia fechar melhor a janela à noite, para não estar atraindo a sensualidade brutal de Loredano com seus encantos. Ninguém sabe se ela amou, ou não, Álvaro de Sá, nem porque amou Peri. Esse anjo está muito perto de ser um monstro, apesar de seus grandes olhos azuis. Cecília tinha 18 anos quando se resolveu acompanhar o Tapuia de Tês de Cobre para viver com ele no deserto. Todos querem saber o que vai ser da filha de Fidalgos que se abandona assim a um selvagem, apesar de todo o rubor que lhe tinge de uns longes cor-de-rosas linhas puras do colo acetinado. Sua prima Isabel tem mais pudor, talvez, mas é de uma sensualidade desenfreada. Mesmo quando ela tinha somente na fisionomia alma do amor, era já de uma sensibilidade tal que o leve roçada espiguilha no seu colo aveludado, o da outra era acetinado, causava-lhe sensações voluptuosas. Isabel é uma bacante. O Senhor José de Alencar só pensou, ao criar essas duas, em formar esse eterno contraste de suas heroínas, as morenas e as louras. Joaquim Nabuco dizia, ainda, que na obra inteira de José de Alencar só se viara essa eterna e cansativa oposição, o corpo com seus instintos de fera, e a alma, com sua castidade. O jumento e o anjo altanam-se a cada instante, as duas naturezas, a animal e a divina. Depois que li tudo isso, Senhor Corregedor, tive uma iluminação. Vi que, na história de Sinésio, havia uma princesa loura como Ceci, que era clara, e outra morena como Isabel, que era Genoveva Moraes. E tomei conhecimento da outra princesa e cuja biografia é narrada também por José de Alencar. É Lúcia, ou Lucíola. O maior encanto, o maior enigma dessa mulher é que ela tem duas naturezas separadas, a de anjo casta e a de jumenta no cio. Quando se revelava, nela, a natureza de anjo, diz José de Alencar que tudo era branco e resplandecente como sua fronte serena. Por vestes, trazia somente caças e rendas, por joias, somente pérolas. Nenhuma fita, nenhum aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem. Mas, quando aparecia a natureza de jumenta no cio, tudo era diferente. O narrador de sua história, que a possuía uma vez, fala disso assim. O penteador de veludo voou pelos ares, as tranças luxuriosas dos cabelos negros rolaram pelos ombros, arrufando-se ao contato da pele veludosa, e eu vi aparecer aos meus olhos pasmos, nadando em ondas de luz, no esplendor de sua completa nudez, a mais formosa bacante que esmagara outrora com o pé lascivo, as uvas de Corinto. A posse foi delírio, convulsão de prazer tão vivo que, através do imenso deleite, traspassava-me uma sensação dolorosa, como se eu me revolvesse no meio de um sono opiado sobre um leito de espinhos. O prazer a extorcia em câimbras pungentes. Todo o vinho tinha-lhe passado pelos lábios. Agitando as longas tranças negras, retraiu os rins num requebro sensual, imitando os mistérios de lesbos e o rito afrodisíaco das virgens de Pafos. Mas seu amor era como certas plantas vorazes, a urse das paixões, o cacto selvagem dos nossos campos. Está vendo, senhor Corregedor? Além disso, José de Alencar esclarece que, quando estava assim, como a asna selvagem no cio, as roupas de Lucila eram inteiramente diferentes da caça virginal e branca. Usava ela um vestido escarlate, com largos folhos de renda preta, bastante decotado para deixar ver as suas belas espáduas. Júbilo satânico dava essa estranha criatura a ares fantásticos entre as roupas de negro e escarlate. Ora, apesar de toda a genialidade de José de Alencar, Joaquim Nabuco descobriu nele um grave defeito. Diz Nabuco, a respeito dessa contradição de Lucila, que José de Alencar não tinha o direito de dar uma vida independente, florescente de sensualidade, ao corpo, e uma outra, de virgindade e pureza, alma. Foi aí que eu vi que podia ganhar minha luta com José de Alencar, porque, com a história de Senésio, eu poderia ser muito mais completo do que ele, por causa de Eliana. Clara era como Cecília, Genoveva como Isabel. Uma, loura e angélica, a outra, morena, ardente no cio. Mas Eliana juntava tudo isso, não em contradição e separadamente, senhor corregidor, e sim em unidade, unindo a verbena, a urze, a urtiga, o vinho, o mel das abelhas, o amor felino da onça jovem e fêmea, isto é, o negro escarlate da paixão e a caça da pureza, ambas ardentes. De fato, pelo que pude ver e adivinhar de seu amor por Senésio, assim era Eliana. E eu, tendo conhecido Eliana como menina e moça e, depois, como moça e mulher, poderia dizer dela tudo o que José de Alencar disse de tantas outras, sempre separando em muitas o que, em Eliana, era espanto e unidade, fogo e canto do sangue. É que, quando eu e Sinésio vimos pela primeira vez aquela que seria a dama e princesa de sua vida, ela estava com 12 anos, a mesma idade da irmã de Lucila. Era um fruto verde, como a emíria de Diva. Depois, aveludada pela pubescência, despertava nela a mulher, na atitude da coça arisca, assim como Gustavo pôde vê-la naquele dia, perto do mar. O cabelo dela, era como se tivesse sido formado, somando-se o louro de Ceci e Clara com o escuro de Lucila e Isabel, para dar num cabelo castanho claro, fino, macio, dourado. Seu amor, era o vinho, fruto e chamas embebidas em mel, e era daí que se originava também a penuge macia e rara que lhe dourava as coxas alvas, mas amoreinadas pelo sol. Assim, tudo o que lhe disse é verdade e pode ficar documentado em seu inquérito. Mas é, também, estilo régio, e vai me servir, na minha epopeia, para eu ser mais completo, modelário de primeira classe do que José de Alencar. Muito bem. Vá, então, adiante, a respeito dos outros acontecimentos importantes daquele dia. Continuei, bom, para contar o que aconteceu ainda de mais importante naquela véspera de Pentecostes de 1935, devo agora seguir os passos de Arezio desde o momento em que ele soube da chegada de seu irmão Sinésio na vila. Como já disse, Arezio, desde a noite de sexta-feira, estava desaparecido, ausente da casa dos morais, onde se hospedara. Ninguém sabia onde ele se encontrava, o que, aliás, era comum suceder, de modo que ninguém estranhou isso, a princípio. Arezio às vezes metia-se no mato durante dias e dias, caçando, o que fazia com uma obstinação e uma ferocidade terríveis. Às vezes, viajava repentinamente, a cavalo, ou então de carro ou na carruagem que fora de seu pai e que ele, estranhamente, conservava em uso, quando já ninguém andava mais assim, aqui na vila. Nesse último caso, quando a viagem era feita de carruagem, podia ser, porém, saber que ele ia para uma velha casa arruinada, situada num cercado solitário e selvagem da fazenda dos Garcebarretos. Outras vezes, em saídas que davam o que falar, na rua, durante dias e dias, Arezio organizava grandes festas saturnais e orgiásticas na minha estalagem à távula redonda. As saturnais tinham sido batizadas assim pelo doutor Samuel Andenes, que sempre participava delas para beber vinho às custas de Arezio, o qual, nessas ocasiões, entregava-se as fantasias mais desvairadas, as liberalidades mais extravagantes, as mais enlouquecidas e delirantes dissipações, como dizia o genial bardo brasileiro Álvares de Azevedo. Era perigoso contrariá-lo nesses momentos. Não era aconselhável nem ao menos ficar nas suas proximidades, porque Arezio, inesperadamente e sem motivo, agredia, às vezes, o primeiro que aparecia, simplesmente porque não tinha gostado de um olhar insistente e curioso ou interpretar a mão um gesto inocente e descuidado da pessoa. Mais de uma vez, Senhor Corregedor, eu o vi quebrar os móveis da távula redonda, atirando-os contra as pessoas ou contra as paredes, e o Senhor não protestava não, não Senhor. Primeiro, porque seria arriscado. Mesmo gostando de mim como gostava, lá a maneira dele, num momento como esse as Arezio podia me desconhecer, e eu estaria gravemente ferido morto em dois tempos. Depois, ele pagava sempre em dobro, generosamente, todos os prejuízos que me dava. Finalmente, como, mesmo nos dias de Saturnal comum e sem quebra de móveis, ele gastasse ao larga, dando-me bons lucros, eu não me incomodava absolutamente com suas violências. Margarida cochichou qualquer coisa no ouvido do Corregedor que se voltou para mim, dizendo, Dona Margarida está falando aqui que foi por intermédio de Arezio que o Senhor montou essa casa de recurso e tavolagem. É verdade, É verdade, Sim, Senhor. Arezio sempre demonstrou por mim, em todos os dias de sua vida, uma estima inalterável, uma estima que ele, estranhamente e diferentemente de tudo o que se esperava dele, não me retirava, nem mesmo quando eu cometia certos atos e tomava certas posições que, em outro qualquer, ele consideraria crimes imperdoáveis. Ele sempre achou graça em mim, que fui seu companheiro mais velho, na onça malhada, é verdade que, depois de aparecer o dissídio entre Arezio e o pai dele, o Senhor tomou o partido de cinese contra o do irmão mais velho, É, Sim, Senhor, e esse foi um dos tais atos de que falei há pouco. Arezio tinha uma profunda aversão, um ódio cerrado, intenso e irreconciliável pelo pai e pelo irmão mais moço. Naquele sábado, com o sol já descambando para o poente, enquanto o povo sertanejo, sarapantado com tudo o que acontecera, começara a se aglomerar diante da velha casa dos Garciabarretos onde Sinésio se fechara depois do incidente do Cabra, o Bispo de Cajazeiras, Dom Ezequiel Veras, entrou em nossa vila, passando, porém, quase despercebida a sua chegada, por causa do tumulto que dominava a rua. Chegou o Bispo e dirigiu-se logo para a casa paroquial, entrando pelos fundos da moradia do nosso velho vigário, Padre Renato, varã encarnecido e endurecido, dessas de virtude antiga, implacável e sem contemplações. O Padre, que tinha mandado um mensageiro esperar o Bispo, a fim de que este já entrasse na vila sabendo tudo o que estava acontecendo, trancou-se logo com Dom Ezequiel, a quem narrou, agora com todos os pormenores, o que suceder até aquele momento. A entrevista do vigário com Dom Ezequiel, foi secreta, não assistindo a ela nenhum dos padres da comitiva do Bispo, nem os dois padres jovens que ajudavam o nosso virtuoso paroco e seu trabalho entre nós, isto é, o Padre Daniel e o Padre Marcelo, é verdade que o Padre Renato tinha dificuldade de se entender bem com esses dois auxiliares dele, é, sim senhor, de qual dos dois ele gostava menos, acho que era do Padre Daniel, que era o mais cheio de ideias, o mais agitado, pelo menos no começo, anote isso, Dona Margarida, é muito importante. Pode continuar, Dom Pedro, disse o Corregidor, já denotando uma familiaridade que me desagradou por um lado, mas que por outro me mostrou como o Dom já se tornara corriqueiro para ele, ligado ao meu nome. Continuei, a conselho do Padre Renato, combinou-se então que só fossem avisadas da chegada de Dom Ezequiel às pessoas ricas, mais esclarecidas e mais responsáveis, da vila. De mim uma, cuidadosamente, a fim de não se chamar a atenção do povo, deveriam elas que ser convocadas para a casa paroquial. Foram logo encarregados dessa missão delicada ao sacristão, José Deda, e se a Maria Cabocla, uma mulher que, por seu agarrado com os padres da nossa vila, era chamada zombeteiramente, hora de apadreca, hora de sacristã. Passando da maneira menos notada que fosse possível, o sacristão e a padreca deveriam ir às casas escolhidas e determinadas por Padre Renato, recomendando às pessoas convocadas que viessem de uma em uma, pelos lados da rua de São José e da Praça da Feira, de modo a evitar as proximidades da rua Álvaro Machado e da Praça das Cavalhadas onde se encontrava Sinésio. Como o senhor pode imaginar, para a aristocracia e a burguesia urbana taperoenses a chegada de Dom Ezequiel foi um desafogo. Todos, agora, sentiam-se meio protegidos, e a sensação geral de alívio foi resumida e expressa pelo comendador Basílio Monteiro com a frase de que o barco, com bom timoneiro à proa, significava meio caminho andado, principalmente agora, quando todos pressentiam que havia, já, quem velasse nas trevas e indicasse, pela antiga lanterna da autoridade, a entrada segura para o porto. Assim, senhor corregidor, com as maiores cautelas, escondidas do povo, foram se reunindo na casa paroquial as pessoas mais poderosas da nossa terra. Chegou o comendador Basílio Monteiro, que tirara suas vestes suntuosas de presidente da Irmandade das Almas para ser menos notado. Chegou a nossa querida Dona Carmen Gutierrez Torres Martins, ainda com as roupas de presidenta perpétua da vida casta, acompanhada por seu marido, o velhinho severo Torres Martins, e aqui por nossa cara secretária, Margarida, filha dela, que bem pode contar essa parte da reunião. O corregidor voltou-se para Margarida e indagou, é verdade, isso? A senhora compareceu, mesmo, a essa reunião, compareci, doutor, disse Margarida, baixando os olhos e pondo-se vermelha, pois já sabia que eu ia contar ao corregidor tudo o que se passara com o pai e a mãe dela na casa paroquial. O corregidor voltou-se de novo para mim, está bem. Mas, mesmo Dona Margarida tendo ido lá, continue contando, você mesmo. Quero saber de tudo através de suas versões e opiniões. Depois, se eu achar necessário, vou acareá-lo com as outras pessoas implicadas ou citadas no inquérito. respondi, seguro, quem não deve, não teme, senhor corregidor. O que eu estou lhe contando é a pura expressão da verdade, e, desta vez, nem Margarida pode me desmentir nem duvidar do que digo, porque foi a mãe dela quem me contou tudo. Mas, como eu vinha dizendo. Chegou o coronel Francisco Bezerra, homem pertencente a uma das mais antigas e fidalgas linhagens do sertão do Ceridó do Rio Grande do Norte. Chegou o coronel Francisco Fernandes Pimenta, homem pertencente a outra poderosa e grande família, espalhada pelos sertões do Sabugi e do Cariri. Chegou o coronel Júlio Mota, da antiga linhagem dos Motas, de Limoeiro. Chegou o coronel Pedro de Farias Castro. Chegou o coronel Joaquim Cura, de família pertencente às hostes do Velho Partido Liberal, do tempo da monarquia. Chegou o coronel José Carneiro de Queiroz, com seu irmão, Manuel, ambos correligionários políticos do coronel Cura. Chegou o coronel liberalino Cavalcanti de Albuquerque, parente de Clara e Eliana pelo lado materno. Chegou o coronel Juscelino Vilar de Carvalho, chefe das antigas hostes monarquistas do Partido Conservador. Chegou o coronel Deus Dedite Vilar de Carvalho, primo do outro, Deus Dedite Vilar de Araújo, mas seu adversário político e mais conhecido, na rua, pelo nome de sua fazenda, Deus Dedite do Setestrelo. E outros e outros, que seria fastidioso citar. Vossa Excelência, porém, não estranhe, que, na lista, eu tenha deixado de me referir ao prefeito Abdias Campos, ao presidente do Conselho Alípio da Costa Vilar, ao professor Clemente e ao doutor Samuel. Apesar de poderosos, eram, todos quatro, meios suspeitos ao padre Renato, uns por anticlericalismo, outros por indiferença religiosa e outros, ainda, por demasiada estranheza nos modos e no comportamento. A medida que chegavam, o padre Renato, seus auxiliares e os padres da comitiva do bispo, iam atendendo a um e a outro como podiam, dentro das acomodações, meio monacais, meio casa de solteiro, da casa paroquial. Esperava-se a chegada do último convidado, que tardava um pouco porque era o que morava mais longe. Enquanto o esperavam, estabelecer a si, na sala, aquele tipo de conversação, meio abafada mas animada, que precede o momento realmente importante das reuniões, casamentos, enterros, etc. Num desvão de janela, conversavam Dona Carmen Gutierrez Torres Martins e o comendador Basílio Monteiro. Margarida levantou os dedos da máquina, e falou com voz opressa, Doutor, o senhor Poiba é esse homem de continuar falando. O corregidor, surpreso, voltou-se para ela, parar. Por que, isso que ele quer contar, agora, não tem interesse nenhum, para o inquérito, ah, não, protestei, tem interesse, e muito. Se eu não contar tudo, depois o doutor, aí, vai dizer que eu estou mal intencionado, escondendo leite, feito vaca sem vergonha. Não senhora, de jeito nenhum. Ou eu conto tudo, ou tomo nota de tudo, ou eu não assino meu depoimento, não tem quem me faça. Doutor, eu tenho ou não tenho o direito de contar tudo o que considere importante, tem, disse o corregidor, de que se trata, Dona Margarida. É algo inconveniente. Quer que eu chame outra pessoa para anotar o inquérito? Margarida curvou-se, vencida, não senhor, deixe. É melhor, mesmo, que seja eu quem osse anote tudo, pois então continue, bibliotecário quaderna. Quanto a senhora, Dona Margarida, não se incomode não. Vou apurar tudo e todas as contas dessa gente vão ser ajustadas. Vá, fale, senhor quaderna, disse o corregidor, voltando ao tom cortante do início e tirando-me o título de dom que já tinha se acostumado tanto a me conceder. Continuei, com suspiro, o marido de Dona Carmen e pai, aqui, da nossa Margarida, isto é, Severo Torres Martins, o velhinho arrumado e bonito de quem já falei a vossa excelência, estava perto da mulher dele e do comendador Basílio Monteiro, mas não prestava atenção nenhuma ao que os dois diziam. Limitava-se a babar, lançando, de vez em quando, um olhar impaciente para os bolos e doces que estavam na saleta anexa, preparados desde a manhã, pelas mãos das beatas, para a chegada do bispo. O velhinho não estava interessado em nada, a não ser nesses doces. Esperava, contido mas meio indócio, desde o meio-dia, que acabassem com aquela amassada de cavalhadas, festejos, discursos e conversas inúteis, para que então ele se lançasse ao que verdadeiramente importava. Segundo Dona Carmen me contou depois, a que a nossa Margarida, junto dele, vigiava-o com expressão ansiosa e atenta, temerosa que estava de que ele praticasse alguma coisa que talvez cobrisse a família inteira de vergonha. Aliás, aproveito a oportunidade, para assegurar a Margarida que não havia razão nenhuma para esses temores dela de que o pai fizesse vergonhas à família. Aqui na vila, todos nós gostávamos muito do velhinho Severo Torres Martins, e contávamos, uns aos outros, as graças dele, mais ou menos como pais afetuosos ou irmãos mais velhos contam as traquinagens do caçula. Afinal de contas, Senhor Corregedor, todos nós conhecíamos a situação surgida entre ele e a mulher. Dona Carmen Gutierrez era filha de um rico correto de açúcar da Paraíba, homem que, depois de uma juventude rica e ociosa, entrar em decadência financeira. O casamento de Dona Carmen com o rico fazendeiro sertanejo Severo Torres Martins, naquele tempo com 45 anos e 30 anos mais velho do que ela, tinha sido a única solução encontrada para a ruína familiar dos Gutierrez. Dona Carmen, agora, em 1935, era mulher de 40 anos. Usava, ainda, as modas e os atavios do tempo em que fora moça. Era magra, de pernas finas e arqueadas. Usava uma franja que lhe vinha até os olhos. O resto dos cabelos, pretos e estirados, cortados a nazarena, ladeavam-lhe o rosto formando dois arcos negros que, partindo do alto da cabeça, onde se a repartiam por uma risca, vinham até o meio das bochechas. Tinha o rosto e todo o corpo finos e magros, os olhos grandes, pretos e meio aboticados. E, como os braços eram, também, finos e arqueados, ladeiam do busto magro, Dom Eusébio Monturo, homem de língua solta e reverente, dizia que o enorme medalhão que Dona Carmen fazia se apendeu sempre do pescoço de uma longa corrente de prata destinava-se indicar às pessoas se ela estava de frente ou de costas. Eusébio costumava acrescentar. Aquela mulher é toda entre parênteses. Tem a cara entre parênteses, por causa do cabelo. Tem o corpo entre parênteses, por causa dos braços de macaco raquítico. E, por causa das pernas finas, cabeludas e meio arqueadas para dentro, tem, até, a perseguida entre parênteses. O corregedor deu um salto da cadeira e, meio estuporado, sem saber bem o que dizia, gritou para Margarida, pra a cadeia. Preso. Está preso. Margarida assombrou-se um pouco, pensando que aquilo era com ela. Perguntou, cautelosa, pra a cadeia. Preso. Quem, ele, é claro, rugiu o corregedor, ele, o Dom. Está preso. Vá chamar os soldados, Dona Margarida. Apesar dessas palavras ameaçadoras do corregedor, eu estava tranquilo. Sabia que Margarida não suportava a mãe, motivo pelo qual não ficaria verdadeiramente ofendida pelo que eu dissera. Por outro lado, quanto ao pai, ela quereria evitar escândalos maiores. Eu calcular exatamente até onde podia ir, e, de fato, não me enganei. Sem demonstrar a versão maior nem menor do que aquela que tinha comumente por mim, ela interveio, deixe isso pra lá, Doutor. Se esse homem for preso, vai haver escândalo. E, mesmo, como eu já disse, essas coisas não me atingem. O que eu quero saber é se isso que ele disse interessa para o inquérito ou não, se eu anoto ou não, anote, anote. Serve, pelo menos, para dar uma ideia do caráter desse homem, do meu, não, protestei, do de Dom Eusébio Monturo, que foi quem disse esses disparates. Eu, por mim, nunca falei mal de Dona Carmen, que era minha amiga e também nossa companheira, nas reuniões e cavarqueiras literárias da biblioteca, assim como colaboradora da página literária e charadística que eu mantenho na Gazeta de Itaperuá. É verdade, isso, Dona Margarida. Perguntou o corregidor, isso, o que, isso de sua mãe ser intelectual e colaboradora do jornal desse sujeito, é, doutor juiz. Minha mãe tinha essas manias literárias, que trouxe da Paraíba, e alguns espíritos perversos daqui exploravam essa fraqueza dela, o depoente era um desses, era o chefe, disse Margarida com ar feroz, não se incomode não, que o café dele está se coando, falou o corregidor, com ar de quem assumiu um compromisso sagrado, e apesar do ditado que deixar escapar, pode continuar, senhor Pedro Diniz Quaderna, muito bem, excelência. Como eu ia dizendo. Apesar desses atributos físicos a que já me referi, Dona Carmen usava aquele tipo de saia curta e blusa folgada na cintura e apertada nos quadris, ao modo de 1920. costumava usar, também, um decote generoso que descobriu comer-se o meio do busto magro, sempre protegido, em parte, pelo enorme medalhão do qual falava D. Eusébio Monturi que pendia da corrente de prata, pousando no lugar em que, normalmente, estaria começando o rego dos peitos, caso isso, nela, existisse um pouco mais. Era, talvez, por causa dessas roupas ousadas que lhe aconteciam tantas aventuras, ou, melhor, que ela sempre escapava por um tris de ser vítima de alguma armada. Raro era o dia em que, saindo as ruas da nossa vila, tão pacatas para as outras mulheres, Dona Carmen não chegasse em casa, ou na biblioteca, contando um caso terrível que quase lhe sucedera. Aparecia sempre algum desconhecido, algum sertanejo bronco ou homem de maus costumes que a seguira e teria, mesmo, atentado contra seu pudor se ela não tivesse tomado, a tempo, providências tão enérgicas. Outra característica importante da personalidade de Dona Carmen é que ela, aí por 1919 ou 20, fizera, com seu marido, pela Europa, uma viagem que, segundo o professor Clemente, não havia jeito de prescrever. A todo momento, essa viagem à Europa era invocada como apoio para as opiniões de Dona Carmen científica, espichar o pescoço e os olhos, tentando ver alguma coisa do que existia, ou não existia, abaixo do decote, pois, em tais momentos, é claro, o vestido se afastava do busto, deixando-o ver as profundezas. Infelizmente, porém, no momento exato, Dona Carmen costumava apertar o medalhão contra o peito com a mão espalmada, num gesto que parecia um meia-culpa de padre, em hora de missa, de modo que, assim, ocultava da vista dos curiosos todas as surpresas que o vestido cobria, deixe esses pormenores de lado e volte à história, disse o corregedor severamente. Obedeci, quem falava, agora, ali, na sala de visitas da casa paroquial, era o comendador Basílio Monteiro, e o assunto era, como não podia deixar de ser, o importantíssimo sucesso da chegada, a nossa vila, de Sinésio, ressuscitado e montado em seu cavalo branco, eu nunca esperaria um acontecimento daqueles. Minha cara Dona Carmen, dizia o comendador, confesso à senhora que, apesar de ser o homem ponderado que a senhora sabe, estive a ponto de ter um delíquio. Vou lhe dizer uma coisa. Fatos como esse só acontecem aqui, porque, infelizmente, este nosso Brasil é um país desgraçado. Num país decente, num país civilizado, como a Alemanha ou os Estados Unidos, uma coisa dessas não acontece, porque o governo proíbe e toma, logo, todas as providências. Sim, foi tudo tão inesperado, disse Dona Carmen, acentuando a frase com o tom intelectual da revista Fronteira, curvando o peito e quase mostrando os ditos. Daquela vez, qual foi a reação da senhora? Perguntou o comendador, espichando os olhos no momento exato em que Dona Carmen interpunha um medalhão entre os caroços magros do peito e o rosto do homem, ansioso de curiosidade e frustrada, ah, comendador, não lhe conto. O senhor ainda não soube de nada, não, é possível. Como se explica isso? Não lhe contaram a desagradável aventura que se passou comigo não, não senhora, Dona Carmen. Eu não soube de nada, absolutamente de nada, pois vai saber agora mesmo, meu caro comendador. Eu estava, como o senhor sabe, no palanque, quando aqueles homens esquisitos soltaram as feras enjauladas no meio da praça e começou o rebuliço. Senti uma fraqueza nas pernas, mas vi que, se desmaiasse, as onças me comeriam, pelo que resolvi não desmaiar. Daí por diante, não sei mais, com exatidão, como as coisas se passaram. Não sei se me tiraram do palanque, meio desmaiada, não sei se saí sozinha, não sei se corri, não sei se me empurraram por causa do pânico geral. O que eu sei é que, quando dei acordo de mim, estava no beco que sai da praça, parada, perturbada, imobilizada pelo terror, como acontece nos pesadelos, e sem saber que providência tomasse para escapar do perigo. De repente, eu me senti agarrada por trás, na altura dos quadris, ou, melhor, pela cintura e por mãos que, habituada como sou a essas tentativas, vi logo que não podiam ser de homem. aliás, para ser mais precisa, vi logo que aquilo não era, de jeito nenhum, mão de gente. Apavorada, me virei para trás. Sabe o que era que estava me agarrando, era uma onça, disse o comendador, com os olhos brilhando pela excitação da história, não, não era não, comendador, e foi disso que me admirei. Naquele momento, ali, naquele lugar, a dois passos do local onde tinham soltado os bichos, o lógico, o natural, era que fosse uma onça. Mas não era não, era um cachorro. Um cachorro grande, pardo, esquisito, mas um cachorro. Fiquei apavorada e não sei, mesmo, se acharei palavras para lhe contar o que se passou daí em diante, não, conte. Fique à vontade, dona Carmen. O que foi que aconteceu? O cachorro tentou morder lá, não, ele não tentou me morder. Foi tudo muito esquisito, uma coisa é muito estranha. Quando eu me virei, o cachorro tinha se agarrado em minha cintura com as patas dianteiras. As patas traseiras estavam no chão, e o senhor não imagina a situação embaraçosa em que fiquei quando, de repente, ele começou a fazer, a fazer, com as ancas, uns movimentos estranhos em direção às minhas pernas e aos meus quadris. Ficou assim um bom pedaço de tempo, sem me soltar mas também sem me morder, e eu não sabia quais eram, na verdade, as intenções dele, ali, com aquela posição e aqueles movimentos estranhos. O pior é que, apavorada, eu não conseguia reagir nem me mover do lugar. Só depois que ele me soltou por sua própria vontade é que consegui reunir forças para fugir, e o cachorro absolutamente não mordeu a senhora, dona Carmen. Perguntou o comendador, curioso, não, não me mordeu. Olhe, comendador, eu lhe digo uma coisa. Já tenho tido que tomar providências enérgicas contra várias tentativas estranhas de homens de vários tipos, porque não sei o que é que eu tenho que sou um verdadeiro visgo para atrair ousadias dessa gente. Mas, de todos esses momentos desagradáveis, confesso que este de hoje foi o mais estranho e embaraçoso de todos. A coisa foi a tal ponto que, quando ele me soltou, meu primeiro pensamento foi, atrevido desse jeito, esse cachorro não pode ser daqui, de jeito nenhum, aí é que a senhora se engana, dona Carmen, contestou o comendador, a senhora fala assim, mas é porque ainda está pensando nos cachorros sertanejos do nosso tempo, uns cachorros mais educados e respeitosos do que esses cachorros perdidos, de hoje. Tudo, agora, é um fim de mundo, minha senhora dona Carmen, e os cachorros de hoje em dia não respeitam mais ninguém, são, todos, influenciados pelo comunismo. A senhora não se admire mais de nada, porque, do jeito que as coisas vão, daqui a pouco até os cachorros sertanejos menos conceituados vão andar por aqui no maior dos atrevimentos. Se ainda fosse um cachorro de respeito, um cachorro civilizado, como os da Alemanha, ainda ia. Mas um cachorro e eles desses, um cachorro qualquer, de pé de serra, sentir-se no direito de se escanchar nas cadeiras das senhoras, aí não, é demais. E a senhora vai ver, isso é somente o começo. Da agora em diante, tudo vai caminhar de mal a pior. Com esse impostor perigoso que chegou aqui, hoje, com essa ciganagem, com essa anegralhada ladrona que lhes serve de acompanhamento, a desordem vai ter tal impulso, vai aumentar tanto, que, daqui a pouco, uma senhora de respeito não vai mais poder sair para a rua sem que os cachorros atrevidos faltem com o respeito devido a ela. Isso, com os cachorros. Das pessoas então, não quero nem falar. A senhora sabe que o molecório da vila está todo assanhado. Sob o que se passou, hoje à tarde, com o nosso fotógrafo, seu Siqueira, logo depois da chegada desse rapaz perigoso que ninguém sabe quem é, mas que está cercado pela anegralhada cigana. Não, não soube de nada, disse Dona Carmen, aboticando ainda mais os olhos aboticados, para demonstrar interesse, pois eu lhe conto. Não sei se a senhora soube que, logo depois da chegada do impostor, apareceu na rua, puxada em cima de um carrinho, o tal do Nesário Moura, um velho doido que o pessoal ignorante daqui tem como profeta e que começou, logo, a gritar disparates, aumentando a agitação. Mal ele acabou de gritar suas sandices, e de ouvir outras tantas de Pedro cego, foi empurrado de volta, para fora da praça, por sua filha, Dinamidói, que é quem serve de sirene ao profeta. Quando eles chegaram perto da venda de Bino, o tal do profeta Nazário Moura mandou a filha comprar fumo de rolo para seus cigarros. Aí, um bando de desocupados, assanhando-os pela chegada desse perigoso rapaz e chefiados por João Grilo, um ajudante de padaria, empurrou o carro de ladeira abaixo. Seu Siqueira estava, naquela hora, tirando um retrato da velha viúva, Dona Francisquinha Gabão, que estava vestida de preto, de chapéu preto e de véu preto, com sombrinha preta fincada no chão e sentada, muito tesa e bem composta, diante da máquina de retrato, na sala da frente da casa de seu Siqueira que, como a senhora sabe, serve de oficina a ele. A senhora conhece tanto Dona Francisquinha como seu Siqueira. Sabe que todos dois são muito mocos, de modo que não se espantará pelo fato de, naquele instante, eles estarem ainda inteiramente alheios à agitação e à balbúrdia que tomou conta da nossa vila. Seu Siqueira é o homem sério e ponderado, e tem, como todos nós, horror a esse ambiente que está subvertendo até os costumes dos cachorros sertanejos. Pois bem. Naquele momento, Seu Siqueira estava, já, com a cabeça enfiada dentro da máquina de folhe, equilibrada no tripé. As chapas e o foco estavam, já, quase prontos, e ele estava coberto com aquele pano preto dos fotógrafos, foi exatamente nesse instante que o carro, impelido furiosamente de ladeira abaixo, ganhando velocidade e conduzindo o profeta que vinha aos gritos, pedindo socorro, bateu no meio fio da calçada e projetou violentamente o tal do Nesário Moura para dentro da oficina de seu Siqueira. O profeta caiu com o corpo em cima da máquina e com os pés na cara do nosso honrado correligionário, que caiu no chão com a violência da pancada. Com as pernas reviradas para o ar, numa situação muito desagradável para se ficar diante de uma senhora de respeito, Seu Siqueira, sufocado pela indignação e pelo pano preto, gritou. Chuva de aleijado. É o comunismo. Até agora, Dona Francisquinha, ainda suportei essas campanhas do comunismo contra os cidadãos pacatos, mas chuva de aleijado é demais. Vou me mudar. E eu soube, de fontes fidedignas, que a resolução dele é mesmo inabalável. Vai se mudar para Patos, onde o comunismo também já está causando desordens, mas pelo menos ainda não chegou a esse extremo de jogar chuva de aleijados na cabeça dos cidadãos ordeiros e produtivos da sociedade. Agora, veja senhora, Dona Carmen, se tenho razão ou não tenho, quando digo que, com essa negralhada e esses impostores que invadiram a nossa vila, isso aqui vai ficar, mesmo, um fim de mundo. Folheto 69. A estranha aventura do cavalo concertante, nesse momento, senhor corregidor, o marido de Dona Carmen e pai, aqui, da nossa margarida, o velhinho severo Torres Martins, que tinha deixado passar, aparentemente sem ouvi-las, a história do fotógrafo e a aventura desagradável vivida por sua mulher, conseguiu iludir a vigilância da filha. Marcou carreira para a mesa dos doces e, chegando lá, antes que pudessem pedi-lo, enfiou a mão no bolo maior, que estava pousado no centro da mesa. Tirou, assim, um grande punhado do açúcar que confeitava o bolo, encheu a boca e, ao mesmo tempo, com a maior destreza, meteu outro punhado de bolinhos menores e pastéis de nata no bolso. A nossa margarida, com medo de escândalo maior, achou melhor, talvez, deixá-lo assim mesmo, de modo que o velhinho ficou na maior das felicidades, junto da mesa, de boca cheia, mastigando e lambendo os beiços, com a cara branca de açúcar. Coincidiu que, naquele momento, o bispo foi passando por perto de Dona Carmen, que aproveitou a deixa. Outra das fraquezas dela era apresentar sempre o marido elogiando a pruma e a lucidez perfeita em que ele se encontrava, nos seus setenta anos fortes e espigados. Assim, ela falou para o bispo, Dom Ezequiel, permita que eu beije a sua mão, disse Dona Carmen, começando a se ajoelhar, não, não se ajoelhe não, minha filha, foi dizendo Dom Ezequiel, ah, não, de modo nenhum. Ajoelhada, faço questão da hierarquia das genuflexões. Vossa Excelência certamente não se lembra de mim, sendo o homem o culpado que é e vendo tantas caras novas. Sou Carmen Gutierrez Torres Martins, presidenta perpétua das virtuosas damas do cálice sagrado de Itaperuá, a vida é casta, como nós chamamos. Estive com Vossa Excelência em Patos, numa visita que o senhor fez lá. Fui a Patos naquela ocasião, chefiando a ala feminina da comitiva de Itaperuá, que lhe foi prestar as devidas homenagens. Assim, lembro-me perfeitamente da visita a Patos, disse o bispo, sem desmentir Dona Carmen, mas também sem se comprometer, como vai a senhora, vou muito bem, excelência, e agradeço a Vossa Excelência o seu interesse, e a gentileza de se lembrar. Lembrou-se de mim nas suas orações, como lhe pedi. Não, não responda, é uma indiscrição minha perguntar isso, só agora percebo. Mas Vossa Excelência não conhece meu marido, Severo Torres Martins. Olhe, é este aqui. É um homem admirável, Dom Ezequiel, permita que eu tenha corugice de falar assim. Severo está com setenta anos, mas faz gosto. Aprumado, duro, forte que é uma beleza. E, o que é mais importante, inteiramente lúcido. Severo, filhinho, fale aqui com Dom Ezequiel. Ezequiel? Conheço. Não é o vaqueiro de Antônio Vilar? Disse o velhinho, aproximando-se, lambendo os beiços sujos de açúcar e com os bolsos atulhando-os de sequilhos. Filhinho, esse aqui é Dom Ezequiel. Dom Ezequiel, este é meu marido, Severo Torres Martins, disse Dona Carmen, procurando não tomar conhecimento do equívoco do marido, muito prazer. Seu criado, disse Severo estendendo educadamente a mão ao bispo, de modo correto, se bem que um tanto ensinado, Severo, beija a mão de Dom Ezequiel, disse Dona Carmen, tornando-se mais animada à medida que via o marido se sair bem. Eu? Beijar mão desse vulto. Por quê? Beijo nada, falou Severo, com um tom desplicente mas firme, inteiramente inesperado ante os modos do começo. E acrescentou, meu pai já morreu. Por que que eu iria, agora, beijar mão de barbado? Só beijo se ele me der um doce, concluiu ele, querendo logo aproveitar a oportunidade de aumentar sua provisão de sequilhos e pastéis. O bispo, senhor corregidor, que já estava começando a ficar meio intrigado, riu aliviado, julgando que Severo estava gracejando com o ditado popular, não faço isso nem que você me dê um doce. Dona Carmen, ou se iludiu também, ou quis aproveitar o engano do bispo para disfarçar e bater em retirada. Ah, Severo, disse ela, já está você com suas brincadeiras, filhinho. Severo é assim, Dom Ezequiel, não repare os modos dele não. Nos primeiros momentos de cerimônia, ele fica calado, mas depois, principalmente se simpatiza com a pessoa a quem está sendo apresentado, não se cala, foi pior, senhor corregidor. Severo, pensando de novo nos bolos, deixara de prestar atenção ao sentido, de modo que só ouvia, agora, o zumbido das palavras da mulher. As duas últimas soaram em seus ouvidos como uma palavra só, se cala, uma palavra que, tocando em certas coisas, despertou, nele, uma porção de recordações misturadas, umas do sertão, mas a maioria ligada à célebre viagem que ele e Dona Carmen tinham feito à Europa, se cala, Indagou ele, pondo-se novamente alerta e vivo, conheci, era um cavalo. Se cala era o cavalo de cela do coronel Queiroga, de Pombal. E o que eu achei mais esquisito era ele ser, ao mesmo tempo, um cavalo e um teatro. Digo isso porque depois, quando a gente viajou para a Europa, eu e Carminha, a gente passou numa cidade da Itália, e o cavalo do coronel Queiroga estava lá, com o nome de Cicala de Milão. Eu não me lembro direito como era não, porque, ali na Europa, a confusão é grande. Mas me lembro que era uma coisa assim. Ou era o cavalo que tinha se virado num teatro, ou era o teatro que era um cavalo que cantava. Sem não, a misturada era grande. Mas eu me lembro bem que Cicala estava lá. Não me lembro se tinha cabeça e rabo, mas tinha frente e fundo, isso tinha. O pessoal entrava pela frente e saía pelo fundo do cavalo, e eu só me admirava era de que um homem sério e sisudo, como o coronel Queiroga, de Pombal, deixasse aquele pessoal estrangeiro tomar essas liberdades com o cavalo de cela dele. Digo isso, porque, comigo, a coisa é outra. Por fundo de cavalo meu, eu não deixo nem entrar nem sair galego de qualidade nenhuma. Filhinho, que brincadeiras disparatadas são essas? Disse Dona Carmen, aflita, já arrependida de ter mexido naquela casa de maribondos, você, tão respeitoso, tão sério, tão lúcido, vir com essas conversas para o nosso bispo, bicho? Perguntou o severo intrigado, e esse vulto preto, aí, é um bicho? Que bicho é esse, Carminha? É um dos bichos que soltaram o da jaula, agora de tarde. Se é, que diabo de qualidade de bicho é essa, que usa saía preta? Será uma burra preta que fala, como se cala cantava? Ou é um macacão de cheiro, vestido de saia? Filhinho, pelo amor de Deus, disse Dona Carmen, mais morta do que viva, ah, já sei o que ele é, continuou severo, sem dar importância à interrupção e provando que estivera mais atento do que se pensar a conversa de sua mulher com o comendador, já sei que qualidade de bicho é esse, aí. É um cachorro desses que aparecem de saia, nos circos, pulando fogo. Uma vez, passou um circo aqui, e lá eu vi um cachorrão grande, vestido de saia, engraçado, que pulava uns arames de fogo. Você se lembra, Carminha? E era um cachorro grande, de saia, quase do tamanho desse tal Ezequiel, aí. Agora, uma coisa eu lhe digo, Carminha. Abra o olho com esse cachorro de saia preta, porque esses cachorros de circo são espertos e safados como diabo. Não vá ser esse, aí, o cachorro que fudeu você, no beco, hoje de tarde. Aproveitando os dois segundos de estupefação do Corregidor, nobres senhores e belas damas que me ouvem, eu disparei, falando na carreira, para evitar a repreensão e mesmo a cadeia que, infalivelmente, se seguiria, caso eu desse oportunidade a que o espanto acabasse, começando a indignação, como vossa excelência vê, senhor Corregidor, o pai aqui da nossa margarida tinha voltado ao estado de inocência da infância, e era isso que o tornava tão estimado de todos nós, nenhuma pessoa da que levando a mal ou estranhando nele aquilo que, noutros, seria inconveniente. O bispo Dom Ezequiel, que era uma pessoa boníssima, parece que entendeu tudo, também. E, não querendo deixar Dona Carmen mais aflita do que já estava, aproveitou a entrada dos dois últimos convocados que vinham chegando, e afastou-se discretamente. O pessoal, pressentido que a reunião, mesmo, e enfim começar, fez logo um silêncio cheio de tensão. O bispo colocou-se na cabeceira da grande mesa oval que servia para as reuniões da Irmandade, tendo, à direita, o padre Renato e o padre Marcelo, e, à esquerda, o padre Daniel e o comendador Basílio Monteiro que, na qualidade de presidente da Irmandade das Almas, tinha o privilégio de iniciar, junto aos padres, o grupo dos leigos. Aliás, como presidente da Irmandade, o comendador estava se sentindo ali como uma espécie de anfitrião. Foi explicando isso que começou suas palavras nos seguintes termos, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, reverendo os padres, minhas senhoras, meus senhores. Na qualidade de presidente da Irmandade das Almas e como filho natural da nossa vila, sinto-me no dever de iniciar a reunião, como pessoa humilde que recebe, em sua casa, pessoas ilustres importantes. Acontecimentos da mais alta gravidade sucederam e estão acontecendo ainda, em nossa vila. E, parece que por um decreto emanado das profundezas insondáveis da providência divina, acontece tudo isso, por sorte nossa, no mesmo dia em que devia chegar aqui essa figura de pastor e prelado que é o Bispo Dom Ezequiel, figura exemplar de antistite paraibano. Não preciso dizer a todos que a situação do nosso país é gravíssima. O comunismo, lobo disfarçado de ovelha, prepara seu assalto às instituições, e somente os cegos é que não viram, ainda, o perigo que nos cerca por todos os lados, ameaçando retirar Deus dos altares, a pátria do convívio das nações e a família de sua posição inabalável de centro da sociedade. O chefe escolhido e confesso desta agitação é aquele mesmo homem nefasto, já conhecido de todos nós desde que, em 1926, passou pelo sertão da nossa pequenina e gloriosa Paraíba, ensanguentando o solo sagrado da nossa terra com o sangue dos mártires, dos sacerdotes, das pessoas ordeiras e pacatas. Que o diga o sangue do padre Aristides Ferreira Leite, degolado em Piancó pela coluna Prestes, juntamente com outros heróicos defensores da honra sertaneja. Mas, naquele ano de 1926, o nefando Luís Carlos Prestes agitava o Brasil não ainda em nome do comunismo, mas sim movido por um ideal de certa forma elogiável, aquele mesmo ideal que veio a se corporificar e legitimar, depois, na gloriosa e vitoriosa Revolução de 1930, levado pelo som de suas palavras, Senhor Corregedor, o Comendador Basílio Monteiro tinha ido um pouco mais longe do que desejava, uma vez que a maioria dos presentes era pouco entusiasta da gloriosa Revolução de 1930. Mas o fogo sagrado de ideal e de eloquência se apossara, mesmo, do Comendador, de modo que ele continuou no mesmo tom, depois, porém, Luís Carlos Prestes abandonou, pelo comunismo, a trilha que tinha seguido até ali. A bandeira que ele sustentava e conduzia caiu-lhe das mãos e veio recair nos braços do grande herói paraibano que, hoje, passados cinco anos de sua morte, todos nós ainda choramos, o presidente João Pessoa, o maior dos brasileiros, o incrível João Pessoa, para usar a expressão do genial escritor Ademar Vidal, o mártir que ungiu com seu sangue as liberdades republicanas do Brasil. Muito bem, disseram fracamente duas ou três vozes discretas, um pouco discretamente demais para o que esperava e desejava o orador, o qual, começando a se aperceber de que devia abandonar aquele terreno polêmico, voltou ao assunto principal, meus senhores. Todo mundo sabe que Luís Carlos Prestes, exilado do Brasil desde 1927, foi procurado pelos revolucionários, nas vésperas de 1930, para se colocar novamente à frente da insurreição que se preparava. Mas ele repeliu aqueles que o convidavam, porque, segundo suas próprias palavras, se converteram ao credo vermelho e só acreditava, daí por diante, numa revolução inspirada pelo comunismo ateu, regime que ele faria tudo para implantar em nossa pátria. Prestes não teve escrúpulos, então, de se apropriar de vultosa quantia em dinheiro que os revoltosos de 1930 lhe tinham entregue. E, desde aquela data, não houve um só dia em que ele não conspirasse e não tramasse o assalto ao poder. Todo mundo sabe que ele, vestido de padre e com um passaporte falso, entrou novamente no Brasil, sob o nome de António Vilar. Todo mundo sabe que ele e seus companheiros estão conspirando na sombra, preparando uma revolução para, talvez ainda neste nosso ano de 1935, tomar o poder e instaurar uma república soviética em nossa pátria. O fantasma vermelho do comunismo ameaça-nos por todos os lados. Os cidadãos parcatos não podem mais trabalhar, porque os comunistas e revoltados de toda natureza inventam, a toda hora, greves, picuinhas, agressões e atentados de todos os tipos, para perturbar o progresso e o trabalho produtivo e ordeiro. Hoje, mesmo, o honrado fotógrafo de nossa vila, homem remediado e de boa família, sofreu um desses atentados. O mesmo, quase, pode-se dizer de uma das damas mais ilustres da nossa sociedade. E por que se atrevem a tanto, os agitadores? Pergunto. Por que estamos invadidos e ameaçados, com os nossos campos talados e nossa vila assaltada pela agitação? Sim, meus caros conterrâneos. Hoje entrou aqui, na nossa querida vila de Itaperuá, um grupo armado, que introduziu em nossa terra a desordem e o morticínio, ameaçando a vida dos pais de família e a honra de suas filhas e esposas. Segundo os primeiros boatos, trata-se de uma tribo de ciganos. Mas serão ciganos, mesmo? Como se explica, então, o atrevimento com que se comportaram diante das autoridades. Os ciganos são gente matreira e sem confiança. Mas são, também, subservientes, procurando sempre tratar bem as autoridades a fim de não serem compelidos a abandonar sua vida de vagabundagem e ladroeira. E, caso a versão seja verdadeira, todo mundo sabe que o cigano Prachedes é o homem perigoso, que já andou envolvido em mais de um caso misterioso, em mais de um crime, em mais de um atentado a bala. Digamos que são ciganos. Como se explica, então, que viesse com eles um sacerdote, um frade, um homem de Deus, quando todos nós sabemos que não se pode confiar na religião dos ciganos. E, além disso, todo esse pessoal que chefia a tribo é, perdoem-me o vigor da expressão, estranho e suspeito. Quem será esse tal doutor Pedro Gouveia? Quem será esse Frei Simão, ou melhor, quem é o lobo vestido de ovelha que se esconde por trás desse nome, quando todos nós sabemos que não é o hábito que faz o monge? E chego ao ponto nevrálgico da questão. Quem será, na verdade, este rapaz que se apresenta hoje, aqui, com o nome daquele moço infortunado que morreu há três anos, em 1932, coroando, sua morte, a série de infortunios e tragédias que se abateu sobre a ilustre família Garcia Barreto? Quem terá sido o homem que atirou nesse rapaz, morrendo logo em seguida, a tiro, de maneira tão misteriosa. A meu ver, esse atentado, ou melhor, esse simulacro de atentado, não passou de uma outra farsa, com a qual os comunistas pretendem jogar areia e uma cortina de fumaça diante dos olhos das pessoas respeitáveis. A situação é grave, meus senhores. Nosso país está dividido entre dois extremismos. A meu ver e salvo o melhor juízo, um deles é mais perigoso, de modo que, apesar do conhecido equilíbrio das minhas posições, chego quase a dar razão aos que seguram na defesa de Deus, da pátria e da família. Mas, de qualquer modo, o fato é que os dois são, entre si, adversários implacáveis, assim como, para nós, inimigos irreconciliáveis das nossas instituições. O que sucedeu hoje, aqui, é, portanto, muito claro. Quem quiser formar sobre os acontecimentos de hoje uma ideia segura, basta verificar de que lado ficou, logo, a ralé, esse povo indisciplinado, mal educado e analfabeto que é a mancha vergonhosa da face do nosso Brasil. Na Inglaterra ou nos Estados Unidos, um fato desses não aconteceria. Pergunto. De que lado ficou esse povo, ignorante, fanático e miserável? do lado daqueles que invadiram nossa vila nas caladas da noite. Logo, estes, e não os outros, é que os são os revolucionários, e seus adversários devem receber todo o nosso apoio. Ouça o meu brado de alerta. Sim, porque o pior aqui, hoje, é a cegueira daqueles que, entre nós, deveriam ser as colunas, os sustentáculos da sociedade. Ninguém quer ver o perigo. A continuar assim, quando cuidarmos, estaremos com o inimigo dentro das nossas muralhas, com os cidadãos mais conspicos da pátria sendo fuzilados. Certamente acham que eu exagero. Mas pergunto e repito. O padre Aristides não foi fuzilado e sangrado em Pencó, em 1926, por essa mesma gente que agita e subverte, hoje, o nosso país? Assim, ninguém tenha dúvida. O que aconteceu hoje, aqui, é algo de muito grave. A coluna suspeita que entrou em nossa vila é um grupo comunista armado, e o atentado cometido contra aquele que parece ser o chefe deles só pode ter duas explicações. Ou foi cometido por grupos extremistas adversários, ou, o que me parece mais provável, foi somente uma farsa, destinada a mascarar alguma dissensão interna, alguma condenação imposta por algum secreto tribunal revolucionário ao homem que morreu. É preciso colocar de sobreaviso os olhos que não querem ver e os ouvidos que não querem ouvir. Pouco antes da nossa reunião, ouvi algumas opiniões, colhidas aqui entre as melhores pessoas da nossa sociedade, a maioria achando que o acontecimento de hoje nada tem a ver com os comunistas e a revolução, que é somente uma briga de família. Todos sabem que fui, durante toda a minha vida, um seguidor da família Pessoa e do Partido Epitacista, herdeiro de Venâncio Neivo e do Velho Partido Conservador, da Monarquia. Assim, fui sempre adversário da nobre família Garcia Barreto. Mas adversário leal e sincero. Nada tenho a ver com os dramas que perseguiram essa ilustre família. O que me preocupa, portanto, nos acontecimentos de hoje, é tudo que está oculto por trás deles. Dizem que a coluna rebelde que invade hoje a nossa vila nada tem a ver com a revolução preparada pelos comunistas. Dizem isso baseados no fato de que ela vem acompanhada por um frade. Respondo, em contrapartida. Assim como Luiz Carlos Prestes entrou no Brasil vestido de padre e com o nome de Antônio Vilar, um dos seus homens de confiança pode ter vindo para o sertão da Paraíba, vestido de frade e com o nome de Frei Simão do Coração de Jesus. Além disso, mesmo que esse frade fosse um verdadeiro sacerdote, ungido e consagrado, de que garantia pode isso nos servir, num tempo em que o próprio clero está infiltrado de revolucionários? Principalmente entre os padres jovens. Aqui, senhor corregidor, o comendador Basílio Monteiro lançou um olhar fuzilante denunciador contra o padre Marcelo e o padre Daniel. Segundo dona Carmen me disse e depois, notava-se seu desejo de que esse olhar fosse anotado e sublinhado pelo bispo. Dom Ezequiel, porém, era o homem prudente e conciliador. Ficou impassível, por não entender, por não ouvir, ou então por achar que a denúncia não era tão grave quanto o comendador julgava. Este continuou, pergunto, ainda, o seguinte. Os senhores não acham estranho que o rapaz, chefe dessa coluna que nos invade hoje, tenha indagado ao homem do tentado onde é que poderia encontrar Antônio Vilar? Objeto-me que, aqui em Itaperuá, na sua pacata fazenda Panati, existe um fazendeiro com este mesmo nome, o nosso honrado Antônio Dantas Vilar que, por sua posição social e por suas tradições de família, está acima de qualquer suspeita de comunismo. Mas o nosso, o Antônio Vilar que todos nós conhecemos, qualquer pessoa poderia tê-lo indicado ao rapaz do cavalo branco. Assim, não se explica que o homem que morreu tenha respondido que não sabia onde o tal Antônio Vilar se encontrava. Indagam, ainda, os incrédulos, que interesse existe, para os comunistas, em invadir e ocupar uma vilazinha perdida e isolada no sertão da Paraíba? Respondo, em primeiro lugar, que nossa vila não é tão perdida assim, e nem o será nunca, a não ser que os comunistas abutem a perder, de vez. Em segundo lugar, pergunto, que interesse havia, para Luiz Carlos Prestes, em atacar Piancó, em 1926? Piancó é uma vila mais longínqua, mais isolada e menos importante ainda, do ponto de vista estratégico, do que a nossa gloriosa vila de Itaperuá. Lembre-se de que o nosso Cariri Paraibano está situado a meio caminho, numa posição central e portanto estratégica, em relação aos dois maiores e mais importantes focos comunistas do nosso Brasil, isto é, Natal, capital do Rio Grande do Norte, e Recife, capital do progressista estado de Pernambuco. Em Natal e no Recife, o exército está menado pela revolução. Ao contrário, todos sabem que o batalhão sediado na capital da Paraíba, o nosso glorioso invicto 22º Batalhão de Caçadores, é legalista e tradicionalmente fiel às instituições. Eis aí, então, o verdadeiro motivo de os comunistas procurarem apoio, não na capital paraibana, e sim no sertão do nosso estado. Dimeão que, neste caso, seria mais lógico que eles escolhessem, para invadir, a cidade de Campina Grande, a rainha da Serra da Borborema, a mais progressista e importante do sertão. Mas eu explico também, facilmente, o motivo de não terem, eles, agido assim. é que, havendo em Campina um quartel e um batalhão da polícia paraibana, a repressão seria imediata e violenta. Assim, era muito melhor fazer o que eles fizeram, atacando e invadindo uma cidade menor, que provavelmente se entregaria sem luta, como de fato se entregou, podendo, agora, servir de base para o ataque, a Campina Grande primeiro, e a capital depois. Não foi assim que agiu, em 1912, a coluna revolucionária dos chefes sertanejos, nos, o Doutor Dantas e o Bacharel Santa Cruz. Está ainda em nossa memória a lembrança das cenas de saque, de sangue, de violência contra a vida e a propriedade, de assaltos à honra e ao pudor, cenas levadas a cabo aqui, em nossa vila, pela coluna dos revoltosos daquele ano, comandados pelo negro Vicente, por seu hino, por Germano, Severino Mãezinha e outros chefetes de grupo, a mando de dois chefes sertanejos, que não se envergonharam de manchar seus títulos de raça e ilustração, assaltando e tomando seis cidades sertanejas. Lembre-se de que esses dois chefes levantaram 800 homens de armas, assaltando e tomando Monteiro, São Tomé, Taperoa, Patos, Soledade Santa Luzia do Sabugi. Assaltaram, ainda, a sétima, a Vila Real de São João do Cariri, preparando, assim, a tomada de Campina Grande, quando o exército interveio e os revolucionários de 1912 foram desbaratados. Lembre-se de que essas coisas não são episódios isolados, pois, na Guerra de 12, fazia sua estreia nas lutas e insurreições sertanejas, o filho de um dos chefes, João Duarte Dantas, aquele mesmo que depois, em 1930, mataria o presidente João Pessoa, cometendo o magnicídio que deflagrou a revolução de 1930. Sei que aqui, nesta ilustre assembleia, existem pessoas inatacáveis, que foram correligionárias desses dois chefes revoltados. Não me refiro aos presentes, que sempre estiveram ao lado da lei e não aprovaram a revolução de 1912. O senhor está enganado, disse imediatamente o coronel Joaquim Cura. O senhor falou, aí, que foi, sempre, correligionário dos pessoas. Eu, ao contrário, fui sempre adversário deles. Aqui, na vila, segui, sempre, os Garcia Barretos. Desde muito moço, desde o barão do Cariri, pai do nosso chefe, Pedro Sebastião Garcia Barreto, degolado em 1930 pelos agentes do governo da Paraíba. Quanto à revolução de 1912, tenho muito orgulho de ter tomado parte nela. Assim como tenho orgulho de ter tomado parte na Guerra de Princesa, sempre ao lado dos Dantas, do coronel José Pereira e dos Garcia Barretos, eu também, eu também, ecoaram várias vozes, já não tomei hostil, deixemos, então, esse terreno, pois não é a Guerra de Doze nem a de Trinta o que me preocupa agora, disse o comendador, passo a um exemplo tirado do estado do Ceará. Não foi assim que agiam os Romeiros revoltados do padre Cícero, quando saíram do Juazeiro, invadindo e tomando todas as vilas e cidades sertanejas, e chegando, assim, até as portas de Fortaleza, a capital do estado, que tomaram e saquearam, em 1913. Pois foi de modo semelhante, pela mesma razão, com a mesma astúcia e tática, que agiram os rebeldes que invadiram, hoje, a nossa vila, sobre o disfarce de uma tribo de ciganos. Ciganos armados. Ciganos que, segundo corre na rua, reagiram a bala contra uma emboscada na estrada. E está provado que o plano deles deu certo. Tanto assim que a polícia fugiu, deixando os nossos lares e as nossas casas de comércio expostas à sanha dos salteadores. A essa altura, estamos à mercê deles. Não existem mais autoridades constituídas, não existe mais prefeito, não existe mais delegado, não existe mais polícia, não existe mais juiz de direito, não existe mais nada. O nosso prefeito, agora, é Luiz do Triângulo. O delegado, é o Cigano Prachetes. O juiz de direito, é o Dr. Pedro Gouveia. A nossa lei, e a do Trabuco dos Cangaceiros. Uma república comunista está instaurada em Taperuá. E eu diria, mesmo, que o nosso pastor agora Frei Simão, se não nos restasse, aqui, a figura do nosso bispo, que, como um raio de luz ferindo as trevas, chegou no momento exato, apontando ao nosso barco o caminho do porto, que nos servirá de abrigo seguro. Este é o motivo da nossa reunião. Esperamos, agora, a palavra de Sua Excelência Reverendíssima, para seguir cegamente a sua orientação, o roteiro que ele tem a nos oferecer e cujas linhas certamente já concebeu nos escaninhos de seu privilegiado espírito e no escrino do seu coração paternal. Folheto 70. O Carneiro Cabeludo, o Comendador Centouse, Senhor Corregidor, e, sob expectativa geral, D. Ezequiel ergueu-se para nos apontar o caminho do porto. Infelizmente, porém, se ele tinha mesmo, como disser o Comendador, um roteiro seguro, concebido nos escaninhos do espírito e no escrino do seu coração paternal, nunca nós viemos a saber qual era. Porque, quando ele ia começar a traçá-lo, ouviu-se um violento estrondo na porta da frente da casa paroquial, que até aquele momento permanecerá fechada a chave. Com a violência da pancada dada por fora, a fechadura saltou longe, arrancada juntamente com um pedaço da madeira, que se lascara. Aí, as pessoas que estavam na sala, todas já com os nervos tensos pelo que vinha acontecendo na vila e agora tomadas de surpresa e espanto pelo estrondo, avistaram Arésio Garcia Barreto, ainda meio desequilibrado pelo pontapé que dera consolado de sua meia bota na folha de madeira da porta, arrombando-a como acabo de contar. Com o impulso que dera, o pé dele já pousou no chão na parte de dentro da sala. A folha de madeira da pesada porta bateu na parede e voltava violentamente. Ele segurou-a com a mão, recuperou o equilíbrio e entrou de vez na sala, tendo estampada no rosto uma expressão que apavorou logo todos aqueles que o conheciam. Estava inteiramente desvairado, dizia-me, depois, o comendador, ainda assombrado com a violência, a quase demência do ato insano e brutal que Arésio cometeu. Devo, porém, ao senhor, umas palavras de explicação que esclarecem, embora não justifiquem, tudo o que ele fez. O filho mais velho de meu padrinho era naquele ano, senhor corregidor, um homem de 35 anos, mais alto do que baixo. Mas era tão ossudo, membrudo e fortalezado, que sua estatura alta ficava equilibrada pela robustez, dando a impressão de que ele era de altura só muito pouco acima da mediana. Qualquer pessoa que punha os olhos em cima dele, via logo que era um homem dotado de extraordinária força física, uma força que se tornava ainda maior e mais perigosa pela ferocidade de seu temperamento intratável, sujeito a impulsos estranhos e indomáveis, a desequilíbrios perigosos e desconhecidos em sua natureza total. Era moreno e carrancudo, de cabelos bastos, negros e encaracolados. Tinha barba negra e cerrada. Não fina, como a de Gustavo, mas dura, grossa e crespa, sempre raspada, com exceção do bigode, preto e quase retangular, aparado do mesmo tamanho da boca e cobrindo todo o lábio superior. Suas sobrancelhas também eram bastas e cerradas, negríssimas, e o sobrecenho, contraído e fechado, contribuía para aumentar ainda mais a impressão de ferocidade do rosto inteiro. Vestia naquele instante uma roupa de casimira cinzenta, e, sob os punhos limpíssimos da camisa branca, viam-se seus pulsos grossos, peludos e nodosos, terminando pela mão quadrada e grande, de dorso também coberto de pelos, larga e grossa. D. Eusébio Monturo, que tinha o hábito de fazer comparações disparatadas e que não suportava a aresio, costumava dizer que ele parecia um cruzamento, de jumenta com um carro preto, ou então de um carneiro preto, lanzudo e criminoso com uma diaba fêmea que tivesse trepado com o carneiro sob forma de cabra. Apesar dos exageros e da língua solta de D. Eusébio Monturo, um mestre em astrologia como eu, saberia logo que, ao dizer isso, ele estava mais perto da verdade do que os outros talvez pensassem. De fato, aresio, nascido a vinte e dois de março de mil e novecentos, tinha recebido, ao nascer, os influxos malfazejos do planeta Marte, e pertencia, exatamente, ao signo do carneiro, o que talvez explicasse a expressão de cruzamento de carneiro com diabo fêmea que D. Eusébio usava em relação a ele. Como vossa excelência deve saber, Marte, planeta ubicado no quinto céu, é astro ardente, seco, do fogo, noturno e de caráter masculino. Os nascidos sob seu influxo têm estatura média ou alta, cabelos negros ou vermelhos, às vezes lisos, às vezes encaracolados, mas sempre curtos, duros e com aparência de escova, segundo nos ensina o lunário perpétuo. O corpo dos marcianos acusa brutalidade. A cabeça é forte, o tronco é quadrado e peludo, os olhos são penetrantes e de expressão fixa, a voz é forte e metálica. São sempre corajosos, mas rudes e agressivos, com tendência à irascibilidade, ao ódio e à crueldade. Impõem seu comando e são impelidos, pelo sangue de seu planeta, a satisfazer as exigências de seus sentidos violentos e implacáveis, isto de modo brutal em tudo, no jogo, nos prazeres do amor, nas bebidas e, eventualmente, nas orgias a que se entregam. A comida preferida deles é a carne sangrenta e meio crua, principalmente a carne de caça, assim como todos os demais pratos preparados com condimentos fortes. Nos casos benéficos, saem do contingente marciano da humanidade os grandes guerreiros, os soldados e, aqui no sertão, os grandes cangaceiros. Nos casos em que o influxo de Marte pega uma alma pequena e uma complexão mesquinha surgida de outras circunstâncias, nascem os ferreiros e os açougueiros, que vão satisfazer, no exercício destas profissões, o gosto marciano pelo sangue, pelos metais e pelos instrumentos cortantes. Por outro lado, Senhor Corregedor, no caso de Arésio, o influxo de Marte se agravava, porque o signo em que ele é mais poderoso é exatamente o do carneiro, cujo elemento é o fogo, cuja pedra é o rubi, pedra vermelha e cálida, cujos metais são o ferro, o ímã, o azougue e o aço, e cuja cor é o vermelho sangue. Assim, quem combina o signo do carneiro com alguma conjunção maligna de planetas hostis, tem disposições incontroláveis para a violência, o egoísmo, os perigos, a sensualidade e a lascivia, para as rixas violentas e para as orgias, podendo praticar os maiores excessos, e chegar até os crimes de sangue. É que o signo do carneiro impressiona o fel, o sangue, os rins e as partes genitais, sendo sua influência sobretudo violenta dentro da primeira década e crítica quando se dá em trono e exaltação de Marte, o que sucede, exatamente, a 22 de março, dia do nascimento astroso e fatídico de meu primo Dom Arésio Garcia Barreto, o príncipe cáprico desta minha fatídica e astroso epopeia, foi somente, pois, por não serem mestres em astrologia que as pessoas da sala ficaram espantadas com a brutalidade do gesto, para eles inesperado e absurdo, de Arésio. Todos os que estavam na reunião eram favoráveis, ou, pelo menos, manifestavam uma indiferença benevolente a ele, no seu conflito com o pai e com o irmão mais moço por causa da herança da onça amalhada. Por outro lado, o bispo Dom Ezequiel, ancião de caráter tranquilo e bondoso, entrado suavemente numa velhice compreensiva e cheia de mansidão, era estimado no sertão inteiro, como um modelo de virtude. Pois foi exatamente para o bispo que Arésio marchou depois de entrar na sala, com os olhos meio aliados, como se não visse mais ninguém. Os olhares de todos, esses estavam fixados nele e somente nele, como não poderia deixar de ser. Personagem visadíssimo, profundamente afetado pelos acontecimentos da tarde e pela chegada de Cinesio, aparecia ele agora em público daquela maneira violenta depois de se manter desaparecido desde a véspera, e irrompia inesperadamente na reunião para a qual não tinha sido convidado, primeiro porque ninguém sabia onde ele se encontrava, depois porque todos o temiam. Encaminhando-se para Dom Ezequiel, Arésio olhava-o fixamente nos olhos, e, segundo todos disseram depois, mantinha uma posição estranha enquanto andava, com o braço esquerdo erguido quase à altura do ombro estirado para a frente, com mão aberta, espalmada, em direção ao bispo. Quando ele chegou junto de Dom Ezequiel, este estendeu-lhe a mão, como para dar a beijar o anel episcopal, isto apesar de que a mão com que Arésio parecia lhe solicitar isso fosse à esquerda, e não à direita, como manda o protocolo. E foi aí que tudo se precipitou. Quando Dom Ezequiel estendeu benevolamente a mão direita para ele, Arésio segurou-a com a mão esquerda e deu um puxão no bispo que, perdendo o equilíbrio, foi como que caindo em sua direção. Mas Arésio, em vez de ampará-lo, soltou-lhe a mão, e, com o punho direito cerrado, deu-lhe um violento soco no rosto. Dom Ezequiel rolou no chão, com o rosto banhado em sangue, saído do nariz e de um corte que se abrira embaixo de seu olho. Todos ficaram imóveis, boquiabertos, paralisados pela violência e pelo inesperado do gesto insensato. Os padres, primeiros a sair do estupor, correram para o bispo e começaram a lhe prestar o primeiro socorro. Quanto Arésio, olhou um momento a cena, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Depois deu meia volta, e, sem trocar palavra com ninguém, sem dar nenhuma explicação sobre o que fizera, tomou de novo o caminho da porta e saiu da sala, perdendo-se na meia escuridão que já tinha começado a cobrir a vila naquele momento. Folheto 71. O caso do Jaguar Sarnento. Quando acabei de contar essa parte da história, o Corregedor ficou um momento pensativo, mas logo, sacudindo a cabeça, voltou ao ataque. Muito bem, Dom Pedro Diniz Coadena, disse ele. O Senhor me contou vários acontecimentos sucedidos naquele dia. Deixou, porém, de se referir ao personagem mais importante de todos. Quem é, Senhor Corregedor? O Senhor, Dom Pedro Diniz. Chegou, portanto, a sua hora, e eu quero saber, antes de mais nada, se é verdade mesmo, como diz a carta de denúncia, que o Senhor estava no lagedo perto do qual dispararam o tiro. É verdade, sim, Senhor Corregedor. Enquanto, aqui na rua, se desenrolavam esses acontecimentos espantosos, eu, o profeta e astrólogo épico que os previra e que os tinha esperado, confiantemente, durante os cinco anos que se tinham passado entre a morte de meu padrinho e a ressurreição de Sinésio, o Senhor, estava ausente, alheio a tudo. Não é estranho? Estava fora, e impossibilitado, portanto, de participar de coisas que seriam decisivas para a vida de todos nós e, sobretudo, para a epopeia que eu sonhava escreverá há tanto tempo. O Senhor perguntará. Por que você estava fora? A resposta é simples. É que, naquele dia, eu tinha resolvido almoçar no meu lagedo sagrado. De fato, não deixa de ser estranho. Almoçar no lagedo, quando o Senhor tem tantos lugares abrigados para fazer suas refeições. Qual foi o motivo dessa decisão sua? De vez em quando, sinto vontade disso, Senhor Corregedor. É sempre como numa espécie de pressentimento. Vem-me aquela vontade e eu digo para mim mesmo. Hoje, preciso almoçar no meu lagedo. Naquele dia, aconteceu isso, não sei porquê. Comecei com aquela vontade, aquela vontade, e de repente senti que não devia ficar na vila. De manhã, saí com Samuel e Clemente, para visitar uma capela e a gruta do Olho d'Água do Pedro. Nós nos perdemos na Caatinga, na volta. Mas depois, ajudados pelo velho João Melchides Ferreira, achamos de novo o caminho. Clemente e Samuel vieram para a vila, e eu, que já saíra com meus alfurgis preparados, fui almoçar no lagedo, mesmo sabendo que, ao fazer isso, iria deixar de tomar meu lugar de chefe na cavalhada que eu mesmo tinha preparado com tanto cuidado para as duas horas da tarde. Hoje, o senhor costuma faltar as cavalhadas que organiza, não senhor? Acho que aquela foi a primeira vez, e acho também que será a última. Digo isso porque chefear cavalhadas é uma das maiores glórias da minha vida. É um dos momentos em que me sinto como Carlos Magno chefiando seus doze pares de França. Ou melhor, para ser mais patriota, como Dom Pedro I chefiando os dragões de independência, conforme aparece esse usurpador da coroa dos quadernas no monumental quadro Grito do Ipiranga, pintado pelo genial pintor paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, barão do Havaí, cavaleiro da Ordem da Rosa e Grande do Império do Brasil. Quer dizer, o senhor confessa que nunca tinha faltado a cavalhada nenhuma. Confessa que foi para o lugar de onde atiraram no cabra. E o único motivo que dá como explicação de tudo isso é uma espécie de pressentimento que lhe deu? Vi que estava me desgraçando cada vez mais, de maneira que o único caminho que me restava era o de abrir mais meu jogo a fim de mostrar boa fé. Resolvi ir adiante em minhas confissões e avancei, senhor corregidor, conhecendo, como conheço, os enigmas e os fins ocultos de tudo o que se passou nessa história. Conhecendo, ainda, o papel que tinha e tenho a desempenhar na guerra do reino e na demanda novelosa do reino do sertão, só posso atribuir, mesmo, minha ausência da vila naquele instante a uma disposição oculta da providência divina. Isto é tanto mais evidente porque, como já disse, aquela era a primeira vez que eu me atrevi a faltar a uma cavalhada. Eu tivera, aliás, o cuidado de prevenir meus irmãos, que faziam o papel de rei Mouro do Cordão Encarnado e de rei Cristão do Cordão Azul, para que, em seus movimentos a cavalo, não fizessem nenhuma mesura que pudesse ser interpretada como o preto de vassalagem ao prefeito e ao presidente do conselho. Conheço muito bem a humanidade, e sabia que, ao primeiro sinal de fraqueza da família Quaderna, o prefeito, o presidente do conselho ou qualquer outro rico homem da vila começaria logo a conspirar, iniciando o seu trabalho de sapa para usupar o trono do Cariri, trono que, desde a morte de meu padrinho, eu venho acumulando com os outros de gênio da raça brasileira, rei do quinto império do sertão, imperador do divino. Do sete estrelo do escorpião, profeta e sumo pontífice da igreja católico sertaneja. É por isso que, como já disse, o pessoal, na hora de saudação, não se voltou para o palanque. Tranquilizado eu, portanto, por essas providências que tinha determinado, achei-me no direito de atender a meu pressentimento, indo a moçar no lagedo que se encontra no lado direito de quem vai pela estrada destaca a zero, Soledade campina grande que vai daí, para o mar, o mar, o mar livre, como dizia Rui Barbosa. Ora, senhor corregidor, se eu saía da rua em ocasião tão importante, foi, primeiro, por aquele desígnio secreto da providência, e, depois, porque a véspera de Pentecostes é um dia importantíssimo na liturgia do meu catolicismo sertanejo, uma data decisiva nos rituais astrológicos, zodiacais, moro cruzados e negro-vermelhos que o integram. Bem, esse catolicismo sertanejo me interessa muito, porque, a meu ver, sua igreja está estreitamente ligada, por seus rituais, com a morte do rei degolado, seu padrinho, e com a ressurreição do tal príncipe alumioso da bandeira do sertão. Como foi que o senhor chegou à formulação dessa nova seita religiosa, senhor corregidor? A criação da minha igreja sertaneja foi muito parecida com a da minha poesia epopeica. Foi uma questão, ao mesmo tempo, de fé, de sangue, de ciência, de estro e de planeta. Tudo surgiu a partir da minha herança do sangue e da pedra do reino, de uma crise de fé, de uma visagem que tive e do cruzamento dos astros zodiacais com as vicissitudes da minha vida errante, extraviada e perdida por tudo quanto foi caminho e descaminho deste nosso sertão velho da Paraíba do Norte. Não sei se já contei a vossa excelência que fui destinado, por meu pai, a ser o padre da família Quaderna, já, mas não entrou em maiores detalhes, disse o corregidor. Cheguei a fazer vários anos do seminário, senhor corregidor. Mas, depois, descobri que não tinha vocação e saí, consta, por aqui, na rua, que o senhor foi expulso do seminário, sim, e foi exatamente isso que me obrigou a descobrir que não tinha vocação. Mas o que eu queria dizer é que, enquanto fui seminarista, eu viajava daqui até Campina, a cavalo, para, lá, tomar o trem da Paraíba. Me diga uma coisa, senhor corregidor. O senhor já leu o folheto chamado Estudante que se vendeu ao diabo? Não. Lino Pedraverde versou, um dia, essa história, fazendo o romance que eu imprimi e passei a vender aqui, na feira. É uma beleza, só um senhor vendo. Passa-se tudo na Espanha. O estudante vai para a Universidade de Salamanca, e, na estrada, o diabo dá a ele um espelho, em troca da sua alma. Desde que li essa história, eu fiquei sabendo que os espelhos eram objetos ligados ao diabo, as transações diabólicas e a posse das coisas boas da vida, isto é, o poder, o dinheiro, as mulheres, as coroas, os cavalos encantados, os tesouros etc. Desde aí, também, nunca mais deixei de carregar um espelho comigo, principalmente quando ando nas estradas do sertão. O Corregedor deu outro bote para o meu lado, o que? Falou ele, arregalando os olhos, quer dizer que o senhor carrega sempre um espelho no bolso? Carrego. Sim, senhor, disse eu, espantado. O senhor não disse que os sinais de sol que atraíram o cabra para a morte foram feitos com o espelho? Disse, sim, senhor, falei de novo, boquiaberto, porque era outra coincidência fatal que nunca tinha me ocorrido. Bem, então o senhor não há de reparar que isso me impressione. Fui de perto do Lagedo que saíram os sinais de sol feitos com o espelho, e o senhor estava no Lagedo, com o espelho no bolso. Anote, dona Margarida. Muito bem. Agora, dom Pedro Diniz, pode continuar a narração da sua visagem. Sentindo a sensação de aperto no estômago se agravar, continuei, senhor Corregedor. Como eu vinha dizendo, posso garantir que o venerável Invertusto Seminário da Paraíba, instalado no velho convento franciscano do século XVIII e situado perto da casa da pólvora onde Sinésio foi achado morto, foi minha universidade, a universidade de Salamanca da minha vida. Naquele tempo em que eu frequentava, lá um dia eu ia viajando pela estrada quando, cansado, parei junto de um serrote de pedras, para repousar e almoçar. O serrote ficava junto de uma encruzilhada. Era já perto do meio dia e o sol estava de lascar. Fiquei debaixo de um pé de emburana que havia ali, sombrando as pedras, e resolvi esfriar um pouco o corpo, antes de almoçar. Momentos antes, quando estava tirando a cela do meu cavalo, eu tinha ouvido um tinido de metal dentro do bolso da carona. Meti a mão ali, e vi, então, que o pacote em que eu conduzia meus materiais de fazer a barba tinha se aberto. Tirei para fora esses materiais, sentei-me perto do tronco da emburana, encostei o espelho nele e, enquanto esfriava o corpo, peguei a navalha e comecei a afiá-la no afiador de couro que é o meu. Aí, senhor corregidor, por azar e fatalidade, juntaram-se quatro coisas perigosas e invocativas. Encruzilhada de estrada sertaneja, metal de navalha, espelho de aço e cristal e, finalmente, couro com esmeril. Eu, na minha cegueira incauta, continuava passando e repassando a navalha de aço no afiador. Num certo momento, meus olhos pousaram, por acaso, no espelho que permanecia ali, em minha frente, em pé, encostado ao tronco. No mesmo instante, dei um salto e um grito de terror. Refletido no espelho, estava o vulto de uma onça, na estrada. Virando-me, aterrorizado, para o lugar em que, pela posição da imagem refletida, a fera deveria estar, não vi nada. Onde estaria a onça? Será que eu teria me enganado? Olhei de novo, rapidamente, para o espelho. Lá estava, de novo, a onça. Voltei-me para trás, pela segunda vez. Nada. Ah, senhor corregidor, foi um dos momentos mais graves da minha vida. Só depois, já no curso da minha viagem com Sinésio, foi que pude avaliar, em toda extensão, o poder e a força diabólica do espelho, o que depois contarei, quando narrar a Vossa Excelência a nossa incursão infernal pelo reino perigoso do ladrido. Naquele dia, porém, vi logo que a onça que eu avistava era uma típica visagem de espelho, parecida com aquela que o diabo tinha proporcionado ao estudante de Salamanca nas estradas poerentas da castela espanhola. Fiz das tripas coração, tomei coragem, resolvi desafiar destino e examinar a visagem. Iria me arrepender amargamente desta resolução. Olhei de novo a onça, agora com cuidado. O que mais me aterrorizava é que ela não tinha um contorno preciso das onças comuns. Não era, de modo nenhum, uma onça que vagasse pela estrada ou pelas veredas, entre as pedras, as caatingas e os espinhos do sertão. O que acontecia era o seguinte. Ou a onça crescera e se tornara imprecisa no intervalo que decorreu entre a minha primeira olhada e a outra, ou então ela já era imprecisa, mesmo, e eu não me apercebera no primeiro momento. O fato, porém, é que, agora, eu via que a onça era mesmo formada pelas pedras, o mato, as estradas, o sol, de modo que, reflete a pequeno, alguém lhe contou a história do bicho homem e do bicho mundo. Não, tia Filipa me contou, várias vezes. Dizem que, no começo, quando Deus tinha acabado de fazê-lo, o bicho homem vinha por uma estrada. Quando encontrou o bicho mundo e atreveu-se a enfrentá-lo. No meio do combate foi que ele percebeu que, de fato, o bicho era fêmea, o que tornava a luta perigosa e desigual para o homem. Mas era tarde. Com os poderes de encantação fêmea que tinha, a bicha envolveu o homem, encantou-o, diminuiu-o de tamanho até a transformá-lo num homem. E então, quando ele estava do tamanho de um piolho em relação a ela, soltou-o entre seus pelos, para ele viver ali agarrado, como um carrapato. É por isso que todos nós, agora, vivemos assim, agarrados, chupando o sangue do mundo e errando por entre seus pelos. Contei essa história a meu padrinho de Crisma, o cantador João Melchedes, e ele escreveu sobre isso uns versos que diziam assim. Foi no começo da tia, da peste, ao combate louco. Deus foi, distraiu-se um pouco, perdeu o fio da linha. O homem, divino, vinha na estrada do sol do mundo. Na luz do sol moribundo bateu-se com a bicha estranha, e a feiticeira castanha o encantou, no profundo. Agora, encantado a fundo, erra entre os pelos da sonça que é fêmea, que é parda, é onça, que ele não vê porque é baixo e que, julgando que é macho, ungiu com o nome de mundo, a propósito de que, essa versalhada. Indagou o corrigidor, ora, senhor corrigidor, é claro. É que, ali na estrada, era isso que eu estava vendo pela primeira vez, graças ao aço e ao azogue diabólico do espelho. Só agora eu vi aqui, de fato, eu não passava de um piolho, de um carrapato chupa-sangue pardo, errante entre os pelos da onça. O pior, porém, é que não se tratava nem de uma onça digna, uma onça malhada como aquela que o profeta Nazário Pedro Cego tinham visto. Era uma onça enorme e mal definida, leprosa, desdentada, sarnenta e escarninha, uma entidade malfazeja que, ao mesmo tempo que me envolvia e tragava, era, era tragada, também, aos poucos, por um buraco perigoso, oco e vazio, cheio de cinza. Enquanto era devorada pelo buraco, ela ergueia o rosto cego e maldoso contra a face do tempo, que a crestava cada vez mais, encarquilhando e desfazendo em pó, em cinza e em sarna, o que ainda lhe restava de sua vida de mente sem grandeza. Porém, entre os pelos e chagas sarnentas dessa onça parda, eu não via agora, mas sabia, com certeza, que errava a raça piolhosa dos homens, raça também sarnenta e sem grandeza, coçando-se idiotamente como um bando de macacos diante da ventania crestadora, enquanto espera a morte a qual está, de véspera, condenada. Eu já tinha terminado a narração da minha visagem, mas o corregidor, parece que esperava alguma coisa de sensacional, para o fim, porque perguntou, e então, foi só isso, confessei, só, bem, se eu quisesse impressionar o senhor, poderia inventar um final mais grandioso, mas não estou aqui para lhe mentir, de modo que devo confessar que não sucedeu mais nada. Nem sequer desmaiei, como Pedro cego, quando viu a visagem dele. Acho mesmo que, prosacamente, cochilei um pouco, pois tinha me espichado no chão para meditar sobre o que vira, o sono veio e adormeci. Mas, de qualquer forma, foi um acontecimento decisivo para mim porque, a partir daí, nunca mais a imagem da onça parda se desligou, para mim, da imagem do mundo. A cara da onça, mesmo, eu nunca mais vi, como naquele dia. Mas, de vez em quando, uma paisagem sertaneja, tornada mais peluda, parda e espinhosa por ser coberta de faixeiros, me lembra o couro sarnento dela. Eu já lhe disse que Samuel e Clemente me consideram absolutamente incapaz de ser o gênio da raça brasileira, mais ou menos, mas acho que não lhe disse o motivo principal da opinião deles, acho que não. Dizem eles que sou incapaz de escrever qualquer coisa que se aproveite porque, em contato com os folhetos e romances de safadeza, eu contraí três defeitos gravíssimos, o desvio heroico, o desvio obsceno e a galhofa demoníaca. Eu fiquei realmente impressionado com isso, senhor corregidor, porque, por um motivo ou por outro, de fato, foi nisso que me tornei, num safado galopeiro e galhofeiro. Eu ria de tudo, em tudo o diabo me mostrava e me mostra seu espelho danado de mil faces. Pensam que eu rio por alegria, ou então, só por escárnio e deboche. Mas que alegria posso ter, sem ser imperador do Brasil e sabendo que meu riso provém de uma tentação. Meu riso também não era de desespero. É apenas que eu vejo a danada em todos os seus aspectos. Foi, felizmente, nesse tempo, que me caiu nas mãos um livro do genial escritor paraibano Humberto Nóbrega a respeito de Augusto dos Anjos. Li, nesse livro, que os poetas que têm a preocupação de cantar a dor universal têm uma espécie de face bifronte. Por um lado, são facetos, emulos de Gregório de Matos na arte de xasquear. Por outro, veem na alegria uma doença e na tristeza sua única saúde. Um poeta desse tipo é, segundo Humberto Nóbrega, ao mesmo tempo patético, trágico, burlesco e espirituoso. É um fecernino irreverente e também um hipocondríaco que padece de melancolia. Que é que isso tem a ver com a onça que o senhor viu? Perguntou o Corregedor. É que, mesmo tendo eu tomado precauções, nunca mais permitindo que se juntassem perto de mim aqueles quatro elementos diabólicos, aquela visagem me jogou, de uma vez para sempre, no buraco cheio de cinza, na descoberta de que o mundo era um bicho sarnento e os homens os piolhos e carrapatos chupa-sangue que erram por entre seus pelos pardos, sobre o seu couro chagado, escarificado e feridento, marcado de cicatrizes e peladuras, e queimado a fogo lento pelo sol calcinante e pela ventania abrasadora do sertão. Aliás, acho que estou exagerando um pouco. Não foi propriamente no desespero que caí, foi numa espécie de vazio cego e meio insano. Naquele dia, quando acordei do meu coxílio dormido embaixo da emburana, fiquei um momento me coçando, olhando em torno e procurando sentir com as ideias aquilo que já pensara com o sangue. Sentia que algo de decisivo me acontecera. Sabia que, por mais que eu tentasse me distrair daí para frente, eu mesmo estava, como a onça, sendo calcinado por aquela ventania do inferno. Tudo aquilo que eu possuía de sangue e de vida, estava, aos poucos, sendo queimado, calcinado, transformado em cinza, em sarnia e em pó. Quisesse ou não quisesse, eu tinha nascido da onça cega e sarnenta do mundo. Assim, não admirava que meu destino e meu sangue estivessem ligados ao sangue e ao destino dela, daquela onça que procurava, penosamente, indignamente, se manter de pé, com as quatro patas em cima da terra dura e seca do mundo, exposta à ventania de fogo e cinza quente que a crestava, atraindo-a para o centro do buraco cego de onde era soprada. Lembro-me de que, enquanto me coçava, com um terror desanimado e sem grandeza, o pensamento que me dominava era o de que eu só tinha, para o pôr a visagem mal fazeja que o espelho me mostrara traçada nas pedras e espinhos do sertão, aquelas quatro ou cinco ideias abstratas que tinham me fornecido no velho convento franciscano que servira ao arcebispo da Paraíba, Dom Adalto Aurélio de Miranda em Ricas, para instalar o seminário da Paraíba, minha pobre e, descobrira eu agora, impotente universidade de Salamanca. Só uma voz eu ouvira, lá, e que tinha força para, talvez, se contrapor ao buraco cego e vazio da visagem, soprada pelo vento seco e quente da morte. Era a voz daqueles cantadores que, como os nossos, do deserto do sertão, tinham cantado, no deserto judaico, chefiados pela voz rouca e cheia de brasas de Isaías e Ezequiel. Mas esses, profetas parecidos com o nosso Nazário Moura, e a terminar com os dois últimos e mais danados deles, João e Emanuel, exigiam, em troca da força e do exorcismo que me dessem, que eu fosse sóbrio, casto e humilde. Ora, o Senhor já sabe que meu maior desejo, desde que nós, os quadernas, perdemos a terra e a coroa, era exatamente conseguir nova oportunidade de trono, para, com isso, me entregar a gula, ao vinho, às mulheres e aos combates guerreiros, tornando-me um homem poderoso, desejado e temido. Eu não queria me tornar um rico vulgar e sem imaginação, como o comendador Basílio Monteiro, porque, com meu sangue fidalgo, nunca dei para burguês. Meu sonho sempre foi o de ser um daqueles grandes senhores, cangaceiros e príncipes que apareciam nos folhetos. Era arriscado. Mas, se eu me tornasse gênio da raça brasileira, poderia alcançar tudo isso sem matar ninguém e também sem ter a garganta cortada, destino de todo guerreiro que se preza. Foi aí que li sonho de gigante, um livro de J. Nogueira, que Samuel me emprestou. Falava-se, lá, na possibilidade de um brasileiro escrever um livro bifronte, tendo, por um lado, o arremesso patriótico e épico e, por outro, a gargalhada vergalhante. Um livro que aliasse a hilaridade a um fundo mais ou menos visível de amargas preocupações e escura melancolia, com uma face de sonhos lunares e amor ao absoluto, e outra solar, heroica. Vi, então, que, mesmo com aquelas contradições e mais com a obsessão da cinza que a visagem da onça tinha instilado em meu sangue, talvez por aí eu conseguisse instaurar, no meu sangue, a unidade, e na arte a mais alta nobreza do estilo régio. Dos folhetos, havia dois que me impressionavam muito. Eram a história de Carlos Magno e os doze pares de Franço e o rei orgulhoso na hora da refeição. Pela leitura deles, eu via que os heróis parecem que só faziam três coisas, na vida. Porque, quando não estavam na mesa, comendo e bebendo vinho, estavam, ou na estrada, brigando, montados a cavalo, armados de espadas e com bandeiras desfraudadas ao vento, ou então na cama, montados em alguma dama, trepando senhoras e donzelas desassistidas. Vida era aquela, a vida dos cangaceiros medievais como Roberto do Diabo, ou dos guerreiros setanejos como Jesuíno Brilhante, homens vestidos de armaduras de couro, armados de espadas compradas em Damasco ou no Pajéu, bebendo vinho de Jureme e Manacá, vencendo mil batalhas e sempre aptos a possuir mil mulheres. Estas, mesmo quando não gostavam disso no começo, terminavam gostando no fim. Primeiro, por causa da fama deles. Depois porque, como me dizia uma recém-casada sertaneja em meu consultório sentimental e astrológico, esse negócio de fuder no começo é um pouco incomodatício, mas depois até entrete. Estava eu, pois, nesses impasses, quando descobri aquilo que minha família escondia cuidadosamente de todos nós. Nossa descendência do rei Dom João Ferreira e Quaderna, o execrável, em cruzamento com a princesa Isabel, prima dele, ah, e sua família escondia isso de vocês, escondia, sim senhor. Aquele meu bisavô de sangue e godo, o padre Anderley, pai da minha avó, Bruna Anderley, cortara do nosso nome o Ferreira e só deixar o Quaderna, que meu bisavô, o execrável, usava pouco e ficara praticamente desconhecido. Meu pai, Dom Pedro Justino Quaderna, sabia de tudo, porque o pai dele, Dom Pedro Alexandre, lhe contara. Mas, depois de casado com minha mãe, uma moça fidalga se bem que bastarda, filha do barão do Cariri e irmã de Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, resolver a sepultar aquelas histórias todas no ouvido e no passado, como dizia ele, no seu estilo manáquico, e já pronunciando o poeta que eu iria ser, por herdar a ciência dele, bebida no Lunário Perpétuo e no livro de São Cipreano. Além disso, meu pai era lido e relido no dicionário corográfico do Estado da Paraíba, de Coriolano de Medeiros, e nas datas e notas para História da Paraíba, do genial Irineu Pinto. Daí em diante, meu pai se tornou, além de redator do almanac e do Cariri, um pouco médico, com as receitas do Lunário, um pouco poeta, um pouco orador, e um pouco historiador e genealogista. O professor Clemente e o doutor Samuel, quando morávamos na Casa Forte da Torre da Onça Malhada, costumavam ridicularizar meu pai, a quem chamavam o Fidalgote Raizeiro. Raizeiro, por causa das receitas do Lunário e dos chás de ervas, e Fidalgote porque meu pai, não sei como, descobriu que nós, quadernas, éramos descendentes do rei Dom Diniz, o lavrador. Esse foi, aliás, o motivo de meu nome. Lendo, não sei onde, que um bisneto, por linha bastarda, de Eurei Dom João II, de Portugal, tinha recebido o nome de Dom Pedro Diniz de Lencastre, resolveu seguir também essa tradição da família e me botar o nome de Dom Pedro Diniz Quaderna. O que foi, de fato, para mim, um traçado regia dos astros? Primeiro, por causa do nome Pedro, Pedra e Dom Pedro I, e depois porque Dom Diniz era, como eu, ao mesmo tempo rei e cantador, o que indicava coisas muito sérias na minha pretensão de ser rei e gênio da raça, isto é, poeta, decifrador e cantador nacional do Brasil. Apesar, porém, de todas as precauções de meu pai, meu padrinho de Crisma, João Melchides Ferreira, o cantador da Borborema, me revelou tudo sobre a pedra do reino, a história das degolas, o vinho encantado, as noivas que meu bisavô dispensava na noite de nupces e antes dos maridos, etc. Vi que meu bisavô fora rei, mas fora, também, profeta de um catolicismo que Pereira da Costa chamava de particular, sertanejo. Vi também que aquele era o catolicismo que me convinha, uma religião que, a um só tempo, me permitia ser rei e profeta, e ter tantas mulheres quantas pudesse. comer as carnes que quisessem qualquer dia da semana e beber tanto vinho quanto me desse na veneta, incluindo-se entre estes o vinho sagrado da pedra do reino, que nos mostrava o tesouro antes mesmo que lhe fosse desencantado e descoberto. Era, em suma, uma religião que me salvava a alma e, ao mesmo tempo, permitia que eu mantivesse meu bom comer, meu bom beber e meu bom fuder, coisas com as quais afastava a tentação da visagem da onça e da cinza. Ao mesmo tempo, eu tomava, por caminhos de acaso, conhecimento dos escritos deixados pelo profeta e santo peregrino do sertão, o regente do império do belo monte de Canudos, santo Antônio Conselheiro. Na astrologia, eu já fora iniciado por meu pai que, como redator do almanac e do Cariri, era mestre nos arcanos do taru e dono da chave da cabala. Assim que tomei conhecimento dessas coisas, fundi num fogo só esses elementos dispersos e descobri imediatamente que a nova religião fundada por mim, o catolicismo sertanejo, estava em harmonia absoluta com o programa da minha vida, influenciada, como sempre e em tudo, por Samuel e Clemente. Como catolicismo, era uma religião bastante monárquica, cruzada e ibérica para satisfazer o primeiro, e como sertaneja, era suficientemente popular e negro tapuia para ser considerada com simpatia pelo segundo. Posso, então, concluir, dizendo a vossa excelência que foram esses os acontecimentos que me trouxeram a minha atual condição de profeta da igreja católica sertaneja e príncipe de sangue do trono do sertão do Brasil, entendo, disse o corrigidor, então, já pode entender também porque a véspera de Pentecostes era, naquele ano de 1935, tão importante para mim, a ponto de me tirar da vila no momento em que ia se realizar uma cavalhada. Do ponto de vista litúrgico, político e guerreiro, começaria, no dia seguinte, o tempo do fogo pentecostal. Por outro lado, do ponto de vista astrológico e zodiacal, naquele ano o tempo de Pentecostes coincidia com a força total do signo de gêmeos, que é o meu. Por isso, naquela manhã, antes de sair a cavalo com Clemente e Samuel, fui para a minha estalagem à távola redonda. Os vinte e quatro cavaleiros que iam tomar parte na cavalhada esperavam, lá, por mim, para receber ordens, incluindo-se entre eles, é claro, meus irmãos que iam ser cavaleiros e reis, à tarde. Entreguei a todos as roupas, os mantos, as selas, as lanças e demais arreios e apetrechos de boniteza para a festa. Dei ordem para que fosse servido a eles, na távola redonda, um almoço que eu esturquira, e pago a peso de ouro, da Prefeitura. Dei a meus irmãos as últimas instruções. Ensinei como deviam se portar com as bandeiras e estandartes, diante do palanque, para não mostrar nem vassalagem nem subserviência diante daquelas autoridades da República. Lamentava não poder presidir ao almoço daqueles cavaleiros da távola redonda, mas tinha minhas obrigações litúrgicas no outro ponto. Comecei, por minha vez, a fazer meus preparativos para almoçar no Lagedo, onde iria cumprir alguns rituais altamente importantes e eficazes da Igreja Católica Sertaneja. Para isso, teria de cumprir certas obrigações litúrgicas, vestindo-me de modo especial. Calce e camisa a gondola caques, aupercatas de rabicho e chapéu de couro estrelado de metal à cabeça, com signo de Salomão e tudo. Tinha, ainda, o manto, é verdade. Mas este, eu o coloquei, dobrado, no bolso direito da carona de Pedralispe, primeiro porque ia sair acompanhado de meus dois mestres, e depois porque eu só tenho coragem de vesti-lo na estrada, já longe dos olhares dos indiscretos da vila. Maria Safira, amante minha, tinha saído. Mas, antes de sair, ordenara Dinamidói, a filha do profeta Nazário, que morava conosco na távola redonda, que me preparasse um farnel com paçoca, rapadura e queijo de coalho. Havia, ainda, um chagueiro de couro, cheio da água bem fria, e um pichel, também de couro de bode, cheio, até o gargalo de madeira, com o meu famoso vinho tinto da malhada. Tomando tudo isso, e mais umas cajaranas que Línio Pedra Verde tinha me mandado de estaca zero, coloquei comidas e bebidas no bolso esquerdo da carona. Voltei ao interior da távola redonda, fui ao meu quarto e, abrindo meu cofre de segredo, peguei meu anel de pedra amarela, de topazio, meu anel de pedra verde, de esmeralda e meu anel de pedra vermelha, derrubi, assim como meu lenço de cambraia, perfumado a benjoima e capim sândalo. Peguei também o manuscrito do caminho místico do peregrino do sertão, e o caderno de anotações astrológicas e genealógicas que tinha sido de meu pai. Fechei o cofre, voltei à rua, desamarrei pedralispe do pé de tambor, e montado, fui me juntar a meus dois mestres, com quem saí para a Caatinga. Como já disse, perdemos-nos no mato, mas terminamos encontrando o caminho da volta, já ao meio-dia, graças a meu padrinho, João Melchedes, que nos guiou até a estrada real. Aí, Clemente e Samuel seguiram com ele para a rua. Assim que os três dobraram na primeira cuva da estrada, olhei em torno, certifiquei-me de que estava realmente só. Então, tirei do bolso da carona o manto litúrgico. Explico isso, porque tem o outro, o régio, feito de pedaços costurados de couro de onciga a tomar a cajá. Mas aquele era o manto profético, feito de pano vermelho, cortado por uma cruz de ouro e tendo quatro crescentes, também de ouro, colocados nos quatro quadriláteros vermelhos formados pelos braços da cruz. Tinha escolhido esse manto, primeiro porque o vermelho é a cor litúrgica de Pentecostes, e depois porque, num tempo que eu julgava próximo, por causa do século do reino, aquela seria, aproximadamente, a forma e a cor dos nossos estandartes, das bandeiras de nossas tropas, para a guerra do reino do sertão do Brasil. Folheto 72. O almoço do profeta. Ah, nobres senhores e belas damas de peitos brandos, vejam como é perigoso a gente se deixar possuir pelo fogo sagrado do sonho e da poesia. Quando eu vi, tinha deixado, já, escapar essa confissão tremenda. O corregidor, por outro lado, foi implacável. Como um gavião, frechou sobre a presa que eu lhe oferecia, e, de dedo em riste, falou para Margarida, anote. Esse pormenor é importantíssimo para o inquérito. Aterrorizado, fiquem um momento em silêncio, olhando para ele, magnetizado por seus olhos de cobra, enquanto Margarida, impassível, anotava tudo, ao telecoteco da máquina de escrever. Quando ela acabou, ainda amei o que o jeito era continuar no mesmo tom, como se aquilo que eu tinha dito fosse coisa sem gravidade e perigo maior. Assim, falei, além do manto de cavaleiro, eu trouxera, também, minhas outras insígnias impérias e proféticas. O senhor já ouviu falar num rei de Portugal chamado Dom Henrique, Dom Henrique, o navegador? Já, não senhor, não é esse não. É outro, um velhinho, tio de Dom Sebastião. Ele era cardeal, e, quando Dom Sebastião morreu na batalha de Alcácerquibir, o velhinho subiu ao trono. Ora, além dele ser cardeal, estava velho e senil que era uma coisa demais. Portugal precisava de um herdeiro para o trono que, sem isso, iria cair nas mãos de Felipe II, da Espanha, que era, também, tio de Dom Sebastião. Aí, o velhinho se animou. Conseguiu uma licença da Santa Sé para gerar um herdeiro para a dinastia. Acontece, porém, que se a Santa Sé podia dar a licença, não podia fazer o milagre que tornaria a licença eficaz. Pois bem, o velhinho já estava tão sênil e caduco que meteram várias ideias na cabeça dele. Uma dessas, foi de mamar nos peitos de uma ama jovem para ver se, assim, recuperaria a virilidade, gerando um filho para o trono. Conto isso somente para ilustração. Por que, a mim, o que interessa em Dom Henrique é que eu sou, como ele, uma espécie de cardeal rei, ou melhor, de imperador e profeta, sendo este o motivo das minhas insígnias. Naquele dia, como já disse, meu rifle serido já ia amarrado no arção da cela. A minha legendária espada Pajéu já estava pendurada à minha cintura. Assim, impunhei meu ferrão sagrado e real, isto é, minha legendária lança cariri, a guilhada sertaneja que me serve, ao mesmo tempo, de cetro real, de báculo profético e de lança guerreira. E como já estava com meu chapéu de couro estrelado à cabeça, completei-o com a parte superior de metal, formando, assim, a legendária coroa de couro e prata do sertão. Agora, eu, Dom Pedro Diniz Quaderna, o decifrador, podia me considerar legitimamente e liturgicamente vestido com as roupagens e insígnias indicadoras da minha qualidade de soberano, profeta e grão mestre da ordem do reino. Como o senhor vê, o meu é um posto que nada deve ao do meu antepassado Dom Diniz, o lavrador, aquele outro rei de Portugal, que, sendo poeta e cantador como eu, tinha sido também, no seu tempo, grão mestre da ordem de Cristo. Então, assim como lhe digo, de coroa de couro e prata cabeça, de manto vermelho às costas e empunhando a lança com a mão direita, sustentei as rédeas com a esquerda e, pinicando pedra lhespe no cachorro da espora, esquipei cerca de quilômetro e meio pela estrada, em direção à vila, depois de dar tempo suficiente para que João Melchedes, Clemente e Samuel se adiantassem a mim. Cheguei, então, ao lugar que procurava. A pé e me, puxei pedra lhespe para fora da estrada, amarrei-o pelo cabresto num pé de marmeleiro, e, a pé, comecei a subir o terreno ladeiroso, espinhento e empinado que leva a meu lagedo. O cheiro do mato, ali, era, agora, um cheiro de folhas de marmeleiro machucadas, cheiro que se misturava a outro, mais longínquo, de madeiras resinosas mal queimadas. Não muito longe, alguém devia estar queimando alguma coivara e era o cheiro dela que se misturava ao das folhas de marmeleiro pisadas e acumuladas na sombra. Desde que eu era menino, senhor corregidor, aquele lugar era sagrado para mim. Uma vez, errando por ali ao acaso e à aventura, eu encontrara um ninho de juriti, pousado numa forquilha de marmeleiro. Havia, nele, dois ovos pequenos, lindos, brancos, puros, reluzindo sobre a penugem fofa e ainda quentes do calor da fêmea que voara, espantada por meus passos. Naquele sábado de 1935, como para me advertir dos acontecimentos que iriam suceder, houve também uma aparição de pássaro. Não fui uma juriti. Fui uma codorniz que levantou o voo de repente, quase de cima dos meus pés, assustando-me e encantando-me. Acho que o senhor, homem da capital, nunca passou por isso, e portanto não pode saber como é. A gente vai andando no mato, e, de repente, um tejo enterra os pés de bem perto, fazendo um estrupício danado. O coração da gente fica batendo com susto e excitação, principalmente quando se traz, por acaso, a espingarda. Mas, o melhor de tudo, é ouvir, logo depois que o bicho correu o voo e tudo está calmo de novo, o silêncio e os barulhos normais do mato. Pois bem. Naquele dia, a providência e os astros enviaram a codorniz para me avisar, e eu, homem cego e pecador, não entendi logo a advertência. Pelo contrário. Como se aquele fosse um dia normal de Lagedo, comecei a subir o serrote que leva a minha pedra de ara, picando-me nos espinhos dos cactos e queimando-me nos écleos cáusticos das favelas e das folhas de urtiga. Quando cheguei ao pé do Lagedo, já tinha levado uma furada de espinho de Mandacaru um pouco acima do joelho e uma queimadura de urtiga na mão. Isso, porém, não poderia ser considerado aviso especial da providência, pois estava dentro do cabedal de acontecimentos normais daquela excursão. Mas o que veio logo depois, isso foi aviso, e aviso claro. A subida do Lagedo é facilitada por alguns blocos que tinham se destacado de cima, lascados pelo calor ou pelos raios, assim como por saliências, furnas e outras lascas menores, o que formava uma espécie de escada irregular e complicada, até o topo da pedra grande. Comecei a subir. Quando já estava perto da parte de cima, numa última volta que a subida dava, senti, de repente, uma dor terrível no pescoço, como se algum demônio tivesse me picado com uma agulha envenenada. Um maribondo caboclo, cuja casa eu tinha sanhando sem ver, dera-me uma ferroada. Novamente a providência me dava um aviso, e eu insisti em continuar, inteiramente cego aos recados divinos. Cheguei à parte de cima da grande e alta pedra. Ia respirando fundo, coberto de suor e meio tonto, tanto pela dor como pelo veneno cáustico do terrível maribondo vermelho, de duas polegadas de tamanho. À medida, porém, que a dor ia aliviando um pouco mais, o suor e o calor começaram a se dissipar, ante a ventania que soprava ali, no alto, ainda fresca e pura por estarmos no mês de junho, o mais agradável aqui do sertão. Fiquei então sentado uma porção de tempo, recuperando-me ali, em cima da pedra, ao abrigo da folhagem de três árvores grandes que cercam o meu lagedo e cujas frondes ficam situadas acima do seu topo, uma braúna, um ângico e um pé de tambor. A dor ia desaparecendo aos poucos, pelo menos em sua primeira fase. É verdade que, provavelmente, daí a pouco, eu começaria a sentir frio, febre e dor de cabeça, com os gânglios do pescoço e dos sovacos inchados. Mas como, felizmente, esses sintomas ainda não tinham aparecido, fiquei ali um bom pedaço de tempo sem fazer nada, a não ser devanear e sonhar, olhando a maçaranduba do tempo e vendo, por entre os galhos do pé de tambor, os telhados das casas da vila, que podem ser avistados dali. Não todos, mas os da rua da usina e os da rua dos chafares, os telhados castanhos, batidos de sol, a rua da usina é a rua da qual o cabra abaixou para o leito seco do rio Taperuá, sendo morto então, não é isso? É, sim senhor. Mas isso não tem grande importância. O que interessa é que estava chegando a hora do almoço e eu precisava cumprir meus rituais da ordem da pedra do reino, o que, homem? Disse o corrigidor, com uma expressão cheia de segundas intenções, os rituais da pedra do reino. Não me diga que você degulou algum cachorro ou mesmo algum menino, não senhor, o que fiz foi coisa muito mais importante do que isso. Ergui-me da ponta de pedra em que estava sentado, tirei o chapéu de couro, que coloquei a um lado. Forrei uma saliência chata do lagedo, que me servia de altar, com o lenço de cambraia. Pendurei no pescoço, por uma corrente longa, o anel amarelo de topazio. Coloquei no anular esquerdo, o anel de rubi vermelho, e, no direito, o anel verde de esmeralda. Assim preparado, num dos lados do altar de pedra, abri o caminho místico, do santo peregrino do sertão, isto é, santo Antônio Conselheiro de Canudos. Do outro, abri o caderno astrológico que meu pai me ligara, copiado cuidadosamente pelo próprio punho dele, com tinta negra e vermelha, herança inestimável para minha carreira de poeta de sangue, de ciência e de planeta, de decifrador e mestre dos acanos do tarô. Coloquei também sobre o altar o pichel de vinho, o farnel com paçoca e queijo de coalho, e então comecei a cerimônia. Sim, senhor corregidor, a cerimônia. Porque na igreja católica sertaneja, o almoço não é somente uma refeição. É um nobre e litúrgico ritual, cuidadosamente planejado para servir ao mesmo tempo ao prazer, ao espírito e ao sangue dos nossos fiéis. Modéstia à parte, não existe, no mundo, religião mais completa do que a minha. Nela, o almoço, principalmente quando organizado a base de paçoca com carne de soa e queijo de coalho, e também a bebida de vinho e a posse das mulheres, tudo isso é colocado ao serviço da edificação da alma dos meus adeptos e seguidores. Veja o senhor. O judaísmo e o cristianismo dos santos, mártires e profetas, permitem o vinho, mas são religiões severas e incômodas como o diabo. O maometanismo é uma religião deleitosa. Permite que a gente mate os inimigos e tenha muitas mulheres. Em compensação, proíbe o vinho. A igreja católica sertaneja é a única religião do mundo que é bastante judaico e cristão para levar ao céu e, ao mesmo tempo, bastante moura para nos permitir, aqui logo, os maiores e melhores prazeres que podemos gozar nesse mundo velho de meu Deus. Aliás, Vossa Excelência já deve ter notado isso, quando ouviu, há pouco, a história da pedra do reino que eu li para o senhor, porque tudo aquilo que aconteceu por lá eram os rituais executados por meus antepassados em sua extraordinária desaventura trágico-epopeica. A carne de sol, o queijo de cabra, o vinho, as sobremesas de rapadura do Cearal de Goiabada de Arco Verde, as mulheres, tudo isso faz parte dos rituais religiosos com que prestamos nosso culto à divindade sertaneja, divindade sertaneja. E existe uma, especial? Quem é? Não é Deus, não, conforme, Senhor Corregedor. Como o senhor sabe, essas coisas de religião são difíceis e complicadas. Isso, no geral. No que se refere ao catolicismo sertanejo, ele é, muito mais do que o romano, povoado de coisas astrosas e fatídicas que o senhor só irá entendendo melhor aos poucos. Por enquanto, basta que eu lhe diga que a nossa divindade sertaneja é o mesmo Deus mouro, judaico e católico, se bem que seja mais parecido com aquele Deus do deserto do que com o Deus que o padre Renato nos apresenta na missa. O nosso Deus é mais parecido com aquele que queimava a boca dos profetas com uma brasa e que aparecia no sertão da Judéia vestido de coivara, vestido de coivara. Disse o Corregedor, intrigado, eu digo desse jeito por patriotismo sertanejo e brasileiro. Mas, se o senhor prefere, pode dizer de um jeito mais estrangeiro. Nesse caso, o senhor se referirá ao Deus que aparecia no deserto judaico sob a forma de uma sarça ardente. Além disso, o senhor precisa saber de outras diferenças. Por exemplo, a Santíssima Trindade Católica, comum, é formada por três pessoas. A nossa Santíssima Trindade tem cinco, e é sempre figurada através do animal heráldico e armorial brasileira por excelência, a onça malhada. É por isso que, naquele dia, como eu vinha contando, eu me voltei, primeiro, para a direção do Pajéu, onde estão as duas torres de pedra do nosso reino. E, abrindo o livro escrito pelo peregrino do sertão, comecei a recitar, em tom de salmodia, minha primeira invocação a Adonai, a terrível divindade setaneja e oncística que atende, também, pelo nome de Aureadugo, pelo nome de quê? Perguntou o corregidor, novamente espantado, de Aureadugo, Excelência. Adugo é o nome tapuio da onça malhada. Aureadugo é o nome formado pela contração do artigo Auro, isto é, de ouro, parte tapirista de Deus, com a preposição Adugo. O Aureadugo é, portanto, a onça malhada e de ouro do divino. É o mesmo Adonai judaico e esses são os nomes mais terríveis do Deus sertanejo do deserto da Judeia. Por isso, naquele dia, voltando-me na direção do Pajéu, falei assim, ó Adonai, ó meu Deus judaico tapuio e mouro sertanejo, considerai que qualquer coisa é bastante para me tirar a vida. Uma gota de salmoura que desça ao coração entupindo uma artéria, uma veia importante que se rompa em meu peito, uma sufocação de tosse, uma forte opressão interna, um fluxo impetuoso do meu sangue, uma cobra coral que me morda, uma febre, uma picada, uma corisco de pedra lispe incendiada, um raio, uma pedrinha de areia nos rins, um inimigo audacioso, uma pedra que se despenque de um serrote, tudo isso e qualquer coisa pode me cortar o nó do sangue, roubando-me a vida em dois tempos. Por isso, Senhor, não leveis a mal que, enquanto estou aqui no mundo, capaz de gozar esta vida que vós me deixe, mesmo engendrastes, juntando o barro da terra sertaneja com o soo e o furor dos vossos lombos, eu vos preste as homenagens deleitosas que deva divindade que as inicia bebendo uma boa lapada do meu vinho tinto e sertanejo da onça malhada. Dizendo estas palavras, Senhor Corregedor, peguei o pichel de couro de bode, tirei-lhe a tampa de madeira e, levando o gargalo à boca, ergui-a cara para o céu e tomei a primeira grande lapada de vinho. Um doce calor e um suave formigamento começaram logo a me percorrer o sangue, aliviando mais a dor da ferroada do maribondo e convidando-me logo a me espichar em cima do lajedo, para cochilar. Mas, nessas coisas de religião, eu sou duro e fiel. Havia, ainda, várias partes do ritual a cumprir, de modo que reagi e não me deitei. Eu ler estas palavras que acabo de ler para o Senhor, no livro do peregrino do sertão. Voltei à página, molhando o dedo na língua, exatamente como vi o padre Renato fazer com o missal, nas missas dos domingos. Aí, li de novo, em voz alta. Ó Adonai, ó Adugo, ó Jaguar sertanejo do terrível. Considerai que sou um picador, eu, bocado de terra a par de sertaneja amassada no sangue e no sol. Por isso, em terra brevemente me vou de novo a converter. Lembrai-vos de quantas vezes, contra a minha vontade, já me vi metido nas correrias, guerras emboscadas do sertão. Posso, de novo sem querer, me ver metido noutra e ser assassinado, com meu corpo deixado ao sol, na estrada empoeirada, para ser comido pelos carcaras. E mesmo que eu tenha a sorte de morrer na cama, ainda assim nada muda. Serei sepultado na terra dura, quente e seca do sertão, para ser pasto de animais cegos e salamandras de fogo, de pele luzidia. Sim, porque o general Dantas Barreto já diverte todos nós de que, no chão sertanejo, os raios do sol candente batem em cheio, com intensidade destruidora, e o solo abre as entranhas por grandes fendas em que se precipitam répteis famintos, a procura de alimentos que não encontram a superfície de fogo. Assim, este corpo, que agora me dá tantos estremeços de prazer com Maria Safira, há de apodrecer. Minha cara, minha boca, meus cabelos, hão de cair aos pedaços. Meus olhos vão ser comidos pelos gaviões. Meu corpo se tornará um esqueleto, a princípio fértil e medonho. Depois, embrancacidos pelo sol, meus ossos hão de separar-se uns dos outros. Minha cabeça há de se apartar do tronco, como aconteceu com a de meu bisavô na pedra do reino. Assim, já que vou ser comido pelos gaviões e carcarás, pelos urubus e cachorros do mato e rantes no sertão, ó senhor, não leveis a mal que agora, enquanto estou vivo, eu me deleite comendo a carne dos bichos que cacei e matei principalmente esta carne de paçoca e estes nacos de carne de sol assada, tirados do lombo e do patim do bode que sangrei ontem, em vossa homenagem. Voltei então as costas para meu altar, senhor corregidor, e, numa trempe de pedras que já havia lá, suja de cinza por outros situais semelhantes que eu celebrara no outros dias, acendi fogo. Usei, para isso, folhas secas e gravetos, que incendiei tirando faíscas com uma placa de aço, na pedra do meu corrimboque, tirando uma panela, que escondera, há muito tempo, numa pequena aloca da pedra, coloquei e esquentei nela a minha cheirosa e gostosa carne de soco com paçoca que a endemoniada Maria Safira tinha preparado. Essa parte de comer carne assada, é, aliás, senhor corregidor, um dos rituais que eu cumpro com mais prazer e gosto no meu catolicismo sertanejo. Principalmente quando, como naquele dia, a paçoca está enriquecida com ovos cozidos, cebolas e toicinho de torreiro, tudo bem torrado, bem adubado e bem salgado. Comecei então, como vinha dizendo, a comer ritualmente os nacos de carne de sol, misturando-os com a paçoca, evitando os entalos e engasgos da comida seca e salgada, gostosíssima, com deliciosos e grandes goles do meu vinho sertanejo da malhada. Quando me fartei de carne assada e paçoca, terminando outra parte do ritual, voltei ao altar, folhei o livro do peregrino do sertão e o omanac astrológico, zodiacal e genealógico do cariri, salmodeando de novo, nos seguintes termos. Ó Adonai! Ó onça tapuia, negra e malhada do divino do sertão! Esta república dominada por burgueses gordos é, sem dúvida, um grande mal para o império do sertão do Brasil. Ela pretende minar e desmoralizar o povo da onça castanha e o nosso catolicismo sertanejo, esta obra-prima de Deus, religião mais perfeita e mais antiga do que o catolicismo romano. Este, tem somente vinte séculos, enquanto a nossa sagrada religião da pedra do reino foi fundada no deserto sertanejo da Judeia, junto às pedras do reino do Sinai e do Tabor. O presidente da república, seus cupinchas e os gordos ricos, entendem que podem governar, trair e vender o império do Brasil a seu bel prazer. No entanto, o Brasil está predestinado para o monarca castanha do povo, aquele que foi legitimamente constituído por Deus para fazer o bem e a grandeza do povo brasileiro. Quanta injustiça a nós, católicos sertanejos, contemplamos amargurados. O poder do presidente não é legítimo, a república não é legítima. Todo poder legítimo é uma emanação da onipotência eterna do Deus sertanejo através do povo, e portanto está sujeito à regra divina da nossa santa igreja da pedra do reino, tanto na ordem temporal como na espiritual. Todos os brasileiros deveriam estar obedecendo a quaderna, pontífice, rei e profeta, porque, obedecendo a ele, e a Deus que todos obedecem. É evidente, para todas as pessoas de bem, que esta república permanece sob um princípio falso e só traz o mal, para o povo brasileiro. Ainda, porém, que ela trouxesse algum bem, ainda assim é má por si mesma, porque contraria a lei sagrada do povo e do sertão. Quem não sabe que o digno príncipe, o senhor Dom Pedro de Unisquadena, deveria, logo, ser coroado como Dom Pedro IV, o decifrador, rei do sertão, imperador do Brasil e sumo pontífice da igreja católica e sertaneja, sendo, como tal, reconhecido pelas nações. Negar estas verdades, seria o mesmo que dizer que o sol não é divino e não descobre sempre um novo dia, aos raios de seu fogo de ouro. É erro, e erro grave, dizer que a família real dos quadernas não deve mais governar o Brasil, como fez há um século, na pedra do reino do sertão do Brasil. Uma coisa é o sertão, outra é o mundo. Se o mundo fosse divino, ainda se poderia duvidar. Mas o sertão é que é divino, e o sertão só a jure e pune pelo sangue real dos quadernas. Por isso, esta república de iniquidade cairá por terra e, mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A república se acaba a breve. É princípio de espinhos. O príncipe é o verdadeiro dono do Brasil. Das ondas do mar, Dom Sinésio Sebastião sairá com todo o seu exército. Tira todos, no fio da espada, desce papel da república, e o sangue há de rir até junta grossa. Quem for republicano, mude-se para os Estados Unidos. O tempo está chegando, o século vem vindo. É preciso que Deus e o povo não deixem em silêncio a causa verdadeira e a origem de todos os obstáculos que o presidente da república e seus cupinchas levantam, para impedir que a família imperial dos quadernas chegue de novo ao trono do Brasil. É o medo, é o horror de que todos ficaram possuídos, ao saber que, na pedra do reino, há um século, Dom João II, o execrável, mandou sacrificar sete mil cachorros que, se o reino tivesse continuado, teriam ressuscitado como indômitos dragões, para devorar os poderosos e confirmar o império, acabando a escravidão do povo, a traição ao Brasil, e instaurando, de uma vez para sempre, a justiça e a monarquia do povo, através da coroa de couro e prata da onça malhada do sertão, de onde o senhor tirou toda essa lenga-lenga disparatada. Perguntou o Corregedor, irritado, a maior parte das minhas palavras, senhor Corregedor, era tirada das lições e escritos do peregrino do sertão. Mas o senhor compreende que eu tinha que acrescentar e adaptar certas coisas, para tudo ficar mais claro para o povo brasileiro, não é mesmo? Por exemplo, Santo Antônio Conselheiro diz, de fato, é que o digno príncipe, o senhor Dom Pedro III, tem poder legitimamente constituído por Deus para governar o Brasil. Mas eu substituí Dom Pedro III por Dom Pedro IV. Por outro lado, sempre que falo na família imperial, tenho cuidado de esclarecer que estou falando dos quadernas, senão daqui a pouco os braganças vão logo ficar assanhados, pensando que minha referência é a eles. Eu estava, senhor Corregedor, vivendo um tempo de grandes esperanças. Minha família tinha reinado sobre o Brasil exatamente de 1835 a 1838, de modo que o século do reino vinha chegando, e era tudo isso que se refletia nas minhas preces e invocações, no lajedo. Terminada, então, aquela que acabo de contar, entrei pela parte da comida de queijo de coalho, que comecei a comer aos pedaços, com pão bem manteigado, ainda sempre acompanhando os bocados com o meu vinho tinto da malhada. Depois de terminar o queijo com pão, parte das mais litúrgicas, porque, como o senhor sabe, o pão e o vinho tinto são coisas muito sérias, voltei ao meu altar e, segurando em direção ao céu o meu anel de pedra amarela de topázio, falei assim, ó meu planeta, ó sou de mercúrio, ó espada mercúrio solar que o zodíaco me destinou, ó lâmina astral de dois gumes, cobri-me com vossos raios, em exaltação, sob o influxo do meu duplo signo gêmeo e arqueiro, perante minhas qualidades para as artes e as ciências ocultas, garanti-me meu vinho, meu reino, meu poder, os bodes para os sacrifícios, a coroa e o cetro no trono da pedra do reino, ó meu astroso e fatídico planeta, livrai-me da tua mulher, mercuriana e endemoniada que se apossou do meu sangue, e fazei aparecer diante de mim a outra, a Venusiana de signo louro cabrão com que sonho há tanto tempo, dá-me aquela que em seu planeta, regando o órgão feminino da geração, coloque, no centro mesmo do seu corpo um ponto sagrado de reino e sangue, firme e seguro para mim, tanto na esfera espiritual como na esfera sexual, ao recitar essa parte, não deixei de lançar um rabo de olho para Margarida, para ver se ela tinha entendido meu apelo oculto, mas Margarida, revelando, mais uma vez, sua natureza cruel e indiferente, não me deu a menor importância, nobres senhores e belas damas de peitos brandos, então, dando um suspiro, voltei-me novamente para o corregedor e continuei a narração, terminada essa reza forte, e acabada o queijo de coalho com pão, fui a carona, que levara comigo para o alto da pedra, a fim de retirar, do seu bolso, um zumbus e cajaranas que tinha trazido, assim como o pacote com os tacos de rapadura que seria minha sobremesa naquele dia, no momento em que, enfiando a mão, tinha pegado tudo e já ia retirá-la, senti de novo uma violentíssima picada na ponta do dedo, médio da mão direita, tinha sido picado por um lacral, ou melhor, por uma lacraia, porque era uma bicha enorme, aurea vermelha, uma bicha que eu, louco de dor e de raiva, consegui fazer sair do esconderijo e esmagar com a sola das alpercatas, em cima do lagedo, lembrei-me logo de que entre os versos de um epigrama que eu tinha feito, aqui, contra um poeta escalavrado, havia uma estrofe que dizia, o bode fede a vida mas ao lacraia pique e traz a morte, vida é carne sentida, é sina mal cumprida entre clarões de massa e guerre e sorte, o que é que o senhor quer dizer com isso? Perguntou o corrigidor, sei não senhor, eu estava comendo carne de bode e bebendo vinho, e agora, picado por uma lacraia, era como se o bode fosse um signo da vida, e a lacraia envenenada a um signo amoriel da morte, era mais um aviso dos astros e da providência, o que eu sei que, se não cair logo morto, ali, está telado, foi porque já estava ficando vacinado aos poucos com a espinhada do mandacaru, as queimadeiras de urtigue com o veneno do maribondo caboclo, acho também que o vinho tinto ajudava, espalhando o sangue, sendo esse o motivo de eu não ter morrido, sentei-me, esperei um bocado para que a dor aliviasse mais, e só então comecei a comer os umbus e as cajaranas, cujo suco, por sorte, como todo mundo sabe, é ótimo para veneno de lacraia fêmea, estava, agora, chegando ao fim da refeição ritual, de modo que tinha de me apressar nas preces, voltando a me dirigir de novo diretamente a onça malhada do divino, terminando de comer as frutinhas, fui novamente ao altar e falei para a divindade assim, quando chegar o século do reino, e for anunciada a vigília de fogo, o senhor enviará a coluna de brasas sobre o acampamento e o território dos estrangeiros e dos criminosos e poderosos aliados seus, a onça de fogo do sertão destruirá seus exércitos, despedaçando as rodas dos carros de combate, e todos os traidores serão arrojados do sertão para o fundo do mar, dirão assim os estrangeiros, fujamos dos brasileiros e outros latinos, porque o deus de fogo peleja a favor deles e contra nós, e o deus de fogo dirá a quaderna, estende a tua mão desde a pedra do reino até o mar, para que as águas de sal se voltem contra os estrangeiros e corroam seus carros diabólicos, suas máquinas de fogo e sua cavalaria de engenhos de chamas, e assim será, quando o quaderno estender sua mão, quando o rei brandir o seu cetro e o profeta seu báculo, o príncipe do povo, o moço do cavalo branco será suscitado e o mar fará sussobrar os traidores, refluindo depois, ao amanhecer, para o lugar que ocupava, naqueles dias, o rei escreverá um canto para ensinar ao povo do Brasil, aos filhos do sertão do mundo, e depois de suscitado o príncipe pelo canto, o senhor do fogo ordenará a Sinésio, filho de Dom Pedro Sebastião, dizendo, anima-te, se forte e tem coragem, porque tu farás entrar os filhos do sertão no reino que lhes prometi, e eu estarei com o povo, como de fato, logo que o quaderno acabar as palavras deste canto e desta lei no seu livro, ordenará aos sertanejos que elevem a arca da pedra da aliança ao trono, e dirá, tomai este livre e enterrai-o ao pé das torres de pedra da catedral encantada do reino, para que lhes serva de fundamento e pedra angular para o império do Brasil, e quando os estrangeiros fugirem, desbaratados, juntamente com os traidores que os apoiam, encontrar-se-á ao sagrado deserto do sertão com as águas salgadas e sagradas do mar. Assim, naquele dia, o senhor do fogo livrará o sertão, e o povo verá seus inimigos mortos na praia do mar, pelo castigo que a mão poderosa da divindade executará contra eles, contra sua injustiça, sua dureza e sua iniquidade. Então Quaderna, subindo a sua pedra, entoará com o povo sagrado o canto que o mesmo Quaderna fez, dizendo, Cantemos ao Deus de fogo do sertão, porque ele manifestou gloriosamente seu poder, precipitando no mar as máquinas e as empresas, os engenhos infernais dos estrangeiros e traidores, castigando a força e o próprio dos poderosos que nos oprimiam e exaltando o sertão, com sua coragem, suas pedras, seus espinhos, seus cavalos e seus cavaleiros. Persignando-me então, senhor Corregedor, dei as costas ao altar pela última vez, e comecei a comer tacos e tacos de rapadura, sendo que, agora, não os acompanhava mais com vinho e sim com gostosos goles d'água, bebidos no gargalo do meu chagueiro de couro. Este, deixando-o rever um pouco de umidade, tinha esfriado a água de dentro que, derretendo a rapadura dentro da boca, chegava mesmo na hora e estava uma delícia, principalmente com a sede que tinham me deixado o sol, o sal da carne e o vinho do pixel. E, chegando ao fim dessa parte, foi erguendo água sacrifical para Deus que lhe dirigi minha última súplica, dizendo, meu Deus sertanejo, minha onça malhada, meu divino jaguar de sangue, fogo e pedras preciosas. Eu não creio em nada. Vim de inflamar meu sangue com aquele dom de fogo chamado a fé, mesmo que vossa fé venha me queimar com a ventania deste meu reino sagrado e sangrado, o espinhara, o sertão incendiário e abrasador. Esta ventania de fogo que me maltrata, mas cura e cicatriza, e é, portanto, o começo da salvação. Ó onça vermelha do pai, ó onça negra do encorado, ó onça parda e castanha do filho, ó corça branca, ó gavião de ouro do sol do Espírito Santo, é preciso que a onça do mundo, sarnenta, chagada e purulenta, se transfigure na onça de ouro malhado, assentada, não mais sobre o buraco vazio, devorador e cego da cinza, mas sim sobre o lagedo firme e forte do divino. Só assim, meu reino será verdade, só assim meu sangue e meus ossos serão verdade, só assim será a verdade a furna do mundo e a furna sagrada para onde todos nós caminhamos e que sagra a onça da vida pela onça da morte, realizando sua união final com a onça sagrada do Senhor de fogo. É isso que espero de vós, Senhor, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Folheto 73 Cavalhadas de São João na Judeia, saciado da fome que vinha sentindo desde que tinha me perdido na Caatinga, Senhor Corregidor, e religiosamente descedentado da sede espiritual do deserto sertanejo, espichei-me então à sombra do pé de braúna que ficava à direita do lagedo. Deitado meio de lado, com a cabeça numa pedra sobre a qual eu colocara um manto enrolado, à guisa de travesseiro, comecei a olhar o tabuleiro que ali, naquela hora, centelhava para todo o lado, sob o som violentíssimo do meio de sertanejo. Meus olhos, treinados como os dos gatôs maracajás, percorriam os lugares importantes em que naquele momento estavam, ou deviam estar ao que eu presumia, os personagens mais importantes da terrível história de sangue, de amor e de cavalarias bandeirosas, ligada ao nome e à pessoa de Dom Pedro Sebastião, o rei degolado que fora meu tio, cunhado e padrinho. Note vossa excelência que, naquele momento, mais ou menos a uma hora da tarde, Sinésio, o alumioso, ainda não tinha chegado ali, de modo que não deixa de ser um sinal astroso e fatídico que, sem qualquer causa aparente, eu estivesse me lembrando dele e do pai. É verdade que eu pensava em escrever um romance epopeico tendo como centro de enigma e de crime e sangue a morte de meu padrinho. Mas por que me lembrava disso exatamente agora? Eu evocava o velho rei barbado e profético em Canudos, em 1897. Na pedra do reino do Pajéu, para onde ele viajara uma vez comigo, na célebre viagem ligada a tesouro e seu roteiro. Evocava-o na Guerra de XII, travada no sertão da Paraíba, em 1912. Também em 1930, quando ele, vestindo o seu famoso gibão medalhado de guerra, lutara contra o famoso batalhão provisório do presidente João Pessoa. Via ao lado de seu filho predileto, o mais moço, Sinésio, nas coroações de imperador do Divino Espírito Santo. E finalmente vi-o mais uma vez deitado no chão da torre da casa forte da onça malhada, ensanguentado e degolado, na mesma posição em que, ainda sem fôlego pela subida da escada e pelo arrombamento da porta, eu o tinha avistado, começando a gritar desatinado, pelo terror, pelo choque e pelo desespero. Agora, deitado ali sobre meu lagedo, eu estava começando a sentir mais os efeitos do vinho. Dos signos e dos rituais astrológicos da Igreja Católica e Sertaneja. A grande vantagem dos zodíacos, cartas de baralho, bandeiras, brasões, mantos com cruzes e crescentes, estrelas de prata, lanças e outras insígnias rejas da minha Igreja e da minha monarquia, era que, com eles, eu enchia o buraco cego e vazio do mundo e o deserto assírio da minha alma. Sentindo o meu sangue pulsar com violência, não havia mais como duvidar de mim. Meu sangue me garantia a existência do meu corpo, e o corpo, a da minha alma. Por sua vez, o mundo tomava outro aspecto. Além de, agora, divinamente embriagado, ter certeza de que o mesmo existia, olhava para o lugar onde, pouco antes, tinha visto o par do mundo, onça sarnenta, assentada sobre o abismo da cinza, e não via mais esse animal tinhoso, e sim uma onça malhada, bela, reluzente e glumariosa, gigantesca, de pelo cor de ouro e malhas pardo-avermelhadas, sapiolhosa dos homens e os lacraus peçonhentes que eram os animais, apareciam a mim, agora, como uma cavalgada muito bem organizada, realizada por reis, valetes, rainhas, damas e bispos, montados a cavalo, uma cavalgada bela, gloriosa, cheia de espadas e bandeiras. Sua caminhada pela tez de fera do mundo não me parecia mais uma agitação covarde e mesquinha, como uma tentativa ignominiosa e inútil de fuga realizada por inapeláveis condenados à morte, mas sim uma cavalhada como as que eu fazia aqui na rua e que eram, também, tituais do meu catolicismo, as minhas procissões. Essa cavalhada do mundo, da qual Deus era o chefe e rei moro e cruzado, como eu era das minhas, não se arrastava mais, acovardada e feia, em direção do reino de cinza da morte, mas sim galopava valentemente em direção ao sol divino, ao sol do terrível. Por isso, o mundo não me aparecia mais como um animal doente e leproso, como um lugar sarnento e parto, nascido do acaso, mas sim como um sertão glorioso, fundado na pedra, ao mesmo tempo harmonioso e ardente. Do mesmo modo, a parte deste mundo que me fora dada, o sertão, não era mais somente o sertão que tanta gente via, mas o reino com o qual eu sonhava, cheio de cavalos e cavaleiros, de frutas vermelhas de mandacaru reluzentes como estrelas, bicadas pelas flechas aurinegras dos concreses e respondendo às cintilações prateadas de outras estrelas, as estrelas dos peitos das damas, as estrelas negro-vermelhas dos sexos femininos, as estrelas de metal ostentadas nos estandartes das cavalhadas ou nos chapéus de couro usados pelos tangerinos, vaqueiros e cangaceiros, os fidalgos da minha casa real, com suas coroas de couro de barão. O próprio Deus não era mais aquele soproteno e das outras religiões. Aparecia-me como a Santíssima Trindade sertaneja, um sol ardente e glorioso, formado por cinco animais num só. Era a onça malhada do divino, integrada por cinco bichos. A onça vermelha, a onça negra, a onça parda, a corça branca e o gavião de ouro, ou seja, o pai, o encolorado, o filho, a compadecida e o Espírito Santo, Dom Pedro de Nisquaderna. Já notei, duas vezes, que, na sua religião, o encolorado faz parte da Santíssima Trindade e o Espírito Santo é sempre representado por um gavião. Por que isso? Perguntou o corregidor. Bem, excelência, tudo isso aparece aí, primeiro, porque é verdade, depois por causa da influência de Samuel, de Clemente e, de certa forma, do padre Daniel. O encolorado é um revoltoso do Partido Negro Vermelho, e, portanto, precisa ser reabilitado e integrado na divindade. Depois, no meu catolicismo, os bichos que servem de insignia o divino são todos rigorosamente brasileiros e sertanejos. Por exemplo, na minha linguagem, nunca entram leões ou águias, bichos estrangeiros, mas sim onças e gaviões. Ora, além dessa fidelidade brasileira e sertaneja, sempre achei essa história de representar o Espírito Santo por uma pombinha meio inapropriada. Fique logo claro que o Espírito Santo não tem nada com isso. A culpa é de quem inventou. Essa história da pombinha não tem nada de profecia sertaneja, é idiotice desses profetas do estrangeiro. É por isso que, no meu catolicismo sertanejo, o Espírito Santo é um gavião, bicho macho e sangrador, e não é essa pombinha que sempre me pareceu meio sem graça. Segundo nossas crenças, Senhor Corregedor, foi a onça malhada do sol divino que nos fez, a mim e ao mundo, segundo sua própria imagem. Assim, não admira que o jaguar divino fizesse em relação ao mundo mesmo que eu, como rei, faço com o sertão. Por isso é que Deus pegou o campo azul e incendiado da bandeira do céu, dispondo nele as peças de ouro e prata de seu brasão, coruscante de sóis e estrelas, com o cruzeiro, o sonho e o escorpião. Até mesmo a morte, Senhor Corregedor, era, agora, para mim, uma sagração bela e heráldica, armorial. Aparecia-me como uma gigantesca cobra coral, enroscada no céu a nossa espreita. Era negra de sable, branca de prata e vermelha de goles, com asas de gavião, com dentes e garras de onça, uma cobra cujo veneno passava a ser, para nós, o óleo sagrado, necessário para ungir-nos, indispensável a sagração sem a qual não podemos unir-nos ao divino para identificar-nos com ele, para nos tornarmos também divinos. Bem, Senhor Corregedor, então, naquele dia, os sonhos do vinho tinto e os sonhos zodiacais e embandeirados do catolicismo setanejo começaram a se juntar com as cintilações que o sol ia tirando aqui e ali em pontas de pedra, em lascas de quartzo e em cristais de malacachetas. E, de repente, quando menos eu esperava, tive uma viração, uma viração? O que é isso? De que viração o Senhor está falando? É, por acaso, a brisa sertaneja que o Senhor quer se referir, não Senhor? Aliás, não lhe faltando com respeito, o Senhor está revelando pouco conhecimento dessa questão das ventanias sertanejas. Senhor Corregedor, aqui no sertão, terra espinhenta, parda, pobre e pedregosa da esquerda, absolutamente não existe nenhuma brisa, que é uma ventanezinha romântica, bestida direita, muito frequente no estrangeiro, e que, no máximo, pode aparecer aqui no Brasil, uma vez ou outra, só na zona da mata. O vento daqui do sertão, ou é o cariri noturno, ou o espinhara, o vento abrasador do meio-dia e das tardes da caatinga. Quando eu digo viração, refiro-me a outra coisa muito diferente. As virações são os acessos apocalípticos que me assaltam de vez em quando, atacado que sou do mal sagrado dos vates, dos poetas escomejantes e dos profetas. Sofriam disso, também, Dom Pedro I, Machado de Siso e dois profetas setanejos que viveram no deserto judaico, quem eram? Antônio Conselheiro e seu bisavô, Não Senhor, o profeta Ezequiel e o profeta João de Pátimos, mais conhecido como São João, o Evangelista, assim como meu bisavô era conhecido por Dom João, o Ezecrável. Ezequiel era sujeito a virações. Digo isso porque o padre Renato, aqui, um dia, numa missa, leio um trecho da crônica hipopeica que lhe escreveu. O profeta conta, nesse trecho, que, estando um dia olhando um deserto cheio de ossos, que deviam ser esses esqueletos, caveiras e costelas de boi que a gente encontra aqui, as dúzias, no sertão, teve, de repente, uma visagem. Os ossos se juntavam aos poucos, iam se reunindo até completarem os esqueletos, e lá vinha uma ventania de fogo, e os esqueletos dançando, e começavam a aparecer umas grandes pedras preciosas se incendiando em cima daquilo tudo, e surgiu uma safira enorme, e um crisólito, tudo incendiado pela luz do fogo, e carros de chamas, e querubins armados de espadas reluzentes, com asas de ouro e prata, e o anjo, e o touro com asas, e a onça e o gavião. Era um negócio terrível, excelência, um verso mortuário, cheio de orçamentas e, ao mesmo tempo, glorioso, prateado, cheio de cravações de pedras estreladas. Não sei se já disse a vossa excelência que eu, Samuel e Clemente temos, todos três, nossos jogos políticos e de partido, não, não disse não. Jogos políticos. Isso me interessa muito. O que é que o senhor chama de jogos políticos? São as tramas que tecem para conseguir seus objetivos, não senhor, são os jogos, os jogos mesmo. Clemente, que só vê, no mundo, a realidade parda e afoscada dos famintos e miseráveis, escolheu como jogo preferido dele, o jogo da dama, que, sendo pobre e despojado, feito de pedras negras e pedras brancas, é bem a figura e imagem da luta dos povos negros contra os brancos e ricos do mundo. Samuel, que só vê a parte sonhadora e brazonada do mundo, com seus fidalgos, escudos e bandeiras, escolheu o jogo do xadrez, por ser povoado de reis, rainhas e bispos, que governam os peões, montados em cavalos e protegidos por torres fidalgas e guerreiras de combate. Eu, sem ter mais o que escolher, resolvi, como sempre, unir as duas ideias opostas deles num jogo só, o do baralho, conciliando os naipes auri negros do povo, isto é, paus e espadas, com os naipes auri vermelhos da fidalguia brasileira, copas e ouro. Assim, em vez de rebaixar o povo, o que eu faço é erguer o povo auri negro e os reis auri vermelhos a mafidalguia só, com os reis negros de paus e espada e conquistando as damas auri e rubas de copas e de ouro. É que, tendo sofrido a influência concomitante de Clemente e Samuel, tanto acho belas as partes esquerdistas e despojadas da realidade sertaneja, fosca, parda, pedregosa, empoeirada, faminta, miserável, cheia de orçamentas de vacas, cabras e jumentas mortas, como acho belo o sonho de prata e joiaria que, às vezes, vem se juntar a ela para transfigurá-la. Muitas vezes já me aconteceu isso, quando, nas tardes de muito sol, estou, por acaso, em cima do meu lagedo. Estou ali, em cima, olhando o mundo sertanejo, fosco e empoeirado, porém já se animando de uma coroa gloriosa que o ouro do sol opoente vai lhe emprestando. Se, nesse momento, sucede passar por ali um cigano, montado num cavalo cujos arreios estão enfeitados de moedas e medalhas, e o sol começa a tirar faíscas nesses metais ou nas malacachetas encrustadas nas pedras, na mesma hora dá-se, em mim, uma viração. Meu sangue e minha cabeça se encendeiam, e a realidade parda e afoscada se funde ao fogo do sol e dos diamantes do sonho. O sertão selvagem, duro e pedregoso vira o reino da pedra do reino, e enche-se de condes calamitosos e princesas encantadas, eles vestidos de pares de França das cavalhadas, e elas de rainhas do alto dos guerreiros. O pobre tabuleiro sertanejo vira uma enorme mesa de baralho, dourada pelo sol glorioso e ardente. Assim, senhor corregidor, não é querendo ser orgulhoso não, mas esse fenômeno da viração a que eu sou sujeito, é coisa muito venerável, uma vez que sucedia aquele outro apóstolo e profeta sertanejo que foi São João de Pátimos, o evangelista. Acontecia, também, a todos aqueles outros profetas sertanejos que contaram a história do Cristo. O senhor já leu o evangelho, li uns pedaços, tudo não, devia ler, senhor corregidor, é uma das melhores crônicas epopeicas que já se escreveram, com a queda do trono, coroas e monarquias do Cristorei, com a catástrofe sangrenta da morte dele, com a degulação de João Batista etc. Pois bem, no evangelho, Mateus, Marcos e Lucas contam que, lá um dia, aquele rapaz, a princípios simples e pobre, chamado Manuel Jesus e filho de um carpinteiro sertanejo, subiu a um serrote, a um lagedo pedregoso espinhento como os daqui. João, Tiago e Pedro estavam olhando para ele quando, de repente, tiveram uma viração. O rosto daquele rapaz comum começou a ficar refulgente como o sol e suas vestiduras pegaram a resplandecer. A partir daí, nunca mais aquele rapaz foi o mesmo. Aquele donzel errante, aquele João sem direção do deserto judaico, virou-se na figura do Cristorei, um homem de palavras de fogo, uma corisco a quem passaram a perseguir como um cachorro danado e a quem terminaram vestindo com um manto vermelho e coroando com uma coroa real de espinhos. Um rei de copas e espada, de coração sangrento, sustendo nas mãos um cetro de madeira que ele molhava com seu próprio sangue, como insígnia de sua realeza. E se estas visagens deixaram de acontecer a Pedro e a Tiago, não sei, o certo é que nunca mais deixaram de acontecer a João. Tanto assim que, numa de suas visões, ou visagens, que a mesma coisa, ele estava, um dia, olhando quatro cavaleiros judaicos sertanejos que passavam, montados em cavalos magros, feios e comuns, quando, de repente, cavalos e cavaleiros se viraram em cavalos e homens de cavalhadas, sonhosos, heroicos e medalhados, como é? Disse o corrigidor, fazendo uma careta, e lá na Judeia também havia cavalhadas, havia, exatamente como aqui no reino do sertão em Londres, o reino da Normandia, senhor corrigidor. Ah, quanto a isso não tem a menor dúvida, porque está lá, contado no livro consagrado. João conta que viu o cordeiro abrir quatro selos e de cada selo sair um cavalo, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo, todos montados por cavaleiros que traziam arcos na mão e coroas na cabeça, do mesmo jeito que, aqui nas cavalhadas sertanejas, trazem lanças e capacetes. Como o senhor vê, com isso fica provado que na Judeia havia cavalhadas. Com uma diferença, somente, para as daqui. Nas cavalhadas e pastorias sertanejos, os cordões são somente dois, o azul encarnado. Nas cavalhadas judaicas, organizadas pelo Cristo, como se vê por essas palavras de São João, havia quatro. O branco, o negro, o encarnado e o amarelo. Sabe quem teve, aqui no Brasil, uma viração parecida com aquela da transfiguração do Cristo, senhor corregidor, não, Euclides da Cunha. Este, como um dos profetas das terras desérticas de Canudos, viu Santo Antônio Conselheiro morrer do jejum de protesto e dos efeitos de um ferimento de bala. Como visionário e profeta que era, viu, esticado no chão, o santo e profeta de todos nós, sertanejos. Teve, aí, uma viração, e viu o conselheiro transfigurado e exaltado, ressurreto entre milhões de arcanjos descendo, gládios flamivomos, coruscando na altura, numa revoada. É por tudo isso, senhor corregidor, que eu digo que Ezequiel e João eram os conselheiros judaicos. É por isso que eu disse que, no dia em que chegou aqui o nosso príncipe do cavalo branco, estreando sua grande marcha desaventurosa de calamidades, vinha cercado por legiões de arcanjos e demônios perigosos, entendi. Pode continuar, tudo aquilo era muito importante para mim, senhor corregidor. Primeiro, por causa da aventura da visagem da onça, que já lhe contei. Depois, por causa de outra, a aventura da visão do lagedo que me sucedeu e que passo a lhe contar. Até hoje eu não sei direito como foi aquilo. Eu tinha me perdido na caatinga. Não sei se me sentei em dado momento, tendo adormecido e acordado depois. Acho que foi o que aconteceu, porque de repente dei comigo deitado, todo coberto de gafeiras, apodrecendo como um Lázaro, ao pé de um enorme lagedo, alto e inexercível. Aparecia-me a figura da morte cretana com sua cobra coral e seus gaviões. Sem falar, só olhando para mim, ela me fazia saber que unicamente escalando aquele rochedo, erguido verticalmente e cheio de urtigas, é que eu cicatrizaria minhas gafas feridentas, unindo-me ao divino. Eu deveria subir como num sonho, num pesadelo. Cortando-me e ferindo-me nas lascas, com a sola dos pés caindo ao contato com a pedra fumegante, conseguia chegar ao cimo. E aí, milagre dos milagres, eu descobria, afinal, ou melhor, eu sentia com meu sangue, que tudo era divino. A vida e a morte, o sexo e a sicura desértica, a podridão e o sangue. O lagedo parecia com a pedra do reino, a do chuvisco prateado, e eu sabia, com o sangue, que, se conseguisse escalá-lo, experimentaria, no alto, de uma vez só, o gozo do amor, o poder do reino, a fruição da beleza e a união com a divindade, os quatro êxtases que lembram ao homem que, nesta terra desértica, neste sertão assírio judaico, ele tem que se sobrepor esmeralda verde e lodo da terrestre e ao rubio vermelho e sangrento da paixão, para atingir, assim, o topazio de ouro da hierosólima. Era uma coisa tão importante, senhor corregidor, que o senhor acredite. Naquele dia, quando acordei realmente deitado perto do lagedo, tive uma decepção ao ver que não estava agafo e feridento conforme sonhara. Mas, daí em diante, tudo isso se incorporou às visagens e rituais da minha igreja. Agora, ali, bêbado de vinho e de sonhos, meu lagedo começou, também, a se povoar, mas não de cavalos, e sim de mulheres, que logo começaram a me acariciar da maneira mais excitante que o senhor possa imaginar. Enquanto elas faziam isso, outra mulher, nua, espichava-se deitada, em cima da pedra, ao meu lado, chamando-me para cima dela. Embaixo, no tabuleiro pedregoso do xadrez sertanejo, é que estavam, mesmo, as damas, cavaleiros e peões do meu reino, com castelos para todo canto, rios de prata acerpeando para todo lado, e punhais e diamantes cintilando no ar. Com tropéis de cavalos e bandeiras amarelas e vermelhas desfraudadas ao vento. De certo modo, é explicável que eu visse aquilo, porque, tendo sido criado por meu pai, eu herdara dele a condição de mestre nos arcanos das três astrologias. De fato, o que me aparecia agora, ali, era uma visagem de todo o império do sete estrelo do escorpião, com seus sete pontos cardeais e seus doze lugares sagrados, seis do mar e seis do sertão, governados pelos sete planetas e pelos doze signos do zodíaco. Essa foi, aliás, a minha última visagem, enquanto acordado. Porque, imediatamente depois dela, amodorrado na madurna da saciedade, da embriaguez, do mormácio e da sombra, peguei no sono. A viração, porém, continuou, agora gravada por todas essas coisas de mentes que o sonho costuma nos trazer. Não havia, mais, aquela oposição entre a mulher nua, que me tentava em cima do lagedo, e o reino do sertão que se agitava e me deslumbrava lá embaixo. Agora, tudo era uma coisa só, pois o reino me aparecia, ao mesmo tempo, como uma cena de batalha bandeirosa e como uma bela mulher nua, estendida e deitada sobre a grande cascata de ouro de seus próprios cabelos, com o corpo perfeito também dourado pelo sol. Por esse reino da princesa da pedra fina que era ela, por essa terra encantada, povoada de grutas e colinas, errava eu, também encantado e enfeitiçado, descobrindo, acariciando, tocando, descerrando, e logo assolando, invadindo, bebendo, penetrando, mordendo, despedaçando, espichado sobre fontes umbrosas e regatos, em cujo musgo e a cujo remanso, nas sombras verdeada e fresca, reluziam frutas entre abertas e corolas, as corolas encarnadas das rosas vermelhas, as macias e brancas da flor do jesmin cambraia, todas brilhando entre lianas coleantes que envolviam meu tronco e meu pescoço, acariciando-me as costas e buscando também avidamente o que morder e apertar. E foi chegando o momento em que tudo aquilo começou a se reunir numa sensação de tanto gozo e glória, que os cascos do cavalo começaram a galopar em meu peito e nas minhas têmporas, pulsando e estremecendo ao ritmo do meu sangue. E eram cargas e tropéis, guerreiras estranhas em desfiles e combates mouros, ao som amarelo e vermelho dos clarins, tudo se confundindo com o galope dos cavalos, com os gemidos da mulher que estava chegando ao cume do reino juntamente comigo, e finalmente com o tiro amarelo ensolarado de um mosquete, que, ao mesmo tempo que partia de mim, me atingia no sangue, nos olhos e no centro de mim mesmo, com o estralejar e a fulguração do cobre incendiado, folheto 74. A astrosa desaventura dos gaviões cegadores, creio, senhor corregidor, que umas duas horas tinham se passado. Eram, mais ou menos, de duas para duas e meia da tarde. Naquele instante, já tinha acontecido aquela cena entre Antônio Moraes e Genoveva, e estava se desenrolando a conversa entre Gustavo e Clara, no automóvel. Eu comecei a acordar. Somente então verifiquei que aquele sonho de joiaria e safadeza que eu vinha sonhando tinha, de fato, algumas ligações com a realidade raposa e afoscada, ali constituída pela estrada e pelo tabuleiro, lá embaixo. Realmente, fora essa realidade que provocara pelo menos a parte final do meu sonho, pois a estrada que passava a cerca de uns 100 metros do Lagedo estava, de fato, naquele instante, povoada por um tropéu ruidoso de carretas, miados de animais selvagens, piados metálicos de gaviões e gritos de amucreves tangendo burros. Sem saber direito do que se tratava, pois estava ainda adormecido quando aquilo começara, era talvez isso que eu vim ouvindo em sonho, aqueles cascos de cavalos, o tinir dos estribos batendo nas esporas de metal dos cavaleiros, o chear das rodas das carretas, os gritos surdos dos cargueiros que conduziam os animais enjaulados e as bagagens. Só mais tarde, já mais perto do crepúsculo, e enquanto a Résia dava no bispo aquele soco terrível que o prostrou, ensanguentado, é que eu viria a saber, aqui na vila, que aquela era cavalgada que nos trazia de volta a figura luminosa do nosso príncipe da bandeira do divino do sertão. Mesmo que o soubesse, porém, eu não poderia ter observado nada naquele instante, porque a outra parte do sonho, a do tiro do mosquete em meus olhos, tinha também sua razão de ser, como descobri imediatamente, por mal dos meus pecados. Sucede o que eu tinha me deitado à sombra da braúna. Mas, enquanto eu dormia, o sol tinha caminhado um bom pedaço, de modo que tinha me atingido a cara. Mesmo com os olhos ainda fechados, sua luz violenta me encandeava completamente. Possivelmente fora essa luminosidade que, no sonho, se virara num tiro amarelo de mosquete, semelhante àqueles que tinham sido disparados pelos brasileiros durante a batalha dos Guararapes, no século XVII, como Samuel e Clemente não se cansavam de me dizer desde que eu era menino. Isto, quanto aos olhos somente, graças a Deus. Porque, felizmente, no outro centro vital que eu sentira explodir no sonho, quem me atingira não fora gringo safado de qualidade nenhuma, mas sim a bela galega que eu tivera sorte de encontrar naquele dia, nua e deitada, evocada e invocada pelo vinho e por meus rituais astrológicos de incantação. Quanto aos olhos, porém, Senhor Corregidor, logo aconteceria algo que ia gravar minha situação. No momento em que acordando, não tomei consciência imediata de que o sol já chegara a meu rosto, de modo que, sem tomar precaução nenhuma, abri os olhos diretamente para ele. Fui imediatamente deslumbrado por uma luz fulgurante, que me deixou, desta vez, completamente encandeado, durando isso o tempo exatamente necessário para me impedir de ver claramente a cavalgada de Sinésio, o alumioso, que ia passando pela estrada, em procura da vila, onde entraria daquele modo aciganado, glorioso e epopeico que já lhe contei. A impressão do circo do sol, em meus olhos, encher a minha vista obscurecida de fantasmagorias e cosmoramas luminosos, nos quais eu vi o enorme globo fulgurante boiar numa espécie de vasto fogo feito de chumbo derretido, por entre velas, barcos e bandeiras, esferas de ouro e frutos incendiados. Minha fronte começou a latejar de dor de cabeça, como se realmente tivesse sido atingida de raspão por uma bala incandescente. Para atrapalhar ainda mais minha vista, acontece que a cavalgada de Sinésio estava levantando uma poeiragem enorme, na estrada. O pó pardo vermelho, dourado pelo sol, envolvia os cavaleiros, que passavam, numa nuvem de imagens tão alumiosas e encobertas quanto o próprio príncipe que ali vinha. A dor, agora, dava-me a sensação de um anel de ferro quente, onde um cinturão de fogo que apertasse impedosamente minha fronte. E como, ao mesmo tempo, eu começasse a ouvir um som de trompa, provavelmente a mesma buzina de caça que Sinésio tocaria logo depois, na praça, o fogo sagrado da epopeia começou a me agitar, soprado pelas cordas da tiurba do genial bardo brasileiro, Dom Raimundo Correa. Involuntariamente, começaram a se agitar e estremecer dentro de mim, queimando-me o sangue e a cabeça, aqueles seus versos proféticos, nos quais, já prevendo a chegada de Dom Sinésio Sebastião, o alumioso, ao reino pedregoso do sertão, acompanhado de fidalgos cangaceiros e aciganados pela estrada, Raimundo Correa cantar assim, uns quarenta anos antes do fato. O sol requeima a solitária estrada. Silêncio. Mas, além, já chega o bando. O trom dos cascos vem se aproximando do galopar da estranha cavalgada. São ciganos, fiéis da onça parda. Castanhos encantados, vão passando. E as trompas, a suar, vão agitando o oriúbre da tarde ensolarada. E a caatinga se queima e se estremece. Da cavalgada o estrépito que aumenta as cegas e alguma e as pedras desta serra. O silêncio, outra vez, fogoso, desce. O sol sagra, do rei, a voz poenta, e o alumioso ao sol dos mortos erra. Assim, senhor corregidor, encandeado como estou lhe dizendo evocando os versos de Raimundo Correa, ouvi o tropéu que passava e se afastava cada vez mais. Não tinha visto, claramente, nada, e julgava, em minha momentânea cegueira profética, que fosse algum circo ou tribo comum de ciganos que se dirigia para a feira, aqui na vila, permanecia ali, ainda algum tempo, em cima do lagedo, de costas para a rua e com o rosto voltado para a estrada, com as mãos colocadas sobre os olhos para fechar luz, protegê-los e para ver se assim o encandeamento melhorava mais depressa e eu recuperava a claridade da vista. Mas não havia jeito. Mal eu entreabri os olhos, para experimentar, voltavam as bolas de fogo, os pontos luminosos, as manchas de chumbo derretido que, tornando-se insuportáveis quando eu insistia em manter os olhos abertos, permaneciam, mais atenuadas e vistas ao contrário, quando eu os fechava de novo. Deve ter sido enquanto eu fiquei ali, tentando melhorar meus olhos, que a cavalgada de cinésio entrou na vila, soltando os animais enjaulados e provocando todos aqueles acontecimentos que contei, incluindo-se entre elas a visagem do profeta Nazário e de Pedro Cego, uma pergunta, Dom Pedro de Unisquaderna. Noto que essas visagens do profeta Nazário e de Pedro Cego têm estreita correlação com seu catolicismo sertanejo. Eles eram seus discípulos, de certo modo eram, Senhor Corregedor. Ouviam, todo ano, a leitura do Amanac do Cariri, que eu continuava a publicar depois da morte de meu pai, e conheciam todos os folhetos que eu imprimia e vendia na feira, principalmente o da Pedra do Reino, porque da divulgação dele eu fazia questão, por ser isso muito importante para o proselitismo da minha seita. Anote isso, Dona Margarida. É um pormenor importantíssimo para a solução do caso. Pode continuar, Dom Pedro Coderna. O fato, Senhor Corregedor, é que, como eu vinha dizendo, foi mais ou menos na mesma hora da libertação das onças que eu recuperei a claridade dos olhos. Mais do que isso, aliás, como um dom sagrado mais passageiro que eu tivesse recebido e que desejasse se despedir, mais forte, no último instante em que morava em mim, minha visão não voltou, simplesmente normal, como era antes, exceto nos momentos de viração. De repente, fiquei dotado de uma evidência visagera fora do comum, uma evidência profética e astrológica como nunca eu tinha tido. Aí de mim, Senhor Corregedor, mal sabia eu, naquele momento, que essa evidência rejusou de acalme fora dada por um instante apenas, só para que eu, imediatamente, caísse, de uma vez para sempre, nas intermitências de uma cegueira cruel, profética também, mas dura e terrível de suportar, uma cegueira. E o Senhor cegou? Está cego? Estou, sim, Senhor. Além de epilético, cego. Já viu que coisa mais dolorosa para um pobre epopeeta. O que me consola nessa tragédia é que isso de ser cego fica muito bem para um gênio da raça como eu. Romero também era cego, o Senhor sabia, então, o Senhor está cego, disse o Corregedor, balançando a cabeça, e sigou exatamente na hora em que, perto do Senhor e do Lagedo onde o Senhor estava, dispararam o tiro que impediu, talvez, que se apurasse essa história toda. Sabe que essa cegueira só chegou mesmo na hora, Dom Pedro de Nisquadena. Cego, o Senhor vai me dizer que não viu nada. Cego, o Senhor torna-se objeto de compaixão. Cego, o Senhor não poderá identificar os assassinos, nem mesmo que nós venhamos a descobri-los. Olhe, Senhor Quaderna, não quero ser indelicado não, mas não deixa de ser estranho que o Senhor tenha escolhido exatamente essa hora, para cegar. E, depois, que cegueira mais estranha é essa sua? O Senhor veio aqui para a cadeia sem guia, subiu a escada sem tatear, acertou facilmente com os degraus, sentou-se numa cadeira que lhe mostrei com um gesto há pouco, viu que eu estava vestido com uma turga negra e vermelha. Que é que significa isso, Senhor Corregedor? De fato, é uma cegueira muito estranha, essa que me assaltou os olhos, naquele dia. A meu ver, ela é aparenta próxima da epilepsia genial que também me atacou, como lhe disse. Deixaram-me, as duas, numa espécie de evidência penumbrosa, na qual o mundo me aparece como um sertão, um desertão, o desertão de que falavam os geniais escritores Manuel de Oliveira Lima e Afrano Peixoto, repetindo velhos cronistas brasileiros do tempo dos conquistadores, segundo me contaram Clemente e Samuel. É aí que o sertão me aparece como o reino da pedra fina do qual já lhe falei. Há pouco, quando eu vinha chegando aqui para a cadeia, tive essa ideia de que o próprio sertão era uma cadeia enorme, cercada de pedras e sombras, de lagedos fantásticos e solitários, parecidos com lagartos venenosos, cinzentos e empoeirados que dormissem numa terra desulada. Ou então parecidos com as ruínas, os esqueletos gigantescos e queimados de uma cidade de pedra, incendiada. Ora, acontece que eu, como discípulo do padre Daniel, sou católico. Mas, como aluno de Clemente, sou, também, um devoto da mitologia na Grota Pua do Brasil. Foi, aliás, plasmando esses dois elementos que eu construí o esqueleto central do catolicismo sertanejo. Ora, segundo Clemente, o nosso sertão é a terra mais antiga do mundo, é o berço da raça humana. Diz ele que nós, sertanejos, somos descendentes diretos do tapuia, do homem castanho inicial, brotado da terra parda do sertão num dia em que ela estava umedecida, e, depois, errante por entre os espinhos e as muralhas de pedras sertanejas. Aliás, acho essa ideia de Clemente mais lógica do que as ideias de outras mitologias estrangeiras. É muito mais lógico que o homem castanho, emigrado daqui para a África, tenha se tornado negro, lá, pelo calor, tornando-se branco, pelo frio, na Europa, e permanecendo castanho no Egito ou na Índia. Outra coisa que irrita Clemente é a preferência inteiramente arbitrária que dão, no mundo, ao que ele chama mitologia biológica inglesa. Ele indaga, indignado, porque afirmar que o homem descende do macaco. É muito mais lógico que tenha sido de outros bichos, principalmente a onça. Isso, ele diz nos momentos de raiva. Mas, nos momentos de maior calma, explica que o homem não descende de bicho nenhum e que a mitologia negrotapuia está muito mais perto da verdade científica do que essas outras mitologias sachônias, tão arbitrárias quanto qualquer outra com agravante de serem pretenciosas. Olhe, senhor corregidor, sempre que vou dizer alguma coisa sobre a caatinga sertaneja, vale-me de três geniais escritores brasileiros, o general Dantas Barreto, o tenente coronel do Urval de Aguiar e o capitão Euclides da Cunha. Dou sempre preferência ao general Dantas Barreto, primeiro por ser o mais graduado de todos, na hierarquia militar, depois por ser escritor tão admirável que só chamava o trem de arrugidora serpente mecânica. Aqui, porém, para o que tenho a dizer, devo lançar mão do tenente coronel do Urval de Aguiar. O senhor já leu alguma coisa dele? Não, nem nunca, nem ao menos, ouvi falar desse escritor, é pena. Ele e o general Dantas Barreto exerceram, em relação a Euclides da Cunha, o mesmo papel que Samuel e Clemente em relação a mim. Descrevendo a pedra do reino do sertão, diz o tenente coronel do Urval de Aguiar que essa terra é constituída, toda, de serras de pedra, naturalmente sobrepostas, formando fortalezas e redutos inexpugnáveis. Euclides da Cunha, plagiando o tenente coronel, descreve também o sertão e fala em alinhamentos de penedias, caprichosamente repartidos, que semelham, de fato, grandes cidades mortas, cidades ante as quais o sertanejo passa sem desfitar a espora dos ilhais do cavalo indisparada, imaginando lá dentro uma população silenciosa e trágica de almas do outro mundo. E é aí que eu vejo que Euclides da Cunha absolutamente não pode ter sido o gênio da raça brasileira. Veja que leviandade, a dele. Imaginando, imaginando, uma porra. Tem, mesmo, essa população de almas do outro mundo, existe, mesmo, aqui, em nossas pedras, de noite, de dia no pino do meio dia. Bastariam as onças, os gaviões, os cacarás, os veados, os bores, as cobras e os morcegos sertanejos, para provar que o nosso reino amuralhado de pedras está povoado de deuses e demônios, de anjos e divindades. Como me explicou Clemente, Senhor Corregidor, foi das trepadas das divindades solares entre si que nasceram a terra e a água, mijada por eles. Depois, daí em diante, o mais foi fácil. Pingos de igala de deuses machos ou pingos de boi de deusas fêmeas que caíam no barro da terra, fazem nascer ou bichos ou plantas. Se um deus qualquer, depois daí, trepa com uma veada, ou se uma deusa se deixa cobrir por um gavião, nasce um homem ou uma mulher, conforme o caso. Foi, portanto, dessas trepadas das divindades tapuias com as onças, os gaviões, os bores, as cabras, os veados e outros bichos, que nasceram os tapuios castanhos, antepassados diretos dos sertanejos e indiretos de todos os outros homens. É por isso que o sertão, nos meus momentos de maior cegueira profética, me aparece como esse reino pedregoso de que lhe falei. Reino por onde erro eu, agora, como o valente vilela, mas também destroçado, processado, vagabundo, perdido, extraviado e cego, incapaz de ver outra coisa a não ser esses lagedos, essas caatingas espinhosas, esses morros escalvados, essa raça sertaneja e esses bichos, semelhantes aos que, às vezes, aparecem em nossos pesadelos. Minha sorte, porém, é que a cegueira que me assaltou os olhos é intermitente. Cego como estou, às vezes, quando menos espero, sem qualquer prenúncio que me avise, um raio fende o escuro penumbroso em que vivo mergulhado, e então eu vejo, o que atribuo, também, ao mal sagrado dos gênios, de que acabo de ser acometido em sua presença. Aí, nesses momentos, eu vejo mesmo, vejo pra valer. O que eu avisto, o que eu enxergo então, nesses momentos de raio de pedra lisp e de corisco e fulminação, é visto em zonas interrompidas, mas deslumbrantes, de claridade enseguecedora, é visto como nenhuma coisa foi vista até agora pelo comum dos mortais, pelo comum dos mortais. E o que é o senhor? Algum iluminado, ou alguma divindade tapui ou sertaneja, por acaso? Disse o corrigidor, irônico, eu não chegaria a dizer tanto, por modéstia e humildade cristã. No máximo, o que me aconteceu foi um decreto insondável da providência divina, que não podia permitir que o gênio da raça brasileira fosse inferior, em nada, ao gênio da raça grega. Minha cegueira seria muito parecida com a cegueira poética e profética de Homero, caso tivesse existido, mesmo, esse mavioso e distinto poeta, autor das traduções gregas de Líada e do Odisseia, o que digo porque, como Samuel já provou, o autor, de fato, dos originais brasileiros dessas duas obras, foi o genial bar do nordestino, doutor Manuel Odorico Mendes. Acredito, também, que foi mais ou menos no estado de cegueira e iluminação em que me encontro que Ezequiel, o renomado poeta judaico sertanejo de que lhe falei há pouco, teve aquela sua visagem do campo de ossos e aquela outra, precursora da mitologia na Grota Púia, na qual lhe apareceram umas águias, uns grifos e uns touros, sustentando o trono do divino. Visagem que eu tive logo o cuidado de a sertanejar mais, transformando as águias em gaviões, os grifos em cruzamentos de onça com ser e ema, e o leão do divino na onça do divino, o senhor, com coisas tão estranhas no pensamento, deve ter uma cabeça bastante aperreada do juízo, Dom Pedro Diniz Quadrana, disse o corrigidor, falando como se fosse para mim, mas, de fato, para ser apreciado por Margarida. Fazendo-me de inocente, concordei, é verdade, e tenho mesmo, excelência. Durante toda a vida, sofri a influência da esquerda clementina, influência que é clássica e despojada, por ser luz matinal, popular, do rubi, celeste e do sol. Sofri, também, por outro lado, a da direita samuélica, que é romântica, por ser noturna, lunar satúnica, fidalga, desmeralda, infernica, verde lodo e da lua. Somando-se o elemento clementino ao samuélico, temos o quadernesco. É por isso que eu, sendo da tarde, do topazio, do purgatório, de mercúrio e do sol, sou, ao mesmo tempo, clássico e romântico, isto é, completo, genial, modelar e regio. Eu, senhor corrigidor, tendo nascido com dois olhos sertanejos, solares e clássicos, sofri depois, no seminário, a influência romântica e profética do genial bar do alagoano e judaico, o padre Ferreira de Andrade, ficando daí em diante, no mundo, com um olho cego, queimado pela demência romântica do deserto judaico e sertanejo, assim como pela asa de fogo na valha da musa do genial poeta paraibano Augusto dos Amigos, O outro olho permaneceu clássico e popular, como na cera. O que é mais curioso, porém, é que o olho romântico e queimado, que é o direito, depende do olho clássico e vidente, que é o esquerdo. E vice-versa. Por que, se o gavião romântico e fogoso desértico não tivesse queimado e despedaçado um dos meus olhos, o outro não teria obtido o privilégio de ver, na realidade parda e afoscada, essas cavalhadas e batalhas, cheias de bandeiras, essas estrelas e moedas do que vejo de vez em quando coroando as frontes dos cavaleiros sertanejos, se eu não gastasse toda a prata e todo o sol do meu sangue com o olho clássico e vidente, o outro não seria capaz de enxergar o sofrimento e a miséria, a feiura desdentada e barriguda das pessoas, os morcegos, os urubos e as corujas das furnas sertanejas, onde moram as divindades infernais, satúrnicas e subterrâneas do meu mundo astrológico e zodiacal, entendi. Continue, então, a narrar os acontecimentos do dia 1º de junho de 1935, em cima do seu lagedo, depois de me manter, um bom pedaço, com os olhos fechados, como contei a vossa excelência, achei que já passara tempo suficiente para me recuperar e abrir os olhos. Eu tinha me voltado, novamente, para o lado da vila, de modo que os telhados da rua apareceram subitamente diante de mim. Curioso é que eu via tudo, agora, mais nitidamente do que antes. Três casos se destacavam na minha visagem profética. O antigo casarão da família Vilar, mais perto de mim do que as outras. A casa dos Garcebarretos. E o casarão das pinhas, perto do qual estava o cabra que atirou em cenésio. Ora, essas eram aquelas casas onde se encontravam, como já disse, personagens dos mais importantes, no caso. E acredite vossa excelência que eu vi tudo aquilo não repente, como nunca antes vira coisa alguma, na minha vida. Parecia que o mundo me revelava, pelo menos em sua parte sertaneja, não suas aparências, mas seu próprio sangue, suas entranhas pardas, a alma felina estranha que gerou a nossa, como diz Clemente sempre que me explica a introdução mitológica na Grota Pue de sua célebre filosofia do penetral. Mas aquilo foi só um instante, senhor corrigidor. Primeiro, porque a enorme bola de chumbo derretido que o sol imprimira na minha visão não tinha propriamente se desvanecido. Parecia, apenas, ter se destacado dos meus olhos e adquirido vida própria, pois começou a boiar a meia altura, no horizonte, entre o lagedo e a vila. Depois, porque foi então que sucedeu, mesmo, a catástrofe irreparável e definitiva. Essa mesma bola incandescente de chumbo, enorme, mais alta do que um homem, fendeu-se pelo meio, surgindo de dentro dela dois gaviões, um macho e outro fêmea, os quais, como duas flechas, cortaram os ares na direção do meu lagedo, desferindo seus piados, ásperos como um som de metal. Que gaviões seriam esses, senhor corrigidor? Seriam dois daqueles que tinham vindo com sinésio e que estavam sendo, naquele instante, soltos na praça. Seriam gaviões comuns, do sertão, aparecidos ali por acaso. Seriam os dois gaviões pertencentes à moça Caetana, a jovem e cruel divindade negro-vermelha da morte sertaneja. Seriam enviados da fatalidade estrosa, resolvidos a marcar minha fronte com aquilo que o genial poeta, brasileiro Fagundes Varela chamava o sigilo do gênio. Não sei. Eu pensava que, assim que eles me avistassem, iriam se desviar do lagedo e de mim, como normalmente acontece com os gaviões, de modo que não tomei precaução nenhuma para me proteger. E foi isso que me desgraçou, Excelência, porque foram eles que me cegaram, despedaçando e ferindo meus olhos para sempre, Dom Pedro de Nisquaderna. Não vou discutir se o senhor está cego ou não. Mas uma coisa eu garanto, porque estou vendo. Seus olhos não estão despedaçados não, estão aí, inteiros e limpos que fazem gosto, pode ser, senhor corrigidor. Para falar com exatidão, não sei, realmente, como foi que os gaviões agiram. Não sei se eles usaram o bico, as garras, ou se, apenas, se limitaram a encostar nos meus olhos, um em cada olho, o cu de cada um, incendiado e flamejante. O que eu sei, porque ainda cheguei a ver isso, é que eles fenderam os ares em minha direção e, aproximando-se com terrível rapidez, logo chegavam junto à minha cabeça, em torno da qual começaram a esvoejar, como sempre acontece nos meus ataques do mal sagrado. Apavorado, ouvi os estalos, os golpes secos das suas asas que me arrodeavam a cabeça, cada vez girando com mais velocidade. Tontei, senti um calor estranho cercando minha cabeça e a testa. Os olhos começaram a esquentar e doer, de modo insuportável. Uma ventania de fogo soprou na minha cara. E alguma coisa eles devem ter feito, porque, de repente, meus olhos estalaram, como se tivessem sido chocados pela fornalha de inferno. Foi a derradeira coisa que enxerguei, senhor corrigidor. Seguei imediatamente, com o sangue e as lágrimas escorrendo, misturadas ao humor salgado e vital dos meus olhos despedaçados. Folheto 75. O ajudante de profeta, com um grito de dor e desespero, ajoelhei-me na pedra e fiquei por ali, durante um bom pedaço de tempo, acariciando com as duas mãos, do modo mais suave que me era possível, a região que cercava meus pobres olhos dilacerados. Minha sensação era de desespero total, convencido como estava de que meus olhos estavam irremediavelmente cegos. E a influência dos poetas brasileiros, principalmente a dos acadêmicos, é tão poderosa em mim que, na minha desgraça, as palavras que me ocorriam para nomeá-la eram aqueles célebres versos do genial pernambucano Eustáquio Gomes, que dizem. A cegueira é o inquilino dos olhos, como a ignorância é o locatário de todas as paixões malévolas. Bonito, disse o corregidor, também acho, concordei, mas, mesmo assim, minha preocupação era terrível. Seria que, cego, iria me tornar um ignorante, com a ignorância, locatário das paixões malévolas, tornada inquilina da minha cabeça através dos olhos inúteis, será que isso não iria me impossibilitar, burrificando-me, de ver realizado o grande sonho da minha vida, o de me tornar gênio da raça brasileira? Eu sentia na boca um gosto estranho de metal salgado, que devia ser o gosto ferrujoso do sangue e do sal das lágrimas a escorrer dos olhos para a boca. Esse gosto fazia-me entender, agora, o motivo pelo qual os olhos dos cegos sempre me tinham parecido, até então, como que feitos de prata cegada ao sol. É que eu senti agora, em minha própria face cega, que meus olhos tinham sido transformados, pela ave de rapina do sol sagrado, em dois globos de prata derretida, globos que logo se endureceriam, tornando-se opacos para sempre. Eu sabia, agora, que aquela bola de chumbo derretido que povoara meus últimos instantes de visão e que acompanhava minha cegueira singular, nunca mais me abandonaria, permanecendo comigo até o fim da minha vida, e o senhor ficou no lagedo até a noite, não senhor? Enfim, ficar ali aqui não resolveria meu problema. Melhor seria tentar regressar aqui à vila, para procurar o médico. Assim tateando e arrastando-me, queimando-me de novo nas urtigas e ferindo-me nas arestas da minha pedra sagrada, comecei a disser o lagedo, a fim de empreender meu primeiro caminho de cego, de volta para casa. Arranhando-me, magoando-me de todas as maneiras imagináveis, gemendo, imprecando em brados enfurecidos contra a catástrofe divina e diabólica que desabara sobre mim, consegui, finalmente, de ser a pedra, cruzar o pedaço de tabuleiro ladeiroso que fica entre ela e a estrada, e chegar, depois, ao lugar onde se encontrava meu fiel cavalo pedra lispe, assaltava-me uma terrível sensação de insegurança, agora que conseguira descer do lagedo, mas estava ali, inerme, no tabuleiro. Era como se todos os perigos do mato sertanejo me rondassem. Tinha medo de encontrar uma onça. Uma cobra que me engolisse como engoliu Pedro Ventania. Algum novilho desgarrado, selvagem e enfurecido que despedaçasse minhas tripas com as pontas aceradas de suas aspas. Ou alguma cobra coral que, picando-me o tornozelo, conseguisse injetar o sangue da moça caetana na corrente do meu sangue real, através da figura, também real e mortal, dos cristais de seu veneno. Ouvi, então, pedra lispe dar o ligeiro nitrido com que eu sempre saúdo a minha aproximação. Seguindo a direção do som, consegui chegar até ele, abraçando-me então com o nobre animal, em cujo pescoço, chorando, encostei a testa escaldante, ainda fumegosa do fogo gaviônico que me cigara. Aí, senhor corregidor, minha divindade sertaneja deu-me um sinal, indicando que começava-se a mercear de mim. Ouvi uma voz que se aproximava, cantando pela estrada, como quem vinha da vila de Estacasero para a ribeira do Taperoa. A voz era fanhosa, roquiáspera, e pareceu-me logo familiar. O que mais me impressionou, porém, foi que ela vinha acompanhada pelos toques prateados de uma viola, Foram, novamente, os cegos sertanejos que vieram à minha imaginação, senhor corregidor. Agora, eu sabia, não por fora, mas de dentro mesmo do sangue, porque é que a voz e a viola das pessoas que são cegas sempre me pareciam mais de prata do que as dos cantadores comuns. Aí, já próxima, a voz deu um grito de guerra, dizendo, Corre, meu povo. Corre que o alumioso chegou e a guerra do reino vai começar. E então entoou uma estrofe corrida, que não me deixou mais nenhuma dúvida sobre quem era o cantador que vinha chegando. Os versos eram os seguintes. Eu sou Lino Pedraverde, sou besouro de ferrão, eu sou a tirana boia, perigo deste sertão. Para abrigar no ferro frio, não servo, não presto não. Mas, solto aqui nesta terra, com uma viola na mão, eu sou onça comedeira, tigre e rei do meu brasão, sou punhal, bala de prata, sangue de cobre e leão. Muito bem, Dom Pedro Diniz Quaderna, comentou o corregidor, de todas as suas charadas em verso, esta é mais fácil de decifrar, pelo menos para nós, não é, Dona Margarida? Pelos versos, entendo que o cantador que vinha chegando era Lino Pedraverde, não é isso, é isso mesmo, excelência, e dou ao senhor os meus parabéns pela familiaridade que está começando a ter com meu espírito, estilo régio, o senhor sabe que, segundo todo mundo fala que na rua, esse Lino Pedraverde, além de intermediar o seu em vários negócios escusos, é o elemento de ligação entre o senhor e os fanáticos, tolos e ignorantes que o senhor conseguiu aliciar para a tal ordem da pedra do reino. Sabe disso, sei sim senhor, e o senhor, sabendo disso, confessa que teve um encontro com a Lino Pedraverde na mesma hora em que mataram o cabra, a dois passos do lugar de onde partiu o tiro, confesso, sim senhor, porque é a pura verdade e eu sou incapaz de mentir, mesmo que isso me prejudique, o encontro do senhor com ele foi, mesmo, casual, como você deu a entender? Ou será que houve alguma combinação prévia entre o senhor e Lino, o encontro foi casual, senhor corregidor, foi mesmo? Me diga uma coisa, o senhor sabia que Lino Pedraverde devia vir à vila, naquele sábado, sabia, sim senhor, porque ele não perde feira, aqui, e era dia de feira, e sabia, também, que a estrada por onde ele devia vir era aquela, sabia, sim senhor, muito bem, anote tudo isso, dona Margarida, é outro dado fundamental para a decifração do caso, pode continuar, dom Pedro de Unisquaderna, os passos de Lino se aproximaram, senhor corregidor, eu não via nada, extraviado na cegueira, aí, Lino parou, o que se porque seus passos pararam, e houve um momento de silêncio, durante o qual imagino que ele ficou me olhando estupefato, aterrorizado pelo aspecto, na certa terrivelmente impressionador, do meu rosto manchado pelo sangue e pelos humores que escorriam dos meus olhos dilacerados, então, após esse momento de silêncio e espanto, Lino Pedraverde falou, dom Pedro de Unisquaderna, meu rei e meu senhor, que é que você está fazendo aí, sozinho, parado no meio da estrada, estás querendo dar parte de doido, Diniz, senhor Quaderna, quando fizer a sua epopeia, tenha cuidado com os tratamentos, agora mesmo, aí na frase de Lino, o senhor usou um tratamento todo solene no começo, depois passou para você e finalmente para tu, cuidado, porque isso é um descuido grave, não é popeia, não senhor, não foi descuido não, o senhor está enganado, os tratamentos que venho empregando são escolhidos com todo cuidado, para que o senhor entenda bem certas particularidades que Lino usava no seu tratamento para comigo, é preciso que eu lhe explique certas coisas, primeiro, eu tinha procurado ensinar aos cavaleiros da ordem da pedra do reino algumas fórmulas cerimoniosas tiradas dos romances de José de Alencar e de Zeferino Galvão, este um genial escritor pernambucano e sertanejo, da vila de Pesqueira, autor de O Mosteiro de Ani e com acento circunflexo Mese de Eloísa da Arlemonte, aquele Dom Pedro Diniz Quaderna, meu rei e meu senhor que Lino me dera no começo vinha daí, mas, ao mesmo tempo, meus familiares me tratavam por Diniz, ora, Lino tinha sido meu companheiro na onça malhada e meu colega na escola de cantoria de João Melchides, de modo que, ora usava o tom cerimonioso e régio, ora o familiar. Aliás, essa mistura de tratamentos era e a tradição da nossa casa. Na pedra do reino, os súditos de meu bisavô Dom João II, o execrável, ora o tratavam de rei e majestade, ora o chamavam simplesmente de joca, segundo está escrito na crônica hipopeica de Antônio Ático de Souza Leite. Assim, quando Lino se dirigiu a mim daquele modo, perguntando se eu estava doido, absolutamente não estranhei a familiaridade dele. Limitei-me a responder, você pergunta o que eu estou fazendo aqui, só, parado na estrada. Estou aqui, me arrastando como posso, Lino, tentando voltar para casa. É Lino, mesmo, que está aí, não é, ele mesmo, Dom Pedro de Unisco Adena, disse Lino, convicto, estou indo aqui, em demanda do Taperoa, porque vai haver lá, a maior confusão. Vai se abrir um boi de fogo danado, lá, agora, e eu quero estar na rua para entrar de cu de boi adentro. Quero logo lhe avisar que estou com a gota serena, ouviu, com a gota serena? Estranhou o corregedor, é verdade, senhor corregedor, e, para falar a verdade, não teria sido necessário que ele dissesse isso, para eu saber. Pelo assento delirante e arrebatado de sua voz, eu já tinha conhecido, desde a chegada dele, que Lino tinha tomado uma ou duas lapadas do vinho encantado e sagrado da pedra do reino. Assim, o que me espantava, não era ele estar com a gota serena e com a molesta dos cachorros, pois é assim que o vinho sagrado nos deixa sempre. O que me admirava era ele não demonstrar nenhuma estranheza por me ver ali, cego, com o rosto todo ensanguentado. Resolvi então chamar a atenção dele para isso, você deve estar espantado, Lino, por me ver assim, com o rosto cheio de sangue, disse, você, Diniz? Que nada. Sua cara está limpa como o sol, o que, Lino? Estranhei, espantado, que é que você está me dizendo? Eu é que pergunto o que você está me dizendo, Dom Pedro Diniz. Você parece que tomou também umas lapadas do nosso vinho. Ou foi a aparição da pantama do príncipe que endoidou você? Aí, na sua cara, não tem sangue de qualidade nenhuma, Diniz, e meus olhos, Lino? Não está saindo sangue deles, não, está nada, meu senhor Dom Diniz. Por que você pergunta isso? É que estou cego, Lino. Seguei dos dois olhos de uma vez, coitado do rei. Coitado de quaderna, disse Lino, cuspindo de banda e acrescentando, enquanto eu ouvia o som de suas mandíbulas mastigando a erva moura da pedra do reino, que eu lhe ensinar a amascar, como foi que o senhor cegou. Faz tempo, faz muito não, Lino. Foi agora mesmo, ali, em cima do meu laje do sagrado. Mas o que eu estou admirado é de meu rosto não estar cheio de sangue, porque senti perfeitamente quando o sangue escorreu dos meus olhos, ah, e o sangue correu dos seus olhos, foi, Diniz. Como foi isso? Você estoporou, foi, sem não, Lino. Sei que almocei, comi carne de soco com paçoca, tomei umas lapadas do vinho tinto da malhada, dormi, e, quando acordei, foi com o sol na cara e nos olhos. Com isso, comecei a avistar umas coisas esquisitas, lá por cima da casa de meu padrinho, Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, que a gente avista daqui, como você sabe. De repente, comecei a ouvir e ver, na estrada, umas coisas esquisitas também, uns miados de onça, uns esturros, uns piados de gavião, batidas de cascos de cavalos e chiados de rodas de carreta. Aí, dois gaviões me atacaram, esvoaçando e batendo as asas em redor da minha cabeça. Daí em diante, não sei mais o que foi que aconteceu não, Lino. Sei que, de repente, meus olhos começaram a esquentar, senti aquela dor desadorada, eles chocaram, estalaram, e eu seguei, meu Jesus, minha Nossa Senhora. Então você ouviu essas coisas passando na estrada, foi? Era ele, não era? Indagou Lino, em delírio, sem ligar muito para o que me acontecer e pensando, só, no rapaz do cavalo branco, ele, quem? Perguntei espantado, porque, com os olhos daquele jeito, a lembrança de cinésio não me ocorrera, absolutamente, depois do aparecimento dos gaviões, era o nosso príncipe, Dom Sinésio, o alumioso, que voltou, Diniz, gritou Lino, como se tivesse sido atingido pelo raio, o que, Lino? Que é que você está dizendo? Perguntei, incrédulo, e atribuindo sua exaltação a uma doideira causada pelo vinho da pedra do reino, bem que você nos dizia, meu rei Dom Pedro Diniz Quaderna, continuou Lino, exaltando-se cada vez mais, bem que você profetizou, para a era entre 35 e 38, o aparecimento do rapaz do cavalo branco, no amanáquia do Cariri. Venha, venha comigo, vamos para a Taperuá, porque o príncipe do cavalo branco ressuscitou e vai começar a tribo usana, o boi de fogo da guerra do reino do sertão, Lino, deixe de conversa, advertir-o, a gente está falando numa coisa e você vem com outra. Falei que apareceram umas coisas em cima da casa de meu padrinho, mas não era sobre cinésio que eu estava falando não. Escute o que estou lhe dizendo, homem. Estou cego, e estou espantado porque você não vê sangue na minha cara. Como é que você não está vendo isso, se eu senti o gosto da água dos olhos misturada com o sangue, na minha boca. Senti perfeitamente quando meus olhos se rasgaram, deixando escorrer para baixo a água da vista. Tenho certeza, porque ainda estou sentindo, inclusive, o gosto de metal enferrujado que tudo isso deixou na minha boca. Bem, Dom Pedro Diniz, disso aí eu não me espanto não, porque, quando eu apareci ali, naquela curva da estrada, você estava aqui, parado no meio do tempo, feto doido, com sua faca de ponta atravessada na boca, a faca, na boca. Falei eu, meio apalermado, sim, insistiu Lino, quando eu apareci, você estava mordendo a faca, feto doido. E lhe digo mais uma coisa. Eu quase corro, com medo, porque, do jeito que você estava, de alpercatas de rabicho, roupa parda e chapéu de couro na cabeça, com a faca assim na boca, feito um cachorro da molesta, parecia uma assombração de cangaceiro, aparecida no meio do mundo. Deve ter sido a faca de ponta que lhe deu esse gosto de metal e ferrugem na boca. Você estava com ar de leso, mordendo a faca e passando a língua nela. Quando eu fui chegando, você, certamente sem se sentir, tirou a faca da boca e ficou com ela na mão, e era verdade isso que ele dizia. Indagou o corrigidor, era, sim senhor, anote isso, dona Margarida, é importante. O senhor estava com a faca na mão, não foi isso que o senhor disse, foi sim senhor. Só quando o lino disse aquilo foi que eu notei que estava, de fato, com a faca ainda na mão. Eu me lembrei então, vagamente, de que, quando tinha começado a descer o lagedo, tinha tirado a faca da cintura, colocando a travessada na boca para o caso de precisar dela. Enfiadíssimo, envergonhado diante daquele meu súdito e seguidor que me surpreenderam numa lesera daquela, meti de novo a faca na bainha e falei para Lino, ainda duvidoso, quer dizer que meus olhos estão inteiros, Lino, estão, Diniz, respondeu ele, com segurança, então como é que se explica que eu esteja cego, cego de guia? Não estou vendo você não. Não estou vendo nem a claridade do sol. Quando olho para ele, só vejo aquela bola de prata, boiando no fogo, então vá ver que o que você fez foi estoporar mesmo, como eu tinha pensado, Diniz. Também, você é doido extravagante que sopeste. Que extravagância mais desadorada é essa sua? Comer carne de sol, tomar vinho e se espichar em cima de lagedo, é coisa conhecida, é danado para estoporar. Em morte ou cegueira certa, e cegueira dessas dá gota serena. Vou lhe dizer uma coisa, meu rei velho de guerra. Você ainda teve sorte. Podia ter estoporado por um lugar menos sadio, e aí era morte certa. Assim, estoporando pelos olhos, felizmente não morreu, só fez foi cegar. Quer que eu lhe serva de guia até a rua? Quero, Lino, me faça esse favor, pois então chega aqui, venha montar no pedralispe. Eu lhe ajudo, não, espere. Deixe, primeiro, eu tirar o manto da ordem de distinção da pedra do reino. Não, não, protestou Lino, tirar o manto pra quê? Logo agora, numa hora dessas, quando o alumioso ressuscita e volta, é que o rei quer tirar o manto. Não me diga que você perdeu a fé. Não me diga que sua profecia estava errada. Não me diga que não foi o nosso santo alumioso que voltou. O corregedor interrompeu, ele fez, mesmo, essa referência, clara assim, ao rapaz do cavalo branco, fez, sim senhor. Eu, porém, no centro da catástrofe que me ferira, não tinha dado, até ali, as palavras estranhas de Lino, a atenção que elas mereciam. O que me chegara até o juízo, porém, ter a poeira e o sol do meu desgosto, eu tinha atribuído ao vinho e à erva moura do reino. Agora, porém, já ia, aos poucos, me acostumando à desgraça e começava a voltar, mais, à realidade. Por outro lado, ele falara, agora, de modo tão claro, que comecei a suspeitar que alguma coisa de terrível importância estava sucedendo ou começando a acontecer. Já montado em pedralispe, que Lino segurara pelo cabresto e ia puxando, falei para ele, Lino, que história é essa que você está dizendo aí? Você falou na ressurreição do príncipe do cavalo branco, foi? Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? Uma porra! Você, Dom Pedro Diniz, você que é nosso rei e profeta, está duvidando. Até nem parece que foi você quem sustentou a fé da gente, durante estes cinco anos. Olhe, Diniz, vou lhe dizer uma coisa. Aconteceu hoje, aqui na estrada, ainda agora, a coisa mais sagrada que podia nos acontecer, eu estava em estaca zero. Saí para um roçado, e tive uma visagem, no caminho, uma coisa horrorosa, um cavaleiro do inferno que depois lhe conto. Voltei para a rua, e encontrei lá o maior clube de boi que se possa imaginar. Parecia que o mundo estava se acabando. Era menino chorando, era grito de mulher tendo ataque, era o diabo. Vendo que a gritaria era maior do que um estrupício comum, perguntei o que tinha acontecido. Me disseram que tinha passado uma cavalhada, toda aluzida, com um frade e uma bandeira na frente, e com um rapaz no meio, montado num cavalo branco. Aí, Diniz, fui eu que fiquei feito doido. E não era para menos, porque isso era o que você e o profeta Nazaro tinham profetizado todo ano, desde 1930, no almanac do Cariri, desde que roubaram e mataram o filho mais moço do nosso rei degolado, Dom Pedro Sebastião. É o nosso príncipe alumioso do cavalo branco, que voltou ressuscitado, para fazer a desgraça dos ricos e a felicidade dos pobres aqui do sertão. Ah, meu velho Diniz, você não imagina o borborinho que aquele povo todo estava fazendo, na estaca zero. Estava tudo com ar de doido, e eu só ouvi era os gritos. Um dizia, o príncipe da pedra do reino voltou e passou aqui pela estrada, em procura de Taperuá. Outro gritava, vou ver se tenho a sorte dele me aceitar para a guerra do reino, porque então ressuscito também e nunca mais morro. O pessoal do príncipe, Diniz, tinha passado por estaca zero sem parar, galopando, de modo que o povo, meio orado, não tinha tido a ideia de seguir atrás dele. Eu, por mim, como lhe disse, tinha chegado atrasado. Assim, só quase uma hora depois que passou a cavalhada, foi que o primeiro devoto meteu o pé na estrada. Mas, agora, já está tudo quanto é de gente vindo de estaca zero, a pé, por aí, de estrada fora. Eu tive a sorte de amor cegar um caminhão, que me deixou no Cosme Pinto. Pelo pessoal do caminhão, soube que o primeiro tiroteio da guerra do reino já aconteceu, perto de um lajedo, entre Cosme Pinto e estaca zero. Venho, por isso, na frente do pessoal da minha rua, mas de qualquer modo, me atrasei da cavalhada do nosso príncipe. Agora, vou chegando a Taperuá, e, se Deus quiser, a guerra do reino vai começar comigo dentro dela. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Você, que estava aqui na estrada, viu passar por ela o nosso príncipe. E se esse rapaz que veio por aí, montado num cavalo branco, for, mesmo, o nosso alumioso, você conhece ele, eu sei lá, Lino Pedraverde. Se fosse antes, eu conhecia. Mas assim como estou, cego, sei lá, é mesmo, isso é o diabo. Isso era, lá, hora de cegar, Dom Pedro de Unisquaderna. Sem você, sem uma pessoa filantrópica como você, que é entendido no lunar e em outras coisas litúrgicas, o nosso reino não vai de jeito nenhum. Só você é capaz de decifrar esse entrançado. O que foi que você disse que viu aqui na estrada, antes de eu chegar, não posso lhe dizer direito ainda não, Lino, porque foi tudo muito confuso. O que eu posso lhe garantir é que, pouco antes de cegar, eu vi passar, ou melhor, eu ouvi passar pela estrada uma tropa de cavaleiros, com as rodas das carretas chiando e com uns miados que pareciam de bichos de circo enjaulados. Na verdade, não posso dizer que vi nada, porque estava já, naquela hora, com os olhos encandeados e magoados pelo sol. Mas, se não cheguei a ver, mesmo, os cavalhos e os cavaleiros, vi as imagens deles, projetadas na poeira, iluminada pelo sol, Ave Maria, gritou Lino, entusiasmado, e como é que, tendo visto uma coisa dessas, você, meu rei, ainda tem coragem de dizer que não viu nada. Viu, você viu. Viu, e vamos embora logo, para a rua, porque é ele. Ah, Dom Pedro de Unisquaderna, está esquecido daquilo que você mesmo escreveu, na profecia do começo deste ano, no Almanac. Vamos para a Taperoa, porque essas imagens que você viu é a lanterna mágica do sol, é o cosmorama da pantasmagoria que foi a terra. Frei Simão e a velha do Badalo profetizaram para a volta do nosso príncipe, Dom Sinésio Sebastião, o alumioso, a velha do Badalo. Estranhou o corregidor, também é profetiza, é, sim senhor, se bem que seja, mas, do tipo de profeta folheto. O Badalo é uma terra que tem, aqui em Taperoa, e que só dá a doido. A velha Maria Galdina é de lá, e vive cantando umas modas antigas, umas cantigas velhas, do tempo do ronque de Dom Pedro Cipopão. No Almanac do Cariri do ano de 35 eu tinha publicado uma dessas cantigas, e lino, agora, pelo que eu via, estava achando que essa cantiga se referia à chegada de Sinésio. Entendi, disse o corregidor, cortante, estou entendendo tudo, Dom Pedro de Unisquaderna, e o papel que você desempenhou nisso tudo está cada vez mais claro para mim. Pode continuar. Ah, nobres senhores e belas damas. Eu sentia, perfeitamente, que estavam me enredando cada vez mais no novelo de cobras que o destino tinha fiado para mim. Mas o que é que podia fazer? Continuei, lino continuava falando na maior exaltação, senhor corregidor, já agora ligando-me a seguir a reaparição de Sinésio. Dizia ele, sabe de uma coisa, Diniz? É bem possível que não tenha sido estoporamento. Vá ver que foi a visão da pantasmagoria do príncipe que cegou você. Você, Diniz, apesar de rei e profeta, é homem safado e pecador. Talvez esteja com algum pecado cabeludo nessa sua consciência preta, e foi por isso que não teve o direito de avistar o nosso príncipe alumioso da bandeira do divino. Você mesmo escreveu na sua profecia deste ano que o nosso rapaz santo teria de voltar como criatura pura e limpa de toda mancha. Ora, é claro, é claro, claríssimo, que uma criatura assim não pode ser avistada por um sacana como você. Mas, por outro lado, pecador ou não pecador, de consciência limpa ou podre, está escrito que o reino só vai para o príncipe pela mão daquele que é o rei e o profeta da pedra do reino. É por isso que, se você não foi capaz de ver o príncipe, pode, pelo menos, ver o cosmorama dele. E basta. Tendo visto isso, sua obrigação, Diniz, é reunir o povo lá em Taperuá, contando para todos como vai começar a guerra do reino do sertão do Brasil. Vamos embora, Dom Pedro Diniz Quaderna. Vamos, que o sol está se chegando para o poente, e eu quero chegar na vila com ele ainda de fora, com luz que dê para eu ver a cara iluminada do nosso príncipe. Folheto 76. A gruta sumeriana do deserto sertanejo, quando chegamos aqui à vila, senhor corregidor, encontramos a rua subvertida pelo grande acontecimento. Os burgueses e os senhores feudais da aristocracia rural, como chama Clemente, certos de que a revolução comunista tinha começado, tinham se trancado as sete chaves e, depois, ido para a reunião com o bispo, como já contei. Mas a rua estava cheia de gente do povo, de modo que, à medida que eu passava, se não via nada, e ouvindo os gritos, os choros e as implicações da plebe sertaneja, suja, mal lavada, mal cheirosa e fanática, como diz Samuel. Pedi a Lino Pedraverde que me levasse diretamente para a minha casa, aquela que é apegada à biblioteca, e que, depois, voltasse à rua, para se informar, o mais discretamente possível, do que acontecera, a fim de me fazer uma narração segura de tudo. Arriei na minha espreguiçadeira e Lino saiu para cumprir o meu mandado. Daí a pouco voltava ele, ainda mais excitado. Na rua o mitudo. A chegada de Sinésio, a emboscada do Lagedo, o atentado da rua, a morte do cabra e a visagem do profeta Nazário, devidamente completada pela de Pedro Cego. Eu vi, logo, imediatamente, que estava diante de acontecimentos decisivos para o meu destino. Eram acontecimentos zodiacais e astrológicos, que interessavam não somente a sorte do Brasil, mas a obra, ao castelo sertanejo que estava para ser edificado pelo gênio da raça brasileira, predestinado a cantar aquela sorte e aquele príncipe. Pediam para Lino que fosse procurar Clemente e Samuel, avisando-os da desgraça que eu se abatera sobre mim e solicitando a presença urgente deles, pois eu tinha gravíssimos assuntos a discutir com os dois. Lino Pedraverde foi encontrá-los reunidos, na casa de Clemente, que era a mais próxima, pegada minha. Estavam agarrados numa discussão ardorosa, motivada, como não podia deixar de ser, pela reaparição milagrosa e enigmática de Sinésio, pelas visagens que Nazar e Pedro Cego tinham comunicado à multidão e pelo verdadeiro sentido político daquilo tudo. Como a casa de Clemente era bem perto, eles não demoraram a chegar, conduzidos por Lino Pedraverde, para a sala da frente, pegada à biblioteca, onde eu me encontrava. Ambos estavam, ainda, com as roupas de cerimônia com as quais tinham comparecido ao palanque, e foi assim, de togas sobrepostas, que entraram na sala onde eu, acariciando a testa em torno dos olhos irremediavelmente despedaçados, continuava sentado na espreguiçadeira, imerso no maior desespero, na maior desolação que se possa imaginar. Meus dois mestres estavam profundamente perturbados. Não com minha cegueira, mas com a ressurreição de Sinésio. De fato, a nossa situação diante da família de meu padrinho levava a isso. Eu, parente, agregado e protegido, era mais velho do que Arezio somente três anos, e treze e mais do que meu sobrinho e primo Sinésio. Eu, Clemente e Samuel tínhamos morado muito tempo na onça malhada, na casa do velho rei degolado, Dom Pedro e Sebastião. Clemente e Samuel, porém, eram bastante mais velhos, de modo que tinham assistido, já como adultos, ao nascimento de Arezio e Sinésio, assim como ao do outro filho de meu padrinho, o Bastardo Silvestre. Tinham sido, mesmo, como que os preceptores e pedagogos nossos, meu e, mais especialmente, dos três príncipes, Arezio, o Proscrito, Silvestre, o Bastardo, e Sinésio, o Alumioso. Até aquele dia, ambos tinham como certa morte de Sinésio. Agora, de repente, daquela maneira miraculosa, aparecia Mansebo ressuscitado, para reivindicar seus direitos à herança e à vingança do pai. Sim, porque essa era a opinião unânime do povo. Chegar o justiceiro, o vingador esperado. O fato é que, talvez por causa disso, nem Samuel nem Clemente se dignaram dar importância à minha cegueira. Talvez fosse por causa da inumanidade que caracteriza sempre os grandes homens, que não costumam descer de suas altas preocupações para dar importância a coisas de pouca monta como a simples desgraça individual de um ser humano. Talvez fosse porque nunca me levavam realmente a sério, considerando-me um ex-discípulo que, para vergonha sua, tinha se tornado apenas um charadista e decifrador, indigno das preocupações e da compaixão deles. Mas, será que eles perceberam, logo, que o senhor estava cego? Indagou o corrigidor, perceberam, senhor corrigidor. A princípio, imaginei que Lino não dissera nada e eles ignoravam o fato, apesar de que, como eu vinha a saber depois, o cantador Caolho dera com a língua nos dentes, inclusive na rua, onde a notícia logo se espalhou no meio do povo, como uma faísca elétrica. Mas, além disso, Lino tinha contado tudo diretamente aos dois. Mesmo assim, quando eles entraram na sala, ignoraram minha catástrofe. Dirigiram-se a mim, mas foi para continuar a conversa que Lino interrompera e para comentar o estranho caso da ressurreição de Sinésio, com as profecias e tudo. O mais animado era Clemente. Samuel, apesar de todos os esforços que fazia para esconder isso, estava inquieto com a possibilidade de aquilo ser, mesmo, uma coluna comunista. Se assim for, dizia ele, isso significará o meu fuzilamento sumário pela canalha. As dúvidas, porém, permaneciam de parte a parte. A esquerda também estava inquieta, porque Clemente, por sua vez, não estava ainda muito seguro sobre a verdadeira orientação ideológica daquele estranho grupo de ciganos. Notei, mesmo, que meus dois mestres estavam se tratando mutuamente com grande cortesia, o que absolutamente não era comum. Depois é que eu entenderia o motivo disso. Tinham feito uma espécie de pacto de garantia mútua. Se a coluna fosse da esquerda, como pensava o comendador Basílio Monteiro, Clemente protegeria e esconderia Samuel, que faria o mesmo com o rival, caso o grupo de Luís do Triângulo e do Cigano se revelasse como o da direita. Eu, vendo que eles, absolutamente, não tomavam conhecimento da minha desgraça, arrisquei timidamente, na primeira pausa, uma informação e uma queixa a respeito da catástrofe trágica que introduzira a cigueira entre os inquilinos de meus olhos, entre as minhas paixões malévolas, entre as vicissitudes da minha atribulada existência. Os dois mal conseguiram fingir um interesse distraído pelo fato. Samuel veio logo com as literaturas direitistas dele, para me consolar, olhe, quaderna, disse ele, sério, isso que, à primeira vista, parece uma desgraça, pode até ser uma coisa benéfica, pelo menos para você, que deseja ser um poeta épico e fazedor de romances, como nos confessou hoje. Aliás, só lhe dou essas informações porque minhas ideias são outras e o fato de você fazer um romance não me causa prejuízo nenhum. Já lhe disse que, na minha opinião, a obra da raça brasileira será um livro de poemas cifrados, um livro que só um poeta, aqui, é capaz de fazer, disse ele, com um tom presunçoso que me irritou ainda mais. E acrescentou, mas você tem outro pensamento, acha que deve escrever algo no gênero épico? Pois siga esse caminho. Dou-lhe, de graça, uma conselho. Por que você não escreve uma espécie de romance brasileiro e medieval de cavalaria, parecido com os do genial escritor pernambucano de pesqueira, Zeferino Galvão, e aproveitando para isso a crônica da família Garcia Barreto? Você deveria partir não de seu padrinho, mas da ressurreição maravilhosa desse rapaz do cavalo branco. Mesmo pertencendo a essa aristocracia bárbara, bastarda e corrompida do sertão, Sinésio é um barreto, um descendente, portanto, da ilustre estirpe pernambucana dos morgados do cabo. Assim, se você contar a história dele, pode reintegrar, nela, o Brasil em seu verdadeiro caminho, o caminho ibérico Flamengo. Note que o genial Zeferino Galvão, apesar de nunca ter saído de pesqueira, só escrevia seus romances com ação passada na Provença, dando, com isso, uma grande prova de fidelidade às raízes da nossa fidalga raça. Ele escreveu uma trilogia chamada Heloísa da Alemonte, composta de três obras geniais, A Corte de Provença, O Mosteiro de Ani e com acento Circunflexo Mês e A Guerra dos Camisardos. Na minha opinião, a obra da raça deve ser escrita em versos e por um poeta. Mas já que você deseja ser um épico, escolha, para escrever sobre o rapaz do cavalo branco, um romance de cavalaria, ibérico Flamengo e brasileiro, como os de Zeferino Galvão, ou mesmo, de certa forma, como os desse romancista para adolescentes, José de Alencar, que você tanto admira, com seus gostos de leitor de amonaques. Na mesma hora, Sr. Corregidor, Clemente começou a protestar, querendo levar Zeferino Galvão no ridículo, atrevimento do qual só recuou quando soube que o grande escritor da Vila de Pesqueira tinha sido membro do Instituto Arqueológico de Pernambuco e era, portanto, um escritor acadêmico, consagrado e indiscutível. Mas, mesmo recuando nessa parte, continuou discordando de Samuel quanto ao resto, olhe, Samuel, disse ele, não quero ser indelicado com você, principalmente tendo nosso pacto em vista. Mas discordo de uma porção de coisas, aí no que você disse? Em primeiro lugar, a obra da raça brasileira tem de ser um livro filosófico revolucionário, escrito em prose por um filósofo, um homem mergulhado pelo sangue e pela cultura na realidade social do nosso país. Mas, mesmo que a obra da raça devesse ser épica, como pensa a quaderna, não poderia, de modo nenhum, ser um ridículo romance de cavalaria ibérico Flamengo. Deveria ser, sim, um romance picaresco, satírico e popular, como já provei hoje pela manhã. Um romance sem herói individual, coisa ultrapassada e reacionária, e cujo personagem fosse um homem-povo, um símbolo da fome e da miséria, enfrentando os poderosos pela astúcia, errante e mal andante pelas estradas sertanejas. Esse Zeferino Galvão, genial como fosse, era um traidor do Brasil, de jeito nenhum, clemente, desculpe o que lhe digo, tornou Samuel, sempre procurando ser delicado, por causa do pacto, Acho perfeitamente legítimo que um escritor brasileiro, desgostoso com os plebeísmos e misturas que corromperam o início fidalgo da nossa raça, escreva sobre outro tempo e outro lugar, como fazia Zeferino Galvão com a Provença do século XVII. Que culpa tinha esse pernambucano ilustre de que a realidade atual do Brasil não esteja à altura dos nossos sonhos de poetas fidalgos? Acho que essa escolha de Zeferino Galvão é até uma prova de bom gosto, porque, quando a gente deixa de lado a realidade masquinha e vulgar, pode exilar das nossas obras a vida grosseira e manchada, deixando lugar somente para a imaginação, a legenda e o sonho. Veja, Samuel, objetou clemente, entenda que minha crítica não é feita por Zeferino Galvão ter saído das fronteiras convencionais do Brasil, não, o que eu critico é que, ao sair dessas fronteiras, ele não tenha seguido o caminho moro e etiópico, caminho que, este sim, reconduziria o Brasil às suas verdadeiras raízes. Nada disso, insistiu Samuel, Zeferino Galvão só não acertou inteiramente porque, ao deixar essa terra de cafres e gaforinhas em que se tornou o Brasil, escolheu Provença, terra que, sendo ainda meio ibérica, e ainda meio morena. Gente moreno ibérica, já nos bastam o sangue português e o espanhol, que vieram a princípio, mas que, depois, com a negralhada que se meteu, foram se perdendo e abastardando. O que é necessário agora, para recuperarmos o sangue da raça, é um bom contingente de sangue nódico, para fundir assim, no nobre cadinho brasileiro, a raça de fidalgos brasileiros dos nossos sonhos. O corregedor interrompeu, observando, noto, Dom Pedro de Nisquaderna, que havia certa semelhança de ideias e de palavras entre o doutor Samuel e Gustavo Moraes, é verdade, senhor corregedor. Para ser justo, devo dizer que Samuel já tinha muitas dessas ideias. Mas depois que Plínio Salgado passou aqui, no sertão do Cariri, e principalmente depois que Gustavo Moraes veio do Recife para cá, essas ideias receberam um grande impulso e uma nova formulação. Havia, aqui na Paraíba, no grupo do jornal A União, três escritores que influenciavam Samuel nessas fidalguias ibéricas, isso antes do integralismo. Eram Carlos Dias Fernandes, Eldes Barros e Ademar Vidal. Pois foi na linha de tudo isso que lhe concluiu, naquele dia, dizendo, Zeferino Galvão, a meu ver, deveria ter escolhido a Flandres, ou talvez, melhor, a Borgonha, que, ficando ao meio caminho entre a Iberia e a Flandres, e tendo tido um mestiço de nórdico português, Carlos, o temerário, como seu último duque, serviria melhor para escutar os ritmos do sangue da nossa raça.